Pergunta. Supondo-se que esses espíritos das sombras pudessem conhecer a realidade venturosa dos planos superiores, eles não se decidiriam, por ventura, a abandonar essas comunidades diabólicas, diante do encanto da angelitude e vislumbrando sua futura felicidade. Não seriam capazes de se converter ao bem? Atenagildo, seus próprios encarnados, que nos intervalos das reencarnações já entreviram as primícias do paraíso e naturalmente reconhecem que o Evangelho do Cristo é a única salvação para o homem, ainda persistem nos vícios e nas paixões destruidoras, guerreando-se em combates sangrentos por uma paz erigida à base de homicídios. Não creio que a inesperada revelação do céu possa converter ao bem as orgulhosas comunidades trevas. As trevas, na realidade, originam-se principalmente na intimidade do espírito subvertido e, só depois do processo compulsório da dor e do sofrimento purificadores, é que então realmente se rompem os grilhões da animalidade inferior e se favorece a eclosão da luz, como divino combustível que alimenta a ascensão angélica. Capítulo 23 Charcos de fluidos nocivos no astral inferior Pergunta Em vossas comunicações, costumais aludir frequentemente ao fato de fluidos perniciosos e emanações mentais da humanidade terrena formarem a atmosfera perniciosa no astral? Como poderemos compreender esse fato, dentro da nossa capacidade humana? A Tanagildo, as emanações mentais, a que vos referisteis na vossa pergunta, são constituídas de figuras ou de manchas vivas, de aspecto gelatinoso. Às vezes, muitos se assemelham à finíssima parafina viscosa, de um colorido escuro e sujo, agitando-se sob o impulso da mente que as criou. Elas são providas de movimentos súbitos, larvais ou ofídicos, como se fossem agitadas por deslocamento de ar. Por vezes são de formas grotescas, iguais a minúsculos morcegos ou pequeninos polvos de tentáculos finíssimos e movimentos vermiformes. Depois de criadas pela mente enfermiça, elas procuram polos simpáticos, onde tentam fixar-se definitivamente, nas condições de vida parasitária. Mas não tardam em ser atraídas por outras criaturas que pensam na mesma faixa vibratória desregrada. Então se encorpam, criam ânimo novo e se ajustam ao halo mental dos seres imprudentes que as atraem, para em seguida cicatarem maior produção de substância igual, das quais procuram nutrir-se para a continuidade de uma vida efêmera e execrável. Algumas vezes em que pude pescrutar o halo mental de certas criaturas desregradas, através do meu poder psíquico-visual, tive a mesma impressão que teria um laboratologista que se utilizasse do microscópio e investigasse a gota d'água trazida do pântano. Ali se moviam as mais indescritíveis formas de larvas, lampreias, elementais ou amebas fluídicas, que haviam sido produzidas pelos pensamentos impuros e pelos detestáveis sentimentos das almas delinquentes. Pergunta. Podeis nos esclarecer melhor qual motivo por que a natureza dos reservatórios de substâncias deletérias mentais servem de atração para aves, animais e répteis do astral inferior? A Tanagildo, trata-se de zonas densas para onde se canalizam mais diretamente as energias subversivas, em suas formas elementais, quando ainda possuem grande vitalidade. Sendo de configurações repelentes, chegam a provocar a voracidade das feras e das aves astrais. Embora a natureza do baixo astral guarde uma semelhança geral entre si, usamos certa nomenclatura para melhor distingui-las e situar algumas diferenças de importância entre elas, para nossos estudos. Assim como nomeais vales, brutões, encostas, coxilhas, vargens ou desfiladeiros, embora sejam configurações do mesmo solo. Nesses reservatórios se recolhem o lixo e os detritos mentais e emotivos que subejam na atmosfera terrena, pois, em face da baixa vibração do meio, os produtos do pensamento e das paixões aviltantes dos encarnados precipitam-se nesses vales sombrios e densos. Em torno das regiões onde se aglomeram os habitantes de um país, ou mesmo de uma cidade ou lugarejo, também se formam zonas atrativas, do astral inferior, congregando-se nelas as substâncias consumidas no uso e abuso das paixões e dos pensamentos deploráveis, que se transformam em reservatórios astralinos ou então em charcos pestilenciais. E, conforme a paixão predominante na coletividade, esses reservatórios assemelham-se a águas estagnadas, onde proliferam germes nocivos e se criam formas parasitárias, grotescas e coleantes, que se alimentam das energias pervertidas e ofertadas pela mente encarnada. Daí provocarem a aproximação de tipos especiais de aves, animais, répteis ou outros seres astralinos que buscam a substância afim ao seu tipo e metabolismo, como acontece no clima mórbido do organismo físico, onde se desenvolvem os bacilos de coche, de ansen, ou os espiroquetas de chaldim, provocando surto de tuberculose, lepra e sífilis. E ainda a lei da atração, funcionando equitativamente no seu ritmo de simpatia. Se a água dos pântanos atrai as bactérias infecciosas é óbvio que o roseral florido se torna o ninho de borboletas e beija-flores. Pergunta. Tem desfeito referência a cores e alas dos espíritos ao tratar-des de emanações mentais nocivas? Poderias nos explicar melhor o que vem a ser isso? A Tana Gildo, a que se distinguir entre cores luminosas e cores turvas, cores claras e cores escuras. Se vos fosse possível conhecer o halo mental de um espírito do que late de Francisco de Assis ou de Buda notareis que a luz poderosa que deles emanava era capaz de destruir e carbonizar qualquer expressão deletéria ou pensamento forma inferior, que porventura tentasse se infiltrar em suas mentes buscando alimento mórbido ou vida parasitária. É por isso que os espíritos maldosos, sediados no astral inferior ficam apavorados diante da luz fulgurante dos espíritos angélicos, pois essa luz põe a descoberta o epiderme dos primeiros, crestada pelas aderências e substâncias nocivas que foram ali petrificadas sob o descontrole mental e perversão emotiva. A lenda sempre configura Satanás acovardado diante da luz de Miguel Arcanjo, porque esta flamejante descobre todos os pensamentos deletérios do espírito inferior. A própria ideia do inferno tem o seu fundamento na purificação pela luz, significada na purificação pelo fogo, e deve ter nascido dos sofrimentos periódicos que são provocados pela intervenção dos técnicos siderais, quando lançam chamas etéricas sobre os vales e abismos purgatórios, a fim de proceder à desintegração profilática das substâncias venenosas que tornam o ambiente demasiadamente pestilento e cerceiam o próprio progresso da vida astral. Talvez ainda aguardeis em vossa retina espiritual o quadro horroroso dessa purgação dolorosa, porém indispensável, a que já vos submetestes a lures, quando também engrossáveis a fileira dos rebeldes contra os princípios do bem. Daí, pois, a grande significação do fundo luminoso nos alos mentais e nas auras dos espíritos. Não vos posso descrever a infinidade de matizes coloridos que existem de um extremo a outro na escala cromática sideral, nem tampouco explicar todas as cores que se produzem nas emanações deletérias, oriundas das paixões e dos pensamentos desvirtuados do ser humano, porque não encontro vocábulos para isso no cérebro do médium que me serve. Pergunta. Mas podeis nos descrever, embora de um modo geral, as principais cores produzidas pelas faltas mais comuns, do humanidade? Atenagildo, já que insistis, tentarei-vos dar uma rápida noção sobre o que indagais, descrevendo apenas as tonalidades principais da aura humana, tendo por base as cores que conheceis. A maioria dos prevaricadores religiosos que traem os seus votos ou se desviam de suas responsabilidades espirituais possuem na aura um fundo azul sujo. A malignidade e a crueza, quando chegam às raias da impredade, costumam se denunciar por vastas nódoas nigérrimas, salpicadas de vermelho sangue. A licenciosidade, a luxúria e o desvirtuamento sexual fazem brotar na aura do indivíduo matizes de sangue sujo, por vezes cor de salmão ou rosa escuro tisnado por uma foligem arrocheada, que os teosofistas conhecem como sendo a combinação colorida da paixão amorosa degradada. Sempre tenho identificado a avareza por um verde ardós e o egoísmo pelos matizes pardos, enquanto a cólera, a raiva, o ódio, se projetam em tom escalata, como vivíssimo incêndio que, à distância, se amaldura de um negro fumarento. Os sentimentos pessimistas também se revelam em cores mórbidas, pois, enquanto o medo inunda a aura humana de um amarelo cadavérico, a melancolia e a tristeza produzem manchas violáceas e tons de um roxo escuro. Ofereço-vos apenas um rápido bosquejo do assunto, visto que a maioria das cores classificadas no astral não possuem matizes equivalentes na ciência e na visão terrenas. Pergunta. Desejaríamos saber se os charcos de fluidos pesados e agressivos do astral inferior são lugares a drede preparados para expiações por parte de espíritos rebeldes. Atena Gildo, até hoje não me corista que os técnicos espirituais hajam criado lugares especiais para a mortificação das almas degradadas, o que tenho comprovado é a existência de zonas fluídicas, aproximadas da Terra, que sofrem com mais violência o efeito dos pensamentos desregrados dos encarnados. Nessas zonas acumulam-se energias astrais inferiores e profundamente absorventes e que, a minha visão espiritual, se apresentam na forma de lagos densos, acinzentados, lodosos e móveis, com um aspecto de estranha irascibilidade. Os infelizes que se situam nessas regiões não foram encaminhados para elas por ordens superiores, mas devido a uma atração natural, justa e até muitíssimo útil, pois esses vales de lama astral se constituem de substâncias corrosivas e repugnantes, mas se tornam verdadeiras estações terapêuticas e de profundo benefício para as almas corrompidas. Vim a saber que o lodo nauseante e insuportável, que provoca pavorosos sofrimentos nos espíritos delinquentes, também possui a louvável propriedade de absorver-lhes os venenos mais compactos, que se lhes incrustam no perispírito e que foram gerados devido à invigilância e o descaso para com os princípios salutares do Evangelho de Jesus. Pergunta, podeis recorrer à comparação dessa terapêutica com a usada no nosso mundo, a fim de melhor compreendermos essa expiação que cura? Atenagildo, posso comparar a propriedade curativa dessa espântanos ou charcos com certos recursos, nem sempre agradáveis, de que lançais mão na terra, para cura de enfermidades graves ou socorros de emergência? Quantas vezes não vos sujeitais a incômodos suadores para desintoxiação e equilíbrio térmico do corpo, enquanto doutras vezes tendes de ingerir purgativos desagradáveis ou receber cauterizações e choques elétricos, para o retorno da saúde e o reajustamento do sistema nervoso? No astral, a morbose da alma também exige curativos e intervenções por vezes doloridas e até impiedosas, mas se trata da única maneira prática e científica de se poder remover a causa maligna da enfermidade espiritual, sob o regime da própria lei de correspondência vibratória, em que os semelhantes atraem os semelhantes? Pergunta, supondo-se que essas almas não pudessem ser submetidas à ação desses pântanos, quais seriam para elas as prováveis e resultantes consequências? Atena Gildo, suceder-lhes e o mesmo que deveria ocorrer convosco no caso de possuir desdolorosos tumores pelo corpo, cujo alívio dependesse de urgente intervenção cirúrgica, para drenar a carga infecciosa, mas que vos fosse negada? Sem dúvida, teríais que sofrer incessantemente, e mais cedo ou mais tarde seríais então obrigados a vos submeter à implacável e mais grave intervenção médica. O mais sensato, portanto, seria opinardes pela intervenção dolorosa e não pelo prolongamento indefinido do sofrimento. Se os espíritos intoxiados pelos venenos deletérios, produzidos pela mente desgovernada, ficassem dispensados dessa espanta nos curadores, teriam devagar enlouquecidos, por dezenas ou centenas de anos, sem qualquer alívio ou progresso. As toxinas que se produzem no exercício do psiquismo desregrado circulariam continuamente pela organização do perispírito, lembrando o efeito de um fogo líquido a percorrer as veias humanas. Os charcos do astral inferior significam utilíssimas câmaras de esgotamento de substâncias deletérias, pois absorvem do perispírito todo o seu morbo terrível, que é produto do desregramento de espírito no trato com mundos físicos. Pergunta. Esses espíritos delinquentes são encaminhados diretamente para as zonas dos charcos, à semelhança do que ocorre conosco no mundo físico, quando se providencia a hospitalização de enfermos. Atenagildo, dá-se o contrário, visto que são atraídos naturalmente e não levados para essas zonas abismais e pantanosas, obedecendo ao princípio muito conhecido no mundo físico como sendo a lei dos pesos específicos. Não há necessidade de um serviço técnico especial, para transportar essas almas subvertidas às regiões com que elas se sintonizam por efeito natural da simpatia magnética dos seus perispíritos. Assim como, devido à existência do elo magnético, se processa a atração da limalha pelo imã. Quando os espíritos encarnados preferem se atolar nas paixões e nos vícios degradantes, já são futuros inquilinos dos charcos astrais, pois o corpo físico é apenas a barreira que os protege provisoriamente, mas que não pode neutralizar o elo de simpatia magnética já existente para com a região inferior. Sob a mesma lei vibratória, aqueles cuja vida na Terra se torna um hino de beleza e ternura já estão intimamente ligados pelo magnetismo elevado e sutil, que os impede de sintonizarem com os charcos nauseantes e ainda os afiniza às regiões de alta espiritualidade. Pergunta, qual a ideia que poderíamos fazer dessas toxinas ou cargas infecciosas que existem no perispírito daqueles que se desregram no mundo físico? Atena Gildo, o homem comum ignora que o seu envoltório de carne é apenas a materialização grosseira do seu próprio molde perispiritual e que presiste ao nascimento físico. Embora seja de matéria mais sutil e plástica, é o verdadeiro sistema energético que realmente obedece ao comando direto do espírito, usando de um exemplo simples, em que a viatura, o cavalo e o condutor simbolizam respectivamente o espírito, a energia e a matéria. Em outros termos, o cocheiro representa o espírito, o cavalo a energia ou o perispírito, e a viatura o corpo físico. Quando o cocheiro pretende movimentar o carro, não é a este que ele chicoteia para fazê-lo mover-se, porém fustiga o cavalo, que é o que realmente move o veículo. Da mesma forma, quando o espírito aciona o seu corpo, não o faz diretamente no seu sistema nervoso cerebral ou muscular, mas atua primeiramente no perispírito, que é o intermediário energético ou mediador entre os dois planos. O qual, ao receber o impacto direto do pensamento ou da vontade da alma, reproduz essa ordem movendo o conjunto de carne e nervos. O espírito projeta a sua ordem mental diretamente sobre o seu veículo mais próximo que, neste caso, é o perispírito interposto entre ele e o corpo físico. O pensamento, como criação dinâmica, encontra no perispírito seu fiel transmissor para o organismo carnal. Este, por sua vez, é apenas um enorme agregado de entidades microscópicas, vivas, que se movem ativamente sob o influxo da mente, que a sustenta coesas. A alma vive saturada de elementos eletromagnéticos, que ela mesma produz, os quais variam tanto em peso como em intensidade, podendo se tornar benéficos ou maléficos, conforme sejam os sentimentos e expensamentos produzidos pela natureza do espírito diretor. Em consequência, o espírito é sempre um mundo em incessante intercâmbio de forças imponderáveis. Ele atrai e repele forças benéficas ou maléficas, alimenta ou aniquila criações mentais de outros seres, acelera o seu campo mental elevando-o ao nível das inteligências superiores, ou então o abaixa vibratoriamente, atingindo os escaninhos escabrosos das almas enfermas e escravizadas ao magnetismo denso dos seus pensamentos daninhos e trevosos. A harmonia mental e o equilíbrio evangélico nutrem as energias benfeitoras do que circulam pelo perispírito, aumentando-lhe a luz e vitalidade, as quais, por força de sua alta vibração, também fluem para o meio exterior depois de utilizadas em nível mental superior. Mas, quando a alma se degrada na prática de atos aviltantes e exaure suas forças para alimentar a violência ou a crueldade, ocorre um abaixamento vibratório tão nefasto, que se poderia descrever como sendo uma carbonização das energias astrais em torno do seu corpo fluídico. No caso da harmonia mental, as energias circulantes representam um maná que nutre o espírito em sua dinâmica angélica, mas o desequilíbrio perturba as forças operantes e então surgem os resíduos cáusticos, que depois se depositam na delicadeza circulatória do perispírito, formando uma crosta ácida, coleante e viscosa, que corrói, sufoca e alucina. Eis, então, as toxinas que os pântanos depois absorvem no serviço rude da cura espiritual, e cujo processo resulta em atroz sofrimento para a alma, assim como, no benefício das intervenções cirúrgicas do vosso mundo, a dor está presente mas sem representar a punição, do enfermo. Pergunta. Existem regiões especiais para cada tipo de sofrimento. Atenagildo, embora a alma desencarnada possa se servir das energias e dos socorros que lhe vêm do exterior, o seu verdadeiro mundo é o produto exato dos seus pensamentos, sentimentos e desejos. No seio da vida cósmica, tudo se rege pela maravilhosa lei de atração, pois a afinidade ainda é o segredo da mecânica celeste, visto que aquilo que é amor entre os seres torna-se coesão entre os astros. Daí o motivo por que as criaturas se reúnem por simpatia entre si, tanto na aventura como no sofrimento ou na maldade. Os charcos pestilenciais do astral inferior são zonas de absorvência curativa, que limpam o perispírito da sujeira tóxica que se lhe apega devido à malignidade psíquica. O espírito vitimado por tais substâncias deletérias, além das dores atrozes e dos espasmos dantescos, que incessantemente o acicatam, ainda pode ficar privado da faculdade de se movimentar. Então se faz necessária a adrinação contínua dessa escória acumulada em demasia, produzida pela combustão das paixões aviutantes, do mesmo modo como se fosse preciso limpar o lodo das asas do passar o aflito para voar. Depois da desencarnação, verificamos surpresos que a mais sutil impressão mental do espírito, na carne, sempre gasta um quântum de energia que o se transfere para a consciência e vigília no mundo físico, e por isso a sutilização ou condensação do perispírito depende do uso superior ou inferior dessa energia. As almas se agrupam no astral inferior por afinidade de sentimentos. Lembram, por isso, a afinidade existente entre os malfeitores do mesmo tipo, tão comuns no mundo material, que formam grupos especializados para a prática de determinados crimes, Como há um padrão semelhante e uma disposição psicológica igual entre todos esses espíritos delinquentes, o que os obriga a se reunirem por afinidade, podereis considerar as regiões inferiores como divididas em vales, sob cuja jurisdição purgam os suicidas, os invejosos, os avarentos, os caluniadores, os hipócritas, os luxuriosos, os ciumentos e cruéis. Esses espíritos, além de se purgarem de seus males, evoluem nessa operação profilática porque, além da ação do meio absorvente, que os purifica, o karma os obriga a atritos entre si mesmos, para resgate dos mesmos delitos e colheita do que semearam. Pergunta, como poderiês nos descrever, por exemplo, o sofrimento dos avarentos, nesses charcos do astral inferior? Atenagildo, a massa fluídica muito densa, desses vales, a semelhança de uma tela cinematográfica, materializa com facilidade os quadros mentais projetados por seus infelizes moradores, fenômeno que os torna mais infortunados ainda. Desse modo, os avaros se digladiam em cruéis sortidas, porque reveiam na tela do meio em que atuam as imagens alucinadas de sua cupidez e avareza. O ouro, as moedas, as joias e os valores titulares do mundo transfiguram-se na lama nauseante ou nos detritos repugnantes que os cercam. Então esses espíritos torturados se debatem furiosamente no lodo repulsivo, tomadas de alienação, quais aves recém engaioladas, ante o desespero de terem sido despojados dos seus tesouros, revividos na loucura astral, que os conservam num cruciante pesadelo. Depois que passam as suas crises, muito parecidas às miragens enganadoras do deserto calcinante, sobrevêm-lhes, então, atrozes desenganos de natureza impressionante. Depois, desenganadas pela miragem das coisas vãs, terminam caindo na realidade e verificam, estarecidos, que as moedas cintilantes e as joias cobiçadas transformaram-se no lodo viscoso e nos repugnantes detritos dos vales em que se revolvem enalseados. Pergunta. Podemos pressupor que, após a desencarnação, a nossa visão poderá distinguir criaturas conhecidas nesses vales, se porventura lhe estiverem padecendo. Atena Gildo, não só podereis identificá-las em sua personalidade humana, como presenciar as suas mais acerbas aflições, mas, com isso, correreis o risco de captar as emanações pestilentas de suas auras profundamente intoxiadas. Sem dúvida, existe profunda diferença entre as emanações perfumadas, provindas da rosa fragrante, e as exudações repugnantes da carne apodrecida. Pelo que tem observado, acredita que nenhum heroísmo ou renúncia, no mundo físico, consegue suplantar a abnegação e o esforço incessante dos espíritos benfeitores, que deste lado baixam periodicamente aos charcos, a fim de libertar algumas almas vítimas de seladas diabólicas e já merecendo o socorro abençoado, ou então para aliviar o espantoso sofrimento dos mais aviltados. Pergunta. Não será indiscrição indagar de vós qual o vale de sofrimento que mais vos impressionou no mundo astral? Em seguida a vossa última desencarnação? Atena Gildo, embora a piedade já esteja morando em vossos corações, é certo que, no além, melhor vos ajustareis à compreensão da realidade benfeitora para com a mais dantesca expiação da alma. No mundo físico, a ignorância da vida espiritual nos torna excessivamente sentimentalistas, pois desesperamos diante de certas tragédias, infelicidades e catástrofes que, fundamentalmente, são processos eficientes de cura e aprimoramento do espírito enfermo. Devo esclarecer que, embora nas regiões pantanosas do astral inferior variem os aspectos de sofrimentos e intensidade dramática em cada vale de expiação, Na essência desses acontecimentos dolorosos o processo sempre faz convergirem os recursos para a cura psíquica e não corporal. Beneficiam-se, pois, tanto os avarentos, sob a sofrimento e as alucinações acata dos seus tesouros provisórios, como também os egoístas, isolados no mais indescritível silêncio. No amago de todas essas almas, a dolorosa retificação obrigatória é acelerado o processo que só tende para o objetivo da cura do espírito. Acresce que o serviço de socorro a que nos entregamos espontaneamente, em favor desses irmãos infelizes e vítimas de sua própria ignorância espiritual, nos condiciona psicologicamente à realidade benfeitora. Nos acontecimentos dantescos, assim como cirurgião terreno se acostuma, com o tempo, ao seu trabalho profissional, passando a executá-lo calmo e eficientemente, certo de que, apesar do sofrimento inevitável, o paciente sempre será beneficiado. Para melhor êxito nos nossos labores, somos obrigados a prestar auxílio a esses infelizes que vagam pelas regiões tormentosas do modo tal e não nos deixarmos dominar pelos compungimentos prejudiciais. Embora possamos nos apredar antes sofrimentos pavorosos, sabemos que a retificação exige urgência, pois, ao contrário, a índole maldosa desses sofredores lhes tomaria novamente o coração, levando-os a praticar outros desatinos e ainda a gerarem piores sofrimentos para o futuro. Pergunta, sob a vossa opinião atual, quais os delitos humanos que poderão causar maiores prejuízos ao espírito, quando desencarnar, criando-lhe situações as mais atrozes, para devida retificação espiritual? Atenagildo, é provável que a minha experiência pessoal não seja a mais credenciada para ferir valores no mundo astral. Porém duas situações horrorosas, nos charcos, impressionaram-me vigorosamente, devido aos estigmas que se gravam no perispírito do desencarnado. A do suicídio e a da nefanda profissão de fazedor de anjos, ou seja, a dos abortadores profissionais. São crimes que geram as mais pavorosas situações no mundo astral inferior, assim como estigmatizam terrivelmente o perispírito para as encarnações seguintes, pois em ambos os casos se trata de crime contra a vida. O suicida interrompe a sua existência, que devia aproveitar até o último segundo de vitalidade, visto que se valeu de uma oportunidade benfeitora para se encarnar, que poderia ser aproveitada por outro espírito também necessitado de nascer na carne. Aquele que se suicida revive no astral as cenas que desenrolou sobre si mesmo, na hora da tragédia, ao romper os canais de vitalidade astral que o mantinham em ligação com a vida do corpo físico, devendo sofrer de modo bárbaro e, comumente, até o instante exato em que deveria expirar de forma natural, na matéria, de acordo com o prazo previsto pelos ascendentes vitais do seu corpo físico. Os abortadores profissionais são os maiores inimigos da vida e os piores carrascos das almas que se afligem para reencarnar. É inimaginável a tortura do ser que perde a benção de um corpo que lhe destinavam para o seu progresso na matéria e esquecimento do remorso de suas culpas anteriores. Os infelizes especialistas do aborto mal sabem que estão depositando sobre os seus ombros um fardo dos mais horripilantes padecimentos, para sentirem seu peso depois que a morte os libertar do corpo físico. Separados do corpo carnal que ainda os protegia contra a investida direta de suas vítimas, depois sofrerão os mais pavorosos sofrimentos pela turba de almas que foi impedida de renascer, devido à prática nefanda do aborto profissional. Não encontro vocábulos para vos descrever o sinistro destino desses desgraçados. No além, depois da morte do corpo físico, nenhuma força consegue protegê-los. E os seus algozes, depois de lhes proporcionarem toda sorte de torturas e pavores, os deixam esfrangalhados, como trapos vivos. Na figura dos personagens da mais horripilante novela jamais criada pela imaginação enferma de um ponho ou filmão, não desejo torturar a mente do médium, nem impressionar-vos com outros quadros dantescos que então passam a viver no astral inferior esses transfugas da vida espiritual, depois de passarem pela terra como tenebrosas parcas ignorantes ou diplomadas que, por um misero punhado de moedas, cefam a vida na gestação materna. Os abortadores profissionais exterminam vidas que foram criadas por outros, por cujo motivo o prazo de sua expiação ninguém pode determinar, pois isso dependerá muitíssimo do tempo que os seus adversários resolvam torturá-los no além túmulo, até se darem por bem vingados. A linguagem humana não conseguiria descrever o que realmente sucede a esses espíritos infelizes que, depois de haverem curtido no charco purgatorial seu psiquismo envenenado pelos crimes da vida carnal, ainda deparam com as medonhas e ameaçaduras cataduras daqueles que lhes vigiam os mínimos atos e espreitam-lhes os mínimos pensamentos. Nenhuma réstia de luz os alcança porque, devido à natureza do lodo que lhes agrega a delicadeza do perispírito, precipitam-se naturalmente em regiões, impregnadas do mesmo magnetismo de que também são portadores. Mesmo a luz que é vontade angélica lhes projetasse das regiões superiores ser-lhes e a inóqua, em face da substância denegrida que lhes fica aderida ao corpo astral, Pergunta, qual a natureza do sofrimento desses espíritos fazedores de anjos ou profissionais de aborto, quando se situam nos charcos purgatórias? Atena Gildo, eu os tenho visto na mais horripilante situação de miséria e estigma espiritual, a que foram condenados pela sua própria tarefa nefanda de extinguir vidas humanas em sua fase embrionária. São adversários da vida, que passaram pelo mundo físico nas figuras de médicos, enfermeiros, parteiras ou charlatães, a destruir tenros corpos concepcionados para a encarnação de almas aflitas, do espaço. Tais espíritos assumem no astral aspectos inexpressivos e deformados, espécie de massas gelatinosas e teratológicas que se arrastam por um solo negro e viscoso, deixando os sulcos e se movendo dificultosamente na forma de larvas humanas. Apenas se lhes percebe, no olhar apagado e nos esforços espasmódicos para se moverem, uma resta de chama da mesma vida que tantos subestimaram, exceto a fisionomia torturada, que lhes dá um aspecto bovino e apalermado. O restante dos seus corpos não apresenta a forma humana conhecida. Lembram mais um verme gigante que se arrasta no solo entre cruciantes esforços, tentando se desenvolver ou se libertar da viscosa armadura que o prende. O olhar percociente de um obstetra terreno verificaria, estarecido, que essas infelizes criaturas estigmatizadas pelo horroroso ofício de destruir a vida em gestação reproduzem, no astral inferior, a forma viva e ampliada de gigantesco feto, encimada por uma cabeça humana deformada. Pergunta. E quando esses espíritos se reencarnarem novamente, na Terra, apresentarão porventura estigmas deformantes na sua forma física? A Tanagildo, eles não poderão se furtar à imposição de reproduzir na matéria terrestre algo das deformações neles estereotipadas no astral pelo poder da mente subvertida e aviltada na prática ignóbil ao que se entregaram. Nascerão em corpos constituídos de carnes moles e gelatinosas, como verdadeiros trapos vivos, com um sistema nervoso completamente atrofiado pela força negativa da própria mente que tanto combateu a vida nascente. Passarão a existência tirados em cestos, caixotes, ou mesmo em berços ricos, com as fisionomias marcadas por um ar idiota, mas parecerão retratos inacabados, como se lhes houvesse faltado o último impulso da vida no derradeiro momento de tomarem a forma humana. Quantas vezes não os encontrais amontoados, como fardos vivos que tanto despertam em vós sentimentos de piedade como também certa repulsa instintiva, por pressentir desalir a alma que no passado empregou todos os seus esforços e conhecimentos para desempenhar o trabalho nefando de seccionar o fluxo de vidas humanas? Pergunta. E qual o tempo de permanência dessas almas delinquentes nos charcos depuradores? Atena Gildo, as almas vítimas dos seus desejos impuros, pensamentos torpes e paixões aviltantes, permanecerão num sofrimento tão longo e acerbo, quanto sejam o tempo e o vigor necessários para se drenar a energia repugnante que lhes aderiu ao perispírito. Uma certa parte poderá ser escoada nos charcos e nas regiões abismais inferiores, como vos expliquei, enquanto a outra parte poderá ser aliviada pelos técnicos benfeitores. Assim que a alma fizer jus à assistência espiritual, inúmeros estabelecimentos hospitalares e núcleos de socorro, existentes nas adjacências das regiões astralinas inferiores, servem devotadamente a todo espírito que deseje se renovar e ingressar nas hostes dos servidores do bem. Algumas almas, embora ainda não se encontrem libertas de suas terríveis aderências perispirituais, aceitam tarefas sacrificiais de socorro a companheiros em piores situações, de cujo esforço e abnegação cria-se-lhe o merecimento de alívio e de assistência do plano mais alto. Capítulo 24 Aves e animais do astral inferior Pergunta Quando nos descrevestes o panorama do astral inferior, fizestes ligeira referência à existência, ali, de aves e animais. Tratando-se de assunto que nos parece interessante, gostaríamos que nos explicasseis o tipo ou aparência dessas aves ou animais. Com a plumagem nigérrimi de uma tonalidade parecida à terra preta e umedecida, difere da espécie dos urubus que conheci no Brasil, Porque é um tipo de ave que emite gritos de tal estridência, que nos fazem pensar que um vigoroso gigante vive erguendo enorme malho de ferro e a bater brutalmente em trilhos de aço suspensos sobre a região sombria. São gritos selvagens e penetrantes. Os mentores de nossa metrópole pretendem transmitir futuramente para a terra algo dos estudos astrográficos que estão sendo empreendidos por diversos técnicos. A fim de melhor prepararem os encarnados para o conhecimento das formas exatas do mundo astral, mesmo quando ainda se encontrem no mundo material. Embora se trate de paisagem inóspita e que infunde temor, torna-se preciso que o homem encarnado conheça esse mundo astral. Em lugar de se singir exclusivamente à leitura de fantasias dos escritores ficcionistas que, embora se aproximem da realidade impressionante, não sabem traçar roteiros benéficos nem semeiam esperanças para as almas apavoradas. Pergunta. Qual o tipo de animal que mais comumente tem desencontrado nessas regiões inferiores? Atenagildo. Nas muitas excursões que tenho feito as regiões subcrostais, não só do Brasil como também da Ásia e parte da África, O tipo de animal que mais me chamou a atenção foi uma espécie de caprino gigantesco, tipo de cabra montês, muito comum nos Alpes suíços e também conhecidíssimo nas montanhas asiáticas e africanas, cujas pernas dianteiras são mais curtas do que as traseiras, enquanto possui conos longos, muito fortes e curvados acentuadamente para trás. Vi esses animais em pequenos grupos, com um aspecto terrivelmente ameaçador, e havia até fulgores diabólicos e sinistros nos seus olhos escuríssimos. Eram monstruosos, peludos, de cor sépia, e possuíam compridas barbas que lhes criam queixo abaixo, como um grande maço de estopa desfiada e cor de lama. Deslocam o ar, em torno, quando se movem aos saltos bruscos, e deixam a mesma sensação de temor às demais espécies da redondeza. Exalam um odor sufocante, que repugna e enjoa, exigindo hergúleos esforços para qualquer criatura poder se manter por algum tempo na proximidade de tais animais de aura tão repulsiva. Não pude compreender o motivo por que, diante desses caprinos horríveis, senti no meu organismo a impressão de brutal cinismo e deboche. Para os desencarnados que ainda desconhecem as tramas e a plasticidade da substância astral inferior, é muito fácil confundirem esses caprinos com certa falange de espíritos malfeitores e desregrados. Das sombras, que se aproveitam da fraqueza ideoplástica dos religiosos falecidos, que temem o inferno e Satanás, para comporem cenas de tal monta a fersenina, que não me é permitido sequer descrevê-las por alto, nestas comunicações. Aliás, nulo informaram os mentores da nossa metrópole a degradação máxima do sexo sempre favorece a estereotipação, nas criaturas, de estigmas muito semelhantes aos daqueles caprinos, cujos movimentos sempre traem mórbidas e detestáveis expressões obscenas. Finalmente, pude comprovar que as lendas ou as fantasias mais absurdas, criadas no mundo físico, se fundamentam nessas figuras horrendas que, depois de desencarnados, encontramos palpitantes de vida nas regiões do astral inferior. Talvez dominado por tais impressões dantescas é que o homem terreno costuma pintar o diabo com pés de cabra e chifres de bode. Pergunta. Justifica-se a existência de aves sinistras no astral inferior? A tanagildo seria o caso de indagardes. Também, por que motivo existiram as espécies antídiluvianas e os monstruosos dragões, dos quais o crocodilo é apagado à reminiscência? Ou, então, por que existem as moscas, os pernilongos ou os micróbios? Para mim, que não tenho preocupação de solver problemas criados por Deus e que escapam à minha visão comum, as formas exteriores são de pouca importância, pois o que nos deve interessar bastante são os objetivos a que nos conduz à inteligência espiritual que nos impulsiona do interior. Só no mundo espiritual é que logramos entender o esforço técnico da espiritualidade. Quando efetua incessantes ensaios, alguns até assustadores, como no caso dos animais pré-históricos, a fim de se originarem as espécies menores e cada vez mais progressistas. No além existem formas excêntricas que ainda aguardam época apropriada para se materializarem na crosta terráquea ou noutros orbes mais primitivos, assim como outros tipos exóticos que, no entanto, os compêndios humanos consideram extintos na Terra. Se tentar desexaminar todas as espécies animais da Terra e quiser desjustificar a sua existência, também é vez de perguntar por que existem o jacaré, o rinoceronte, o hipopótamo ou a sucuri. Aparentemente, não se justifica a existência desses animais, porque o homem só considera útil aquele que lhe fornece um bom bife, um churrasco no espetão e o couro para as bolsas, sapatos e outras coisas do seu uso pessoal. A tartaruga não parecia ser útil à humanidade terrena, mas o homem descobriu nela ótimas qualidades que, depois, terminaram elevando-a à categoria de coisa excelente criada por Deus, pois ela lhe fornece ovos e também uma apreciável sopa requintada. Nos restaurantes mais elegantes da cidade, o crocodilo que, até ao século fim do, não passava de feroz saúrio inútil, reabilitou-se ultimamente, quando se pôde verificar a importância do seu couro para a feliz combinação da bolsa com o sapato e outras exigências do epicurístico capricho feminino. Ainda existem muitos outros animais tidos por inúteis e ferozes, tais como o tigre, o leão ou o lobo, que o homem destrói, a ferro e fogo, porque não possuem carne apropriada à delicadeza do paladar humano. As aves do mundo astral, que também parecem inúteis e ignóbeis à vossa compreensão humana, obviamente atendem a salutares objetivos ditados por Deus e que nós ignoramos. Pergunta. Então se poderá atribuir alguma função ou predicados úteis a essas aves monstruosas do astral interior? Atenagildo, aqui, a lei ainda é a mesma que rege os fenômenos da descida da energia e a sua consequente materialização aí no mundo físico. Embora variem os planos vibratórios, a lei permanece imutável e original no seu determinismo criador. As coisas se transformam, aperfeiçoam e evoluem ou, então, se petrificam e estacionam no tempo. O astral inferior é imensurável cadinho de forças agressivas e de formas em contínua ebulição renovadora, mas se assemelhando a um rústico e vigoroso laboratório situado exatamente no limiar da vida física e da existência angélica. Esse mundo selvático e prende forças prepara os elementos e as formas originais para descerem ao berço primário da vida terrena. Assim como, depois, Breni purifica os tóxicos mentais e psíquicos dos desencarnados enfermos, ajudando-os a se elevarem para as esferas mais formosas. É também a alfaiataria que costura as formas carnais para os espíritos que descem à matéria. Assim como, no seu retorno desencarnatório, funciona como um tanque que lava e passa os seus trajes sujos. Algumas situações demasiadamente pavorosas, de retificações espirituais, lembram o efeito do nitrato de prata quando usado para cauterizações das chagas físicas. Essas espécies gigantescas, que voejam sinistramente entre a vegetação apavorante das regiões do astral inferior, cumprem a tétrica tarefa de transformadores vivos de energias deletérias do meio tão nocivo, aquilo que os espíritos do Senhor teriam que executar sob o mais lúgubre e heróico sacrifício. Essas monstruosas aves e outros tipos de animais extravagantes executam a contento, deglutindo todas as formas de elementais perigosos e daninhos, que se produzem nas mentes enfermas e diabólicas. No mundo físico, a minhoca, o sapo, a lagarta e principalmente o urubu, são valiosos cooperadores da lavoura, propagam as sementeiras e destroem as substâncias corrompidas, saneando o ambiente da vida humana. O astral inferior que rodeia a atmosfera terráquea, como já vos lembrei, é um vasto reservatório de detritos mentais criados pela invigilância da humanidade encarnada, em perigosas simbiosos com os gênios das trevas. Graças às aves e aos monstros que também vivem nessa tormentosa moradia, essas criações mentais nocivas são incessantemente devoradas, tornando-se possível, então, manter o equilíbrio necessário para o prosseguimento da vida astralina e a manutenção vital e instintiva da vida física. Pergunta. Quando penetrastes no astral inferior, já sabias quais eram as funções dessas aves tenebrosas? Poderíamos conhecer quais as vossas primeiras impressões diante desse acontecimento? Atenagildo, de princípio, estremeci, surpreso, diante desses monstros, cujo voo vampiresco aterraria o homem mais corajoso e desafiaria a mais experimentada e fleugmática visão humana. Indaguei de mim mesmo o motivo da existência dessas aves e a razão de suas horríveis formas, que bem podiam imitar as figuras de todas as estampas tenebrosas da Terra. Eu não tinha dúvida de que tratava de aves destinadas a um cenário infernal, cuja espantosa voracidade fazia desaparecer instantaneamente tudo que lhe caía à frente, mas ainda ignorava sua benéfica função de gigantescos transformadores da vida nociva inferior quando dão sumiço ao lixo e às criações delituosas que provêm do caos, das paixões desenfreadas da maior parte da humanidade terrena. Essas aves devoram e transformam, nos fornos crematórios de seus aviltados estômagos, as larvas, os elementais, os duendes perigosos, os rebotalhos e os combustíveis repelentes que se produzem, se agregam e encorpam por efeito da projeção desregrada da mente humana, na substância astral. Pergunta. Existe alguma função especializada para cada tipo ou variedade dessas aves ou animais do astral inferior na desintegração das forças e substâncias perigosas produzidas pela mente dos homens? Atenagildo, o espírito observador não tarda em identificar a sabedoria e harmonia do Criador, que mantém o equilíbrio da vida por meio das próprias formas e energias opostas. A poesia e a utilidade caminham juntas no serviço benfeitor da criação, enquanto o beija-flor suga o néctar das flores, que é a sua iguaria predileta. O urubu faminto se serve da carnice e se torna o sanitarista do ambiente empestado. É por isso que os seres dantescos do mundo mórbido, do astral, também variam em sua preferência nutritiva pelas formas deletérias que se produzem pelo pensamento e pelas paixões desregradas do homem. Enquanto o apetite de certas aves do astral se satisfaz com substâncias de um tom pardo, terroso e com viscos arrocheados, produzidas pela cobiça, ciúme ou cupidez, outras preferem alimentar-se com rebotalhos repugnantes de formas negras e interceptadas de fulgores chispantes, que se criam pelas expressões violentas do ódio, da qual ele dirá a cibilidade dos encarnados. Mais tarde também notei um tipo alado, muito parecido ao urubu rei terrestre, de cabeça calva e de aspecto chocante à primeira vista, e que, depois de sua mórbida refeição, se entregava a um mover febril das asas, quedando-se depois na atitude de ave enferma. Quando posteriormente estudava as aves do astral inferior, os preceptores me informaram de que aquele tipo de ave lerta, de olhar fixo e enfermo, só devora as configurações mentais produzidas pelas almas encarnadas ou desencarnadas que também são enfermas, melancólicas e desesperançadas, principalmente as que nutrem ideias de suicídio, naquelas furnas e grotões aterradores, do astral inferior, diante das expressões mais horripilantes que a imaginação humana possa criar, a Mãe Terra age em favor da mais breve angelitude de seus próprios filhos, servindo-se daqueles repulsivos transformadores vivos, os faz operarem sob o controle da lei benfeitora, para higienizar o meio e impedir o desenvolvimento das formas perniciosas e ofensivas aos seus próprios criadores humanos, Pergunta, as zonas preferidas pelos animais ou aves do astral inferior, assim como acontece com as espécies da terra como, por exemplo, o urso branco, prefere o polo, o leão, ama a floresta ou o tigre vive nas matas, até na gildo, as espécies da fauna do astral inferior, em obediência a lei especificado o magnetismo mais afim aos seus tipos, sempre se conservam nas regiões ou zonas em que também se depositam as substâncias mentais perniciosas, de sua preferência nutritiva, assim, há tantas variedades de animais, répteis e aves astralinas quanto seja a produção dos vários tipos de substâncias denegridas das mentes humanas, de acordo com a psicologia dos povos terrenos, cada raça apresenta em particular uma tendência coletiva mais elevada ou mais nociva, tudo dependendo da virtude ou da paixão predominante em seu seio, há povos cuja índole fundamental é a ociosidade, não é a fúria belicosa, no outro é a sensualidade, a hipocrisia, a inescrupulosidade, a cupidez ou a vingança, como se fossem criaturas dominadas por uma só paixão, pergunta, quais são as formas elementais repulsivas, preferidas por aqueles caprinos de que falastes há pouco, Atenagildo, certa vez foi-me dado encontrar esses repelentes caprinos aglomerados exatamente nos lugares e zonas astrais do vosso país onde mais se praticam as orgias lúbricas, as festividades licenciosas e se alimentam os vícios que mais deprimem a conduta sexual humana, eles devoravam dantescamente certas emanações larvais de uma forte cor rosa escura e sujas, bastante salpicadas de tons vermelhos, que formavam nódoas violáceas sobre um fundo de sangue pisado, eram formas exóticas que fluíam incessantemente, parecidas abaforadas lerdas de fumo, assumindo configurações aracnídeas, que se moviam de modo grotesco e se fragmentavam novamente, curvando-se nas pontas como ganchos ameaçadores e retorcidos, algumas vezes mais se pareciam a gigantescas amebas munidas de pés que se torciam em movimentos espasmódicos, enroscando-se sobre si mesmas, para depois se adelgaçarem sob um invisível comando de pervertida sensualidade, que fluía das mentes humanas para a intimidade do mundo astral, sob o dinamismo ativado pelas ondas de pensamentos e desejos torpes dos desencarnados, ainda surgiam outras formas gelatinosas, que se tornavam repasto predileto para os caprinos astrais, pois sua alimentação preferida é baseada nas emanações psíquicas mentais da luxúria e da perversão das funções criadoras da humanidade, esclarecimentos de Ramatiz, a obsessão, suas causas e efeitos, pergunta, não há exagero na afirmativa de que as criaturas vítimas de alienação mental não passam, em sua maioria, de obsidiadas por espíritos maus, Ramatiz, uma das questões mais dolorosas e de difícil solução para os espíritos benfeitores é justamente a referente a obsessão, pois não há número suficiente de espíritos adestrados para solucionarem completamente esse problema tão complexo, a humanidade terrícola, por sua vez, aumenta assustadoramente as oportunidades delituosas, o que ainda auxilia a execrando a atividade obsessora das entidades trevosas, sobre a crosta, não há exagero em se afirmar que a maior porcentagem de alienações, no mundo terreno, ainda fruto das forças destrutivas e obsessoras, muitíssimo favorecidas pelo descaso evangélico do próprio homem, afora os casos naturais, de lesões cerebrais, todas as alienações de ordem mental se originam diretamente do desequilíbrio da própria alma, toda a alma desequilibrada se torna um repasto fácil para os desencarnados viciosos e vingativos, que agem ardilosamente do astral inferior, os obsessores tanto agem por sua conta própria, exercendo suas vinganças e explorando os incautos terrenos, como também desempenham encargos e missões vingativas, em serviço alheio, aceitando a função execrável de instrumentos de desforras de outros, Esses espíritos malfeitores revezam-se em suas próprias crueldade, e vinganças, num trabalho recíproco, organizado e incessante, que exercendo além sobre os encarnados, contra os quais tramam as mais hábeis artimanhas diabólicas, através da orientação técnica e a experimentação dos veteranos, pergunta, por que há falta de espíritos capacitados para atenderem aos casos de obsessões? Porventura, seria preciso no astral algum curso especializado ou de preparo técnico para o êxito desse mister, Ramatiz, se as próprias organizações diabólicas, do astral inferior, disciplinam a sua ação unifasta e possuem cursos que ministram ensinamentos astuciosos, preparando espíritos sagazes para o domínio e exploração das criaturas débeis de vontade e escravas das paixões animais, porque o serviço do bem, que ainda é mais complexo e delicado, também não deveria possuir as suas instituições adequadas, para melhor êxito de sua ação, pergunta, esses cursos supervisionados pelos espíritos benfeitores são algo parecidos com os sistemas ou métodos usados nas escolas terrenas? Podeis nos dar algum esclarecimento a respeito? Ramatiz, são cursos de estudos inteligentíssimos e incessantemente progressivos, baseados no conhecimento avançado da anatomia e fisiologia do corpo humano e sobre as mais sutis manifestações do sistema nervoso e endócrino, a fim de se conhecerem todas as vulnerabilidades e os efeitos orgânicos que resultam nas vítimas das obsessões. Os espíritos que se devotam à cura de obsidiados tanto precisam conhecer a natureza das emissões magnéticas que podem beneficiar as vítimas das obsessões, como também as energias venenosas produzidas por esse processo viu durante o mórbido entrelaçamento entre o cérebro perispiritual e o cérebro físico. Esses cursos, esquematizados por geniais cientistas siderais, requerem almas corajosas e de vontade bastante desenvolvida, que aliem ainda a estas qualidades excepcionais os mais elevados sentimentos de bondade, tolerância e pureza de intenções. Em face dessas exigências fundamentais, torna-se dificílimo conseguir-se o número suficiente de equipes especializadas para neutralizar indefinitivamente a nefasta ação dos espíritos vingativos sobre os encarnados. É serviço de vulto, que já teria desanimado completamente outras criaturas que não possuíssem o heroísmo e a perseverança das almas benfeitoras das comunidades superiores. Quase nada se pode fazer quando tanto os desencarnados como os próprios encarnados se enleiam perigosamente nas malhas de suas paixões denegridas, permanecendo durante séculos a se vingarem reciprocamente, manietados a mútua expiação obsessiva e atravessando existência por existência nessa dolorosa e execrável flagelação. E assim o detestável círculo vicioso prossegue, ora, os que assumem a figura de algozes e vingadores exploram suas vítimas, certos de sua desforra, ora, estas se compensam sugando até a última gota as forças vitais e psíquicas dos seus desafetos do passado. Pergunta. Mas se houvesse número suficiente de técnicos ou de servidores para atender aos casos de obsessões, solucionar-se-ia imediatamente esse problema tão doloroso? No além, Ramatiz. Ele não seria solucionado de modo tão rápido, porque muitas das vítimas e dos algozes que se acham mútua e obsessivamente enredados pelos laços do ódio e da vingança, ainda requerem alguns lustros para que então se efetue a sua libertação espiritual. Embora a lei kármica, que disciplina todas as ações de causa e efeito para a aventura espiritual, tenha uma técnica e seja um processo inflexível na sua execução, são as próprias almas culposas que marcam realmente o seu tempo de funcionamento. Para devida retificação psíquica, é de lei sideral que, aquilo que for atado na Terra, também nesta deverá ser desatado. Os mentores e os técnicos espirituais não podem intervir e violentar drasticamente esse círculo vicioso de mútua obsessão entre os terrícolas, ainda incapazes da humildade e do perdão, e que o reforçam com a vaidade, o orgulho, o ódio, a crueldade e a vingança. Distanciados, como estão, da terapêutica evangélica criada por Jesus, considerando-se que o obsessor e o obsidiado são dois enfermos que se digladia mutuamente em terrível crise de amargura gerada pelo ódio ou pela vingança, é óbvio que o tratamento mais eficaz exige que sejam drenados os tóxicos que lhes corroem a intimidade psíquica, para que depois se possa substituí-los pelo balsamo abençoado que provém do amor e do perdão. Pergunta. Mas já temos comprovado algumas curas de obsessões, graças a trabalhos realizados por falanges de silvícolas e africanos, que empregam para esse fim um sistema vigoroso e decididamente corretivo. Em alguns casos, devido apenas à realização de dois ou três desses trabalhos, foram afastados obsessores renitentes que, havia alguns anos, desafiavam os recursos comuns das doutrinações. O aproveitamento dessas tropas de choque, no além, não poderia resolver a maior parte dos casos de obsessões, reduzindo a vultuosidade de tão angustioso e complexo problema. Ramatiz. É prematura qualquer intervenção compulsória no mecanismo da obsessão, sem que haja sido iniciada a reforma íntima e espiritual, ou do obsessor ou do obsidiado, pois isso seria o mesmo que tentar afastar as moscas de um prato com mel que está ao seu alcance. A retirada obrigatória do espírito obsessor, de junto de sua vítima, não resolve problemas obscuros, cujas raízes podem estar fixadas há muitos séculos, num passado repleto de tropelias e crueldades recíprocas. Esse processo mais se assemelha ao efeito da injeção calmante no corpo físico, que pode contemporizar o efeito doloroso, mas não soluciona a causa oculta da enfermidade. Em todas as comunidades do além, que se dedicam às tarefas benfeitoras de cura e tratamento desobsessivo, só se emprega uma técnica espiritual o despertamento incondicional do amor. Seguindo os passos e o exemplo de Jesus, que se entregou até em holocausto na cruz torturante, também cuidamos de curar todos os sofrimentos cruciantes das almas embrutecidas aplicando-lhes a mesma terapêutica do amor incondicional, que é capaz de conquistar os corações mais empedernidos. O amor não se impõe pelo palavreado rebuscado nem pelo gesto compungido. Para ser profundo, há de ser sentido e ofertado vivamente pela angústia de servir, pois não sendo assim desintegra-se na crosta dos corações duros. Pergunta. Sob a vossa opinião pessoal qual seria o processo mais eficiente para o tratamento da obsessão? Ramatiz. Os mentores espirituais de alta experimentação sideral acham que só existe uma solução lógica e sensata para esse acontecimento confrangedor. Converter simultaneamente o obsessor e o obsidiado aos postulados amorosos do Cristo. Como já disse, pouco adianta afastar espíritos perseguidores e impedi-los de se aproximarem de suas vítimas, pois esse processo, violenta, mas não soluciona a execução da lei de causa e efeito. A solução do problema fica em suspenso e, sem ela, a enfermidade espiritual voltará da mesma forma como voltam as moscas às feridas logo depois de enxotadas. Em breve, obsidiado e obsessor envolver-se-ão novamente através dos velhos laços do ódio insatisfeito e ainda super excitados pelo desencarnado. Enquanto o perseguido também vibra contra o seu algoz das sombras. A cura requer o desatamento espontâneo das algemas que os prendem há longo tempo, e isso só será possível pela força do perdão e da humildade. Pergunta. Quais são os tipos de instituições que conhecês no espaço como responsáveis pelo aprendizado e preparo de espíritos destinados a atender os casos de obsessões? Ramatiz. Os cursos especializados para se atenderem aos casos graves de obsessões e fascinação dos encarnados funcionam quase sempre nos departamentos de auxílio espiritual, localizados no seio das instituições reencarnatórias. Futuramente, os psiquiatras da Terra poderão também aplicar grande parte dos tratamentos espirituais ministrados no espaço, quando se convencerem de que os principais fundamentos da cura psíquica são os ensinamentos evangélicos de Jesus. Na realidade, o verdadeiro médico da alma. Os estabelecimentos de tratamento de psicopatas, situados na Terra, falham consideravelmente nos seus tratamentos clássicos, porque pretendem solucionar problemas emotivos, que se enraizam na concha do coração e algemam as forças do espírito, usando dos recursos draconianos da terapêutica em distinta base de eletricidade ou de hormônios. É certo que os choques elétricos ou as intervenções medicamentosas violentas conseguem às vezes sustar a marcha da loucura ou manter algo desperto e enfermo, pois o processo superativa temporariamente as células cansadas. Mas o problema secular ou milenário da enfermidade espiritual há de continuar a desafiar esses recursos. Uma vez que apenas contemporiza mas não se soluciona a situação, a aplicação de choques consegue proporcionar alguns momentos de razão ao obsidiado ou protelar a crise fatal, devido ao despertamento súbito das células cerebrais e à trepidação do sistema nervoso, que então se desoprime da ação obsessiva do perseguidor oculto nas sombras do além. Mas isso não conseguirá impedir que, logo depois, ou ainda mesmo em futura encarnação, o espírito enfermo passe a reproduzir novamente os mesmos sintomas ou efeitos mórbidos. O asilo de doidos, na Terra, ainda desconhece que, acima da terapêutica química ou técnica do mundo material, há um tratamento mais eficiente e miraculoso, que é a transfusão do amor. Por isso, nos cursos de cura de obsessões, que funcionam nas comunidades astrais, embora os alunos se devotem a avançado conhecimento psicológico-espiritual e cientificamente transcendental, primeiramente cuidam de todos os anelos superiores do sentimento do espírito imortal, para que o êxito da cura das enfermidades psíquicas seja melhor conseguida pela terapia elevada do amor. Pergunta. É evidente que o mais obstinado em manter esse círculo vicioso é sempre o obsessor livre no astral. Não é assim. Não lhe cumpria ceder em primeiro lugar. Uma vez que está ciente da imortalidade e das futuras consequências de seus atos, Ramatiz. Nem todos os obsessores têm consciência de suas tarefas nefandas ou vinganças impredosas. Muitos deles não passam, também, de loucos ou desesperados, que se agarram vigorosamente à vítima indefesa, como o parasita aderem ao caule da árvore em crescimento, atendendo ao sagrado direito de tentar a sua sobrevivência. A esses espíritos é melhor que seja dado o tratamento do amor e da ternura espiritual, aliviando as suas dores a ser base às torturas psíquicas, muito antes de se pretenderem chotá-los de junto dos invigilantes encarnados que os atraem continuamente pelos seus próprios vícios de ociosidade espiritual. Algoz e vítima, ambos doentes, pedem a mesma medicação que o sublime Jesus receitou sem rebuços. Faz aos outros o que queres que te façam. Pergunta. Como poderíamos compreender mais claramente esse roteiro de estudos, estabelecidos pelos cientistas siderais no além, para o serviço de cura e de obsessões? Ramatiz. Os seus quadros didáticos, com as suas complexas experimentações, escapam ainda à leitura comum, e exigiriam exaustivo compêndio para o vosso conhecimento, e com isso ultrapassaríamos o tempo e os objetivos destas singelas comunicações. Já na Terra há uma literatura mediúnica que fornece elucidações a respeito e indica as preliminares mais eficientes para a solução desses problemas habilitando-vos incessante e progressivamente a conhecer como devem ser encarados. Por isso, não desejamos parafrasear ou repetir aquilo que já vos foi dito mediunicamente, com mais eficiência e clareza de exposição. Os espiritualistas encarnados que pretenderem lograr êxito na solução dos casos de obsessão precisam conhecer melhor os principais sistemas orgânicos que constituem o corpo físico, bem assim se especializar no conhecimento da complexa fisiologia do perispírito. É necessário que se investiguem atenciosamente todos os fenômenos que, durante as obsessões, provocam a desarmonia entre o veículo físico e o perispírito. Na possessão completa, em que o algoz e a vítima se entrelaçam através de inestricável rede fluídica, constituindo a ponte ou elo responsável pela troca recíproca de sentimentos, emoções, pensamentos e impulsos psicológicos, não basta localizar o acontecimento apenas no quadro patológico da obsessão já conhecida, mas é preciso que sejam identificadas perfeitamente as inúmeras sutilidades e diferenças psíquicas pessoais, que variam sempre de caso para caso, embora aparentemente semelhantes entre si. Cada processo de obsessão apresenta um conjunto de manifestações individuais distintas, porquanto cada alma é um mundo à parte, oferecendo reações diferentes entre todos os espíritos. Daí, pois, a necessidade de se aliar ao sentimento amoroso, fundamental, O conhecimento científico, embora na cura espiritual o saber ou a técnica no agir sejam fatores secundários ao sentir, que encerra a técnica de amar e servir, pergunta, a fim de que pudéssemos comprovar o que afirmam algumas leituras mediúnicas, valendo-nos das indagações que temos feito sobre o assunto, gostaríamos de saber se o estudo científico da obsessão no mundo astral, apresenta melhor resultado quando feito por espíritos que foram médicos na Terra. Podeis atendermos, Ramatiz. Evidentemente, os melhores trabalhadores que no mundo astral se dedicam ao tratamento da obsessão são justamente aqueles que ainda conseguem unir os seus elevados sentimentos ao tirocínio médico sensato, que cultivaram com devotamento na Terra. Em virtude dos seus conhecimentos avançados de anatomia e fisiologia carnal, eles encontram maiores facilidades para estudar as contrapartes etéricas do perispírito e das matizes astrais do corpo humano. O cérebro de carne, que comanda as funções do organismo físico, não passa de uma cópia bem acanhada do cérebro do perispírito, que é o verdadeiro responsável pelo admirável mecanismo das operações mentais. Embora o duplo, ou seja a cópia ou a duplicata perispiritual do cérebro físico, funciona em outro campo vibratório sutilíssimo, como é o mundo astral dos desencarnados, ele possui contornos e detalhes ainda mais perfeitos e preciosos que os do cérebro do homem encarnado. Por isso, o médico é um homem que conhece satisfatoriamente a anatomia e fisiologia do corpo humano se integra com mais facilidade nos cursos de anatomia perispiritual, tornando-se mais competente para operar e servir no campo das obsessões. O cérebro do perispírito, embora estruturado com substância sutil, também se apresenta com os dois hemisférios característicos e solcados pelas circunvoluções tradicionais configuradas pelos lobos, convenientemente separados entre as cissuras da massa encefálica. Mesmo o seu mecanismo orgânico, no plano etéreo-astral, guarda a grande identidade com a própria função dos centros motores, descrita nos compêndios humanos, no tocante ao cérebro físico. Mas a supremacia excepcional do cérebro do perispírito consiste em que, a semelhança de complexo aparelhamento elétrico, jamais conhecido pelos olhos humanos, ele se transforma em verdadeira usina de força radiante, controlando as mais complexas operações exercidas pelo espírito e emitindo sinais luminosos, que variam tanto de zona para zona, como de lobo para lobo. São bem grandes as diferenças do potencial radiante das criaturas humanas. Enquanto as almas mentalmente evoluídas emitem fulgurações luminosas nos lobos frontais, as desprovidas do conhecimento espiritual se tingem de sombras em torno da importante região frontal, através de seu cérebro maravilhoso, talhado na substância astral e muito mais complexo e eficiente do que a sua cópia física. O espírito dirige e controla o seu perispírito, harmonizando o seu funcionamento de acordo com a qualidade dos seus pensamentos. Quando estes são elevados, realçam a luminosidade dos centros criadores mentais. Mas, quando de desregramento ou irritação, submergem a fronte de afana na fuligem sombria das energias animalizadas, O cérebro do perispírito lembra, também, o automatismo do cérebro físico no seu comando de todas as operações instintivas, que se subordinam às atividades do subconsciente e são produtos de esforço milenário da evolução do homem. Em face da complexidade pelo fato de sobreviver à dissolução do cérebro de carne, é sempre o instrumento mais lesado em qualquer acontecimento psíquico daninho, por cujo motivo exige que o estudem em cursos disciplinados no mundo astral, a fim de que se possa dar solução inteligente e definitiva aos processos obsessivos de que é vítima. Esses cursos assemelham-se um tanto aos que são exigidos para os especialistas, nas instituições médicas da Terra, que só aceitam membros credenciados em cursos especiais, variando apenas quanto à exigência dos mais elevados sentimentos evangélicos, como base terapêutica principal para a cura de obsidiados e conversão de obsessores. Pergunta. Gostaríamos de receber mais algumas explicações sobre a verdadeira natureza do cérebro perispiritual, pois estamos acostumados com a ideia de que é bastante possuir-se um cérebro sádio para também se gozar de faculdades mentais perfeitas. Estamos equivocados, Ramatiz. É evidente que já haveis compreendido, através dos estudos espiríticos, que o corpo físico é o efeito e não a causa da vida psíquica. Em rude exemplo, podeis compará-lo a um encorpado mata-borrã, capaz de absorver todas as substâncias exaladas pelo psiquismo do espírito encarnado. Do mesmo modo, a natureza das manifestações do corpo carnal depende fundamentalmente das funções do perispírito, pois este é realmente o verdadeiro molde ou o plasmador da configuração do organismo físico. Em verdade, o perispírito suporta simultaneamente a carga da vida humana em dois planos diferentes, o físico e o astral. Embora ambos estejam profundamente interpenetrados, tanto em sua origem como na produção de seus fenômenos, é veículo preexistente ao nascimento e que, pelo fato de sobreviver à morte do corpo físico, é dotado de um energismo e produção vital muito intensos, que se disciplinam sob o seu inteligente automatismo milenário. É o equipo mais completo e valioso do ser humano, significando a sua veste indestrutiva e o seu arquivo inalterável, onde se conserva toda a memória da alma, acumulada no pretérito. As células nervosas do corpo físico, além de suas propriedades e manifestações objetivas, são núcleos sobrecarregados de eletricidade inteligentemente armazenada pelo perispírito. Os neurônios não servem unicamente para atender o curso das sensações exteriores, mas são também responsáveis pelas mensagens que os neurônios perispirituais les transmitem, como fruto das impressões internas enviadas pela consciência do espírito. Se são complexos os elementos físicos classificados pela ciência e que no cérebro carnal funcionam a semelhança de interruptores, fusíveis, condutores, condensadores e osciladores constituídos pelos plexos, agrupamentos de gânglios nervosos e filamentos neurocerebrais na área do sistema nervoso, muito mais importante e complexo são eles quando se referem ao cérebro do perispírito. Este significa admirável estação radiofônica, submissa ao serviço da mente, e ativada por indestrutível potencial de energias, ondas e emissões da mais alta frequência vibratória, o que presentemente ainda é inacessível mesmo a mais avançada em instrumentação científica. É central elétrica, funcionando entre o plano invisível e o material, atendendo as mensagens que são captadas no campo da vida física, e expedindo as sugestões provindas do mundo interior do espírito. Daí os múltiplos problemas complexos e dolorosos que oferecem os infindáveis casos de obsessões e fascinações, pois, durante a execrável função obsessiva e a troca de poderosas energias magnéticas subvertidas, fica alisado o maravilhoso patrimônio do cérebro perispiritual, tornando-se infeliz depósito de venenos produzidos pela mente satanizada e odioso desejo de vingança. É por isso que nas instituições astrais, devotadas ao serviço de desobsessão, estudasse o assunto desde a mais diminuta interferência mental, que varia potencialmente em cada obsessor quando atua sobre a região cérebro nervosa de suas vítimas. Na realidade, o cérebro do obsessor casa-se ao cérebro da vítima sob o efeito da mais degradante simbiose, e por isso o tempo de cura varia para cada caso, tanto quanto tenha sido a intensidade vibratória da influência maligna produzida pelo entrelaçamento obsessivo dos perispíritos do gós e do obsidiado. Pergunta, como nos informastes que os espíritos devotados às tarefas de desobsessão devem conhecer satisfatoriamente os segredos da psicologia humana? Perguntamos, não basta o conhecimento técnico do perispírito, para se dispensar a necessidade de pesquisas do fator psicológico. Ramatiz, se até os próprios espíritos malfeitores, do astral inferior, criam cursos de psicologia humana para se tornarem exímios identificadores das vulnerabilidades dos encarnados, seria bastante incoerente que os benfeitores espirituais desprezassem tal recurso, optando só pela técnica e pelo cientificismo das relações do perispírito com o corpo físico. Trata-se de valioso e apurado estudo, imprescindível ao trabalho desobsessivo, para melhor se apurarem os sintomas psicológicos negativos, afins às manifestações da preguiça, copidez, vaidade, orgulho, avareza, luxúria, e ciúme, crueldade ou hipocrisia, que ainda se conjugam perigosamente ao cabedal de vícios, que completa a escravidão do ser humano ao pelourinho de sua própria desgraça, servindo-se desse potencial de forças negativas do homem encarnado. Os perseguidores das sombras operam com êxito e formam elos favoráveis para servirem de algemas lançadas do mundo invisível sobre o mundo carnal. Normalmente, o homem obsidiado é a criatura que amplia os seus defeitos ou um vício de origem que já adormitava potencialmente na sua intimidade psíquica e que eclode voluptuosamente sob o convite e desejos subvertidos do comando mefistofélico dos espíritos obsessores. O vocábulo obsidiado encerra uma definição de sentido mais amplo, pois também define aquele que já se encontra dominado por um desejo veemente, uma ideia fixa, ou é vítima de impulsos violentos e incontroláveis. O estado obsessivo pode ser proveniente da angústia implacável do homem para obter a todo custo um cargo público, um posto de destaque nas esferas sociais ou artísticas, da cupidez insofreável pelo prestígio político, a cegueira pela fortuna fácil ou a escravidão a uma paixão indomável. O desgoverno psíquico, a teimosia incessante para se possuir algo a qualquer preço, também cria o estado obsessivo, diferindo-a apenas da obsessão espiritual pelo fato de que são os objetos, as ambições ou as sensações mundanas ou desagradáveis que então são tomadas como entidades obsessoras, até que, por fim, se formule ser-se tão desejado, Pua eficiente e solerte investida dos perseguidores e gozadores das sombras. Pergunta. Podeis nos dar algum esclarecimento mais objetivo do assunto? Ramatiz. Que é o fumante inveterado senão o obsidiado pelo fumo, o alcoólatra pelo álcool e o transviado pelos entorpecentes? Há mulheres que exaurem as rendas copiosas dos seus esposos, para o culto exagerado e obsidiante do luxo e da vaidade pessoal. Certos homens extinguem a própria fortuna obsidiados pelo amor próprio ou pelo desejo de ganhar alguma ação judicial ou impetrada por qualquer banalidade ofensiva às suas convicções de honra e tradição de família. Criaturas fortes, sadias e libertas de preocupações aceitam o julgo obsessivo da preguiça, esquecidas de empreender movimentos que dinamizem a alma no socorro à infelicidade alheia. Homens sensuais cercam-se de bens, mas colocam a fortuna à disposição do prazer genésico, esquecidos de que, se só atendem às exigências do corpo, atrofiam a vitalidade psíquica. Que é tudo isso, se não várias formas de auto-obsessão, que oferecem ótimos ensejos para que os malfeitores das trevas operem com êxito sobre infelizes que já perderam a sua liberdade e passam a viver algemados às suas próprias criações mentais fascinantes. Pergunta. Não poderia ser dispensado, nos cursos de desobsessão mantidos no espaço, aquele estudo psicológico que dizês ser tão necessário aos espíritos que os frequentam, considerando-se que todos eles devem ser capazes de ler os pensamentos dos obsidiados e obsessores, conforme nulo informam certas obras de excelente origem mediúnica. Ramatiz. Se assim fosse, também não haveria necessidade de que os espíritos diabólicos, das sombras, frequentassem cursos, de psicologia humana, para rebuscarem as pálvulas das debilidades espirituais das futuras vítimas de suas torpesas e vampirismos. Inúmeras contradições e sutilidades psíquicas, que escapam à percepção do espírito encarnado. Os astutos das trevas conseguem explorar tão sorrateiramente, que só depois da sua desencarnação é que se consegue avaliar com indizível espanto o seu trabalho. Trata-se de estados íntimos tão dissimulados no recesso do psiquismo humano, que somente não os ignora o homem dotado de profundo senso de autocrítica espiritual muito aguçada. O homem terreno, devido à sua grande ignorância espiritual, ainda é muito influenciado pelo meio em que habita, e ao qual se apega com excessivo prejuízo para sua futura libertação. Ele vive no cenário da Terra algo hipnotizadas pelos seus interesses egocêntricos e paixões violentas. Encarcera-se nas grades das prisões econômicas, para cercar-se de bens que terá de abandonar a beira do túmulo, ao mesmo tempo que fica algemada ao sentimentalismo que o liga egoisticamente à parentela com sanguínea. Raras criaturas se decidem pelo reino do Cristo, tentando se libertar das formas do mundo material e reconhecer que a verdadeira família é constituída por toda a humanidade. E, como o homem terreno ainda possui em sua estrutura psíquica fragmentos de todos os vícios e vulnerabilidades perigosas provindas da sua herança animal, fragilmente reprimidas pelas leis sociais, torna-se um débil instrumento que, habilmente explorador, pode materializar na crosta a vontade pervertida dos espíritos inferiores. Pergunta, qual a ideia que poderíamos fazer desses cursos de psicologia humana frequentados pelos espíritos das sombras? Ramatiz, os comandos das trevas realizam estudos minuciosos sobre todas as tendências prejudiciais humanas, pesquisando as vontades fracas e procurando os escravos dos preconceitos e convenções mundanas, para depois vampirizá-los em sua vitalidade psíquica. Muitas vezes eles organizam cuidadosos relatórios das prováveis vítimas a serem obsidiadas, examinando todas as suas reações nos campos de sua manifestação física e natureza moral de suas reflexões inferiores. Assim não lhes custa muito descobrir um desejo mais vigoroso ou imprudente, que possa servir como um detonador psíquico procurado para a concretização dos seus objetivos sombrios. Esse desejo muitas vezes palpita como um ideal oculto no âmago da futura vítima, podendo ser uma ansiedade permanente por algum objetivo de autoexaltação perigosa na esfera social, política ou no comando na vida, disfarçando talvez uma vaidade exuberante ou um orgulho implacável. É algo persistente que domina pouco a pouco a criatura e supera todos os demais desejos e objetivos acidentais. Desenvolve-se subrepticiamente a revelia do seu próprio portador. Quanto os tiranos, caudilhos, magnatas desonestos e vultos atrabiliares da história haviam-se alçados rapidamente as posições mais perigosas ou prestigiosas do mundo, apenas porque descobriram a sua força e o seu desejo vigoroso oculto no subjetivismo da alma, e os atiçaram à medida que se formava o clima eletivo para a sua eclosão definitiva. Pergunta, de que modo atuam os obsessores à procura desse desejo fundamental em cada criatura vítima de sua tensão malévola? Ramatiz, os magos das sombras procuram conhecer o tipo do predominante desejo de cada criatura e a probabilidade de lhes servir como ponto de apoio para suas maquinações diabólicas ou desforras cruéis. Examinam e distinguem, pouco a pouco, Todos os pensamentos que inconscientemente podem ser produzidos por esse desejo oculto e ainda ignorado da própria vítima, auscultam-na através de todos os seus empreendimentos e relações, assim como lhe proporcionam toda sorte de oportunidades e contactos com outras criaturas que possam atuar na mesma faixa vibratória e superecitar aquele desejo oculto, até conseguirem a sua eclosão no mundo exterior. A vítima vai despertando lentamente ao tomar conhecimento objetivo de sua excitação íntima que, embora vaga, é uma força condutora tentando orientar-lhe os passos para algum ideal, realização ou programa, absolutamente afim à sua índole. Muitas vezes o passado influi vigorosamente na fixação do desejo central, pois ainda vive na intimidade do indivíduo o eco das glórias faustosas, a força ardente das paixões calorosas ou então um certo gozo, que é um prolongamento da prepotência e do comando tirânico de outrora sobre os homens, quando o espírito já alimenta propósitos melhores na atual existência, mas ainda é alvo do interesse das sombras, para que não repila com veemência o seu desejo central, que pode se chocar com a moral já condicionada aos seus projetos. Os obsessores buscam enfraquecer-lhe as defesas, criando ensejos de gozos e facilidades, que de início não passam de atrações a algo inofensivas e, quando muito, leves pecadinhos comuns a toda a humanidade, e assim armam perigosa equação do seu senso psicológico comum, abrindo-lhe brechas cada vez maiores e que a criatura subestima, porque a sutileza e capacidade do invisível não a deixam aquilatar a proporção de prejuízo ético e o aviltamento moral que pesa sobre os seus atos hipnotizados. É o caso de certas criaturas que iniciam a inocente jogatina no lar, sem interesse utilitarista ou intenção subversiva, mas gradativamente se condicionam ao vício, sem se aperceber disso. De um simples passatempo inofensivo e enquadrado na moral das criaturas, nasce a paixão viciosa pela ilusão das cartas, que pouco a pouco lhes rouba o senso do comando consciente e produz a super excitação da febre do jogo, capaz de levá-las aos piores desatinos. Mas aquela pode ser de modo tão milimétrico e despercebido, que as vítimas da paixão do jogo não avaliam a metragem que já percorreram na descida de um abismo que já as separou da ética moral que lhes servia de garantia espiritual e sensata no mundo. Muitas ainda se zangam se alguém as adverte do extremismo perigoso em que já podem se encontrar, corroborando o velho ditado de que o pior cego é o que não quer ver. Igual o processo se efetua, sob a direção dos espíritos malfeitores, sobre aquele que eles pretendem fascinar, para conseguirem as suas realizações diabólicas, ativam-lhe o desejo central inferior, que identificam no âmago do encanado, dando-lhe força e excitando-lhe a imaginação, num processo gradativo e incessante, que muito lembra a marcha progressiva da hipnose. Então esse desejo central vai aflorando a consciência desperta, da vítima, pintando-lhe quadros de realizações agradáveis e possibilidades grandiosas e avivando-lhe o campo emotivo subperigoso narcisismo, até que o trabalho das trevas consiga alimentar no terreno da alma a grande paixão oculta, que será doravante o motivo da fanática sedução. Essa paixão será então o centro hipnótico ou o ponto hipnótico maligno, que absorverá toda a atenção do obsidiado, e enquanto isso os obsessores se apossam do seu sistema nervoso e coordenam o seu campo intuitivo, para então levá-lo a servir-lhes de instrumento vivo de suas maquinações perigosas. Em verdade, os trevosos nada mais fazem do que explorar qualquer paixão, vício ou capciosidade oculta da criatura, que na forma de desejo central predominante seja o mais indicado para o cultivo na forma de paixão incontrolável. Pergunta. Em face da complexidade do assunto, rogamos-vos mais alguns esclarecimentos sobre a natureza desse desejo central, que serve de base tão sólida para o êxito das obsessões. Podeis atender-nos, Ramatiz. Esse desejo corresponde a uma força passional oculta, de forte exaltação psíquica, resultante de todas as energias consequentes da experimentação milenária da consciência. A conquista que funde num só campo de forças tudo o que a alma experimentou e absorveu no trato energético com o mundo exterior, figura no âmago da consciência como sua finalidade mais importante, que supera todos os demais desejos e ações que não vibram com esse desejo central. Mas ele tanto pode ser o fruto de más raízes, que a consciência espiritual lançou para o fundo do seu psiquismo, como pode ser também um oceano de energias represadas que, ao romperem as suas comportas, podem acender as mais sublimes luzes messiânicas a favor da humanidade. No subjetivismo do ser, esse desejo vai fazendo a sua investida lenta mas tenaz, porque não é força estável, mas sim energia inquieta à procura de expansão e domínio. Em alguns seres, a sua eclosão pode cessar quando atingidas as bordas da vaidade pessoal em consequência, de possês econômicas ou posições sociais comuns à vida epicurística, que sá no orgulho pessoal dos cargos e gloríolas políticas, embora sem grandes expansões notórias. Em outros, porém, é força perigosa que, ao ecludir, transforma as instituições clássicas do mundo e subverte as leis tradicionais, impondo programas tirânicos, o fausto, ou a rapinagem que sacrificam o gênero humano, mas na alma superior, o desejo central, embora ainda indefinido, expande-se como um potencial de reservas abençoadas e produz as grandes renúncias e os iluminados guiais da humanidade. Francisco de Assis, quando sentiu a floral e a força íntima do seu desejo central, consumiu-se no desempenho do serviço amoroso aos infelizes. Jesus, dominado pelo mesmo impulso oculto, transformou-se num vibrante instrumento vivo de heroísmo e amor, cujo potencial energético exudou-se em torno da cruz do martírio, a favor da felicidade do homem. O desejo central desses sublimes seres recebeu o alento das hierarquias angélicas, enquanto que, nos grandes tiranos ou flagelados da humanidade, o alento, partiu do poder das trevas. Pergunta. Servos e é possível dar-nos alguns exemplos objetivos do que dizeis? Ramatiz. Quais seriam os desejos centrais, que palpitavam no âmago do modesto jornalista chamado Benito Mussolini e do apagado ajudante de cozinha denominado Adolfo Hitler, quando ainda não passavam de criaturas desconhecidas do mundo, embora ainda ignorassem, no seu subjetivismo, a existência de um desejo central predominante sobre os demais desejos e manifestações menores da alma. Indiscutivelmente esse desejo era o de conquistarem o mundo, e isso se comprova facilmente pois, assim que se formou neles o clima psicológico favorável à sua eclosão, foi justamente o desejo central de conquista e domínio do mundo que os obsidiu definitivamente. Os espíritos diabólicos que procuravam almas simpáticas a fim de levar à guerra o mundo terreno e mantê-lo submisso às suas influências, fazendo dele um campo subversivo para a sua nutrição desregrada, anotaram, protegeram e estimularam o perigoso desejo central de Hitler, Mussolini e outros, conseguindo transformar essas criaturas em turbulentos instrumentos da última hecatombe mundial. É provável que, durante a sua mocidade, os planos de prepotência desses homens não fossem além da invasão da propriedade do vizinho, coisa já identificável no seu desejo central. Mas os gênios das sombras puderam ampliar a área de ação desses súditos simpáticos, conseguindo lançá-los à estratégia e a rapinagem sobre as terras dos países vizinhos, à medida que os espíritos malfeitores iam criando neles o clima favorável para a preponderância do seu desejo central. Também solapavam a sua resistência moral condicionada no mundo, até poderem cegá-los pela sua paixão de conquista, tornando-os êmulas dos grandes assaltantes da história. Feito isso, foi-lhes fácil extinguir todos os seus últimos escrúpulos, pois em breve invertiam os conceitos do direito humano e das leis pacíficas, substituindo-os por uma legislação à base de canhões e bombas homicidas. E quando a força oculta, que lhes modelava todos os gestos e planos, veio completamente à tona, rompendo todas as barreiras de ética e bondade, o modesto cabo do exército alemão se transformou em fureiro e um inquieto jornalista se travestiu de Dulce. Na realidade, era o próprio desejo central que adquiria personalidade e viera a se manifestar à luz do ambiente material. Os comandos das sombras puderam exultar pela sua astuciosa realização e pelo êxito infernal, pois, exumado o desejo central subversivo daqueles marionetes vivos, puderam produzir a brecha inicial e dar vazão à enxurrada sangrenta, que também passou a ser alimentada por outras almas vibrando em simpatia com as trevas. Alcançados os fins de morte, desespero, miséria e luto, os chefes negros do além abandonaram os seus tolos médiums belicosos à mercê da justiça da lei do karma, tirando-lhes todo o apoio e deixando-os morrer estúpidos e ingloriamente, na colheita dos resultados do seu próprio desejo central pervertido. Há muito tempo, o desejo central, despertado violentamente num jovem militar da Macedônia, transformou-o em Alexandre Magno. Posteriormente, retornando o mesmo espírito à matéria, o desejo central ainda o conduziu à figura de César, outro grande general. Enfim, pela última vez, reeditou-o como Napoleão Bonaparte, para que se pudesse erigir na terra um império de vaidade humana. No entanto, esse mesmo desejo central, operando de maneira inversa, primeiramente edificou Samuel, o profeta puro, retornando, também, o mesmo espírito à terra. Plasmou-se na figura suave de João Evangelista, que mais uma vez voltou a iluminar a superfície do orbe como Francisco de Assis, que, invadindo os corações humanos, também erigiu um império, porém de amor e de glórias espirituais. Pergunta, podeis nos explicar, mais objetivamente, o que se compreende por um centro hipnótico ou ponto hipnótico, ao qual tem desaludido, a Lures, como sendo a base principal do êxito para o mais fácil comando dos obsessores sobre os obsidiados. Ramatiz, verificamos que vos equivocais na pergunta, pois não é o centro hipnótico que serve fundamentalmente aos obsessores para comandarem as suas vítimas. Os obsessores aproveitam a ocasião em que suas vítimas criam um centro hipnótico, ficando, por isso, hipnotizadas pela vaidade, por um perigoso vício, uma tentação ou pecado, deixando o campo aberto para serem obsidiadas facilmente. E então tratam de agir, não no centro hipnótico que elas criaram, mas sim no espírito da vítima escolhida. É como se uma mulher se postasse por longo tempo à janela de sua casa, entretida em palestra com alguém ou com as futilidades da rua, e os gatos, penetrando na cozinha, roubassem os peixinhos que ela ia preparar para o jantar. Na hipnose comum, o hipnotizador procura conduzir o sujeite a fixar toda a sua atenção num objeto, num ponto, num acontecimento ou mesmo numa evocação subjetiva, procurando distraí-lo ao máximo, a fim de poder criar o ponto hipnótico ou mesmo o centro hipnótico, que deve se tornar o tema convergente da mente do hipnotizado. Pouco a pouco o paciente se entrega ao sono hipnótico, influenciado pela incessante sugestão do seu hipnotizador ou por qualquer odor característico, ruído monótono ou música sonolenta, ou mesmo por se submeter voluntariamente à sua ação e vontade. O hipnotizador algema-lhe a consciência objetiva e a segrega no cárcere e construído pela incisiva sugestão mental, mas deixa em liberdade o comando motor e psíquico das atividades subconscientes do corpo, que reside na zona instintiva sediada na região cerebral. Então se aposta da região provisoriamente desabitada, do seu sujeito, a qual Freud classificou habilmente como sendo o porão da individualidade, através dessa região submissa, atua a vontade do hipnotizador que, então, desata o seu mecanismo psicofísico, produzindo seus fenômenos térmicos, as reações instintivas, os choros e risos, a simples mudança de novas sugestões mentais, cenas estas muito comuns nos teatros terrenos e que servem para estupefação do público ainda ignorante da realidade espiritual. Como todos os acontecimentos ocorridos com a criatura, no pretérito, encontram-se normalmente registrados em sua memória etérica, constituindo a bagagem do passado. Os hipnotizadores conseguem que se reproduzam as rixas, os prazeres e as atitudes e reações emotivas que seus pacientes tiveram na infância longínqua e que, reproduzidos através de um corpo adulto, tornam-se caricaturas ridículas que divertem o público festivo. No entanto, assim que o paciente desperta o seu espírito, retoma a posse da região do córtex cerebral motor, na zona intermediária do cérebro, ajusta-se ao comando dos seus centros sensoriais e se focaliza outra vez na habitual figura comum ao meio presente. Na verdade, o seu espírito não se afastou do comando cerebral, apenas distraiu-se, atraído pelo seu centro hipnótico, tal qual a mulher do nosso exemplo que, por se distrair demais à janela, não notou o roubo na cozinha. Eis a função importante do centro hipnótico ou ponto hipnótico, que serve para distrair e desviar a atenção do dono do corpo físico, enquanto o hipnotizador serve-se, à vontade, do equipo neurocerebral com o seu cortejo passado os automatismos instintivos. Pergunta, e quais os fatores mais comuns que os obsessores descobrem para produzir esse ponto hipnótico, que então lhes assegura o êxito nas obsessões? Ramatiz, devido ao seu profundo conhecimento das mazelas humanas, os espíritos obsessores, quando conscientes, logram focalizar o desejo central oculto na alma da vítima, e que já expusemos com certos detalhes. Certas vezes, esse desejo central pode se originar de um reflexo suicida de vida passada, com uma base emotiva de desespero, quase sempre não trazendo à tona nem o fato nem o motivo do gesto deslocado do passado, que podia ter sido o orgulho recalcado, o amor próprio, a excessiva avareza, a luxúria, a cobiça ou remorso, mesmo uma forte disposição para o vício, ou que estímula o psíquico desregrado, que se mantenha, a custo, soterrado sob a censura da consciência, serve de pretexto fundamental para os obsessores criarem a oportunidade favorável para a constituição de um ponto hipnótico no indivíduo. No psiquismo do ser humano, há quase sempre um tema fundamental predominante que, sendo vulnerável às sugestões mefistoféricas do além, pode servir de motivo básico para se formar esse centro ou ponto hipnótico necessário ao êxito da obsessão. É por isso que comumente se diz que os nossos maiores adversários estão no seio de nossa alma e devem ser combatidos em nossa própria intimidade, pois, na verdade, as nossas mazelas e vícios são os alicerces perigosos em que os malfeitores desencarnados se firmam para impor-nos o comando obsessivo. Desde muitíssimos anos a voz amiga do alheio adverte o homem de que o segredo de sua segurança espiritual ainda provém do conhece-te a ti mesmo. Os obsessores se dedicam maquiavelicamente a explorar esse desejo central predominante, quase sempre ignorado do seu portador e, se a vítima não tiver consciência exata de sua situação a desprezar a fiel observância do Evangelho do Cristo, é certo que não tardará a se submeter ao comando e os desejos torpes do astral inferior. Assim como o hipnotizador encarnado consegue criar o desejado ponto hipnótico no seu paciente, o obsessor procura transportar para a consciência em vigília, do encarnado, o seu desejo fundamental, que tanto pode ser uma incontida vaidade, um grande orgulho ou desejo de comando despótico como também uma represada à luxúria, sensualismo ou mesmo a propensão para os entorpecentes ou ao alcooísmo. O obsidiado, ignorante dos verdadeiros objetivos do obsessor, mas responsável pelo descontrole de suas emoções e pensamentos, é conduzido docilmente à criação de um centro hipnótico ou de fascinação, que pouco a pouco constitui sua traição psíquica, tornando-se um clichê mental ou ideia fixa. Logo isso se transforma em vigorosa força comandando-lhe a zona cerebral, onde se localiza a sua bagagem subconsciente e o controle dos instintos animais do pretérito, sorrateiramente os gênios das trevas impõem-se através daquela distração fixa, passando a comandar o sistema nervoso e a excitar cada vez mais as emoções e os desejos de sua vítima. A criatura é obsidiada porque se distraiu com a sedução que constitui o seu ponto hipnótico. Afrouça então a vigilância em torno de sua habitação carnal, porque está voltada exclusivamente para um objetivo que a domina emotivamente. Isto sucedido, os espíritos daninhos procuram favorecer os desejos da criatura e as suas realizações perigosas, prolongando o transe sedutor, com o que se firma cada vez mais o ponto hipnótico, que lhes permitirá maior acesso ao equipo físico da vítima. Pergunta. Podeis nos dar alguns exemplos concretos de outras hipnoses das quais se aproveitam os obsessores? Ramatiz. Muitos artistas, escritores, líderes, desportistas, tamaturgos ou crianças prodígios, que já conseguiram visível destaque no mundo material, se deixam às vezes fascinar tão perigosamente pelo seu sucesso ou pelas suas glórias súbitas, que tombam de seus pedestais de barro, vítimas de sua própria vaidade, que é habilmente explorada pelos espíritos do astral inferior. Alguns pregadores religiosos arvorados em missionários ou salvadores da humanidade, doutrinadores entusiastas, críticos cisudos do labor do próximo e médiums de brilhante fenomenologia por vezes se perdem, dominados pela vaidade ou orgulho, porque lhes falta o abençoado senso crítico do conhece-te a ti mesmo. Fecham os ouvidos as mais sensatas advertências que recebem e passam a cometer as maiores estutices, como se fossem manifestações de genialidade espiritual. Então enclausuram-se na sua vaidade e autofacenam-se convictos de sua paradoxal modéstia, mas ignorando que o velho desejo central delituoso, do passado, pode estar eclodindo lentamente. Explorado pela astúcia e capacidade das trevas, chega o momento em que também não tardam em se abater, desmoronados pelas próprias forças destruidoras que aliciaram em si mesmos, ficando então relegados à obscuridade e ao anonimato inglório, quando pior sorte não os lança no desvario ou na alienação mental. Em verdade, essas criaturas deixam-se iludir pela presunção de serem almas de alta estipe espiritual, incapazes de se equivocarem e permanentemente atuadas pelas hierarquias superiores. Isso, em breve, torna-se excelente fator para aflorar a sua vaidade e o potencial de orgulho adormecido no recôndito do ser, com a inevitável convergência para um centro de fascinação ideal para a operação das sombras. Muitas vezes a vaidade grita tão alto a essas criaturas, que elas tomam o maquiavelismo dos obsessores como sendo grandes surtos de revelação espiritual. Então, não tardam em pregar o ridículo à conta de sabedoria, os lugares comuns como preceitos doutrinários, e transformam a irascibilidade ou os envaidecimentos íntimos em posturas messiânicas. Distraem-se através de suas próprias fascinações, enquanto do invisível lhes guiam os pensamentos e as emoções. Enquanto cultivam fanaticamente o seu desejo central e se desorientam refesteladas no trono de sua vaidade presunçosa, são como fortalezas inexpugnáveis e hostiza qualquer advertência benfeitora. A cegueira hipnótica leva-as gradativamente ao ridículo, à decepção e ao equívoco, maquiavelicamente planejados pelas trevas. Pergunta. Essa hipnose e perseguição sistemática, que os espíritos malfeitores exercem sobre os encarnados, circunscreve-se unicamente a desforras ou vinganças contra adversários do passado, ou inclui outros objetivos subversivos. Ramatiz. As almas trevosas, além de cruéis e vingativas, vivem cheias de desejos inferiores carnais que ficaram impedidas de satisfazer devido à morte corporal. Acresce que as condições vibratórias sutilíssimas, do mundo astral, acentuam as sensações do perispírito, que é a sede dos desejos da alma, então esses desejos ainda recrudescem e se tornam mais violentos, sem poder se saciar por intermédio do corpo físico destruído, ao qual estavam condicionados. O alcoólatra, por exemplo, tem a mente conturbada pelo desejo insofreável que vibra no seu perispírito, mas, quando na posse do corpo carnal, sacia-se em parte, devido às reações físicas produzidas pelo corrosivo e que depois repercutem no mundo astral dos desejos. No entanto, quando perde o corpo de carne, em verdade desmantela o seu alambique vivo, pois que, desencarnado, se vê obrigado a servir-se do corpo de um vivo na matéria, para que este absorva a maior quantidade possível de álcool, ele garanta a satisfação mórbida de poder aspirar a substância astral volatizada pelo corrosivo e sudada pela aura. Este é um dos motivos pelos quais os espíritos desregrados dispendem tenazes esforços para conseguir os necessários canecos vivos, que na Terra lhes possam transferir e volatizar a maior quantidade possível de bebidas alcoólicas, destinadas a acalmar-lhe a insaciabilidade viciosa super excitada no mundo astral. E eis porque os desencarnados do astral inferior não se singem exclusivamente a desforras contra os seus desafetos encarnados, mas, depois de vingados, ainda envidam todos os esforços para conduzir as suas próprias vítimas a se tornarem intermediárias dos seus nefandos vícios e desejos torpes que trazem da matéria. Esses infelizes espíritos, constituindo-se na forma de verdadeiras agremiações delituosas, auxiliam-se mutuamente nas suas empreitadas vingativas, trabalhando em equipes que atuam ardilosamente sobre os encarnados, a fim de transformá-los em repastos vivos de suas insaciabilidades viciosas. Ficam profundamente furiosos e aumentam o seu ódio contra as estirpes angélicas quando percebem que, pela liquidação kármica ou proteção superior, as suas vítimas estão sendo amparadas no campo vibratório do seu perispírito e imunizadas contra a ação deletéria do mundo astral inferior. Irrita-os a ideia de que mais um prato vivo lhes fuja vibratoriamente da ação indigna, muitas vezes depois de ter-lhes custado imenso trabalho para confeccioná-lo a contento de sua voracidade satânica. Daí o fato de preferirem desenvolver, em suas operações obsessivas sobre os encarnados, os desejos e vícios latentes do passado, que mais facilmente os fascinem. A vingança, quase sempre, é o pretexto com que mais tentam justificar suas ações sombrias do mundo crevoso. Mas, em verdade, o que mais lhes interessa é o culto dos objetivos torpes e a busca das satisfações viciosas, que ainda os acicatam como fogo ardente e inconsumível. Pergunta. Sempre nos pareceu que o corpo físico deveria ser uma espécie de anteparo ou escafandro protetor contra as investidas das trevas. Reconhecemos que os obsessores operam pela via interna do nosso espírito. Mas é claro que nós poderíamos dominar com facilidade o nosso corpo físico, em lugar de atender as solertes infiltrações que podem nos conduzir à obsessão. Qual o motivo dessa grande facilidade com que os malfeitores desencarnados dominam grande parte dos encarnados? Ramatiz. É preciso não esquecerdes de que, entre o vosso espírito e o corpo físico, interpõe o super-espírito, que é o verdadeiro veículo ou elo das relações boas ou mais a que vos entregais como o mundo invisível. O domínio do corpo físico não se exerce por uma ação energética produto exclusivo da matéria, nem ele é uma entidade estranha, controlada por processo especial e isolado do vosso pensamento. A carne materializa em sua configuração todos os atributos e conquistas milenárias não dela, mas do perispírito, que é o sobrevivente absoluto de todas as transformações físicas. O perispírito é um conjunto de natureza vital poderosíssimo e de intensa atividade no seu plano eletivo do mundo astral. Sendo organização levíssima e de tão assombrosa plasticidade, que reage imediatamente à mais sutil cogitação mental do espírito, por cujo motivo é extraordinariamente influenciável pela natureza dos pensamentos bons ou maus das entidades desencarnadas. Durante a encarnação, o perispírito desce vibratoriamente, a fim de aglutinar a matéria carnal do mundo físico, mas sempre o faz com sua poderosa influência magnética e com seu psiquismo elaborado nos milênios findos. A seguir, então, submete-se às leis da vida física e sofre a ação das tendências hereditárias do corpo de carne, malgrado os seus princípios milenários, o organismo físico, apesar dos seus ascendentes biológicos, que parecem dar-lhe uma autonomia toda especial e um valor exclusivo em sua linhagem hereditária carnal, é apenas o revelador objetivo da alma à luz do ambiente do mundo material. No período de gestação do corpo carnal, o perispírito recapitula rapidamente todas as lições já vividas na escalonada animal, e que lhe foram proporcionados nos vários contatos anteriores como o mundo material para, em seguida, servindo-se da nova oportunidade da vida física, poder ampliar e consolidar as suas próprias realizações anteriores. Embora creiais que o biombo de carne deva se tornar um protetor poderoso contra as tentativas obsessivas dos malfeitores desencarnados, convém refletir-teis que o comando do vosso espírito sobre a carne também não se faz diretamente pelo cérebro físico, mas sim através do cérebro do perispírito, que é a sua matriz etéreo-astral, o maravilhoso aparelhamento que se assemelha a poderosos e divinos e na serviço da vida superior. O cérebro perispiritual é o valioso órgão responsável pelo pensamento humano, desempenhando as admiráveis funções de transmissor da vontade e da inteligência da alma, como um produtor de ondas, luzes e energias de todos os matizes, fazendo cintilar as suas altíssimas emissões desde o encéfalo até as forças e os elementos que se agrupam na região dos lobos frontais, que será o campo avançado das atividades do homem do futuro, o corpo físico, embora servindo, como dizeis, de escafandro ou de muralha de carne protetora do espírito, e no mundo exterior o agente e o reagente dos fenômenos provindos das relações do espírito com o meio ambiente, e o seu verdadeiro domínio, obviamente, se processa no seu mundo interno e através do controle delicadíssimo do perispírito, O verdadeiro controle do organismo de carne, portanto, é processado por via interna, através do perispírito, isto é, exatamente onde tanto podem atuar os espíritos benfeitores como os malfeitores, isso dependendo, sem dúvida, da natureza elevada ou inferior de vossas simpatias psíquicas, a limitação de filhos e suas consequências kármicas, pergunta, A limitação do número de filhos ou a recuse em recebê-los no seio materno é uma falta grave perante a divindade, a matiz, ela não deve ser encarada como uma ação culposa que fira as regras da moral divina, estabelecidas por um Deus parecido a um pastor ou um sacerdote excessivamente puritano, O cosmo não é produto de preceitos éticos firmados no tempo e no espaço, como decorrência da evolução dos costumes humanos ou angélicos, eterno, perfeito e infinito, a sua garantia basilar é a lei única de coesão espiritual sob indescritível cientificismo cósmico ainda incompreensivelmente humana, que participa do universo, mas não é o próprio universo, Por isso, a procriação de filhos, com ou sem controle, é assunto para ser examinado mais propriamente em relação aos efeitos favoráveis ou desfavoráveis que possam provocar em razão da lei e da técnica da reencarnação dos espíritos na Terra, visto que o renascimento na matéria é de vital importância para a mais breve ascensão do espírito às esferas paradisíacas, convém encarar o assunto sob um aspecto mais científico, em lugar de o situarmos exclusivamente sob o conceito moral do mundo ou da divindade. Há que se reconhecer, primeiramente, que um corpo de carne é um dos mais valiosos auxílios no caminho longo da evolução sideral, servindo comumente para que a alma penada e infeliz possa dar largas ao seu remorso causticante e reajustar-se das imprudências cometidas nas vidas pregressas. No serviço reencarnatório do espaço, a oportunidade no organismo físico é valiosa e dádiva proporcionada pelos mentores siderais aos espíritos aflitos e desesperados para renascerem na matéria. Em consequência, analisando-se a questão da limitação de filhos à distância de qualquer sentimentalismo humano ou de razões morais angélicas, estabeleçamos esta importante premissa. O aumento do número de corpos físicos na Terra aumenta as probabilidades de ventura espiritual. É fator de socorro e favorecimento para a mais breve alforria de espíritos desencarnados que imploram novos instrumentos de carne para resgatar suas faltas pregressas e obrigações para com a lei kármica. Sob qualquer aspecto que considerardes o problema da limitação de filhos, quer situando-os sob razões econômicas, deficiências educativas ou exaustão feminina, ele só se ajusta, fundamentalmente, a estas razões, maior soma de corpos carnais, maior soma de benefícios espirituais, menor número de corpos carnais, menor probabilidade de ventura e progresso das almas desesperadas. Considerando-se, então, que, com a limitação de filhos a precariedade de organismos físicos tende a aumentar nas reencarnações futuras, aqueles que limitam propositadamente a sua prole e também reduzem as suas próprias oportunidades de futuros renascimentos, dentro do preceito evangélico, cada um colherá conforme tiver sido a semeadura. Pergunta. Poderíamos saber se existe maior quantidade de espíritos necessitados de reencarnar do que as probabilidades de encontro de corpos físicos na Terra? Ramatiz. No espaço que circunscreve o globo terráqueo em todo o seu sentido esférico, entre os 20 bilhões de espíritos que o povoam há mais ou menos 10 bilhões que ainda necessitam de reencarnação com certa urgência. Se fosse possível atendê-los com a concessão de corpos físicos adequados e cada caso cármico, eles renasceriam imediatamente, a fim de despejar na matéria terrestre os venenos que ainda lhes corroem as almas torturadas por todas sortes e sofrimentos. Na imensa fila de candidatos à reencarnação existem seres tão desesperados, que não recuariam diante da existência física mais atroz, a vida mais deserdada da sorte, desde que pudessem de ser para a carne, esgotando nesto conteúdo tóxico e torturante, que ainda percorre a delicada fisiologia dos seus perispíritos. Para casos perturbados do além, não há recurso mais eficiente do que a reencarnação, pois constitui uma imensa legião de desatinados e devedores, cujo credor principal ainda é a Terra. Sob esse aspecto é que podeis então avaliar quão selvagem, brutal e indigno é aquele que destrói o seu corpo na alucinação do suicídio. Por quanto o fato de haver renascido implicou na severa responsabilidade de haver suplantado no espaço outro candidato à vida carnal? Então o seu crime é vultoso perante a lei do renascimento pois, além de malbaratar valiosa oportunidade para a sua própria redenção espiritual, ainda ludibriou a confiança angélica e traiu outra alma necessitada de reencarnação. Pergunta Se desejássemos um esclarecimento sobre qual deve ser o mais certo procedimento na questão de limitação de filhos, que nos aconselhariais como medida mais sensata? Ramatiz Já vos mostramos que a redução da prole no mundo físico consequentemente reduz as possibilidades da mais breve redenção e ventura espiritual de vossos irmãos em espírito. O conselho mais lógico e sensato que poderíamos vos dar, para a solução desse problema, cremos que ainda é aquele deixado por Jesus e constituído em lei definitiva que suprime todas as dúvidas em qualquer julgamento da nossos atos. Faz aos outros o que queres que te façam. Inspirados nesse divino conceito, colocai-vos, então, no lugar das almas torturadas e cheias de desespero, que ainda se encontram no espaço, vitimadas pelas suas próprias torpesas. Refleti que também poderíeis vos encontrar nessa mesma situação de indescritível infelicidade espiritual. Indagai de vós mesmos, que desejaria eu de imediato, se estivesse realmente sob o guante da dor infernal e do sofrimento dantesco, no espaço. Desprezarias, porventura, o renascimento físico com o sedativo esquecimento provisório e o ensejo reeducativo do mundo carnal, conforme forem os vossos atos no mundo, quer limitando quer favorecendo o número de filhos. É certo que estareis respondendo à divindade, em sã consciência, como desejarias ser tratados em situações idênticas e oportunidades e futuras reencarnações. Sob a orientação desse preceito, faze aos outros o que queres que te façam. Não restam dúvidas quanto à mais sensata resolução com que podeis solucionar o problema da procriação de filhos. Pergunta. Temos notado que nas cidades populosas acentuas-se a tendência para a limitação de filhos. Que dizeis sobre isso? Ramatiz. Não deveis esquecer de que a vossa permanência no mundo físico, compondo um lar sob as oportunidades educativas e de reajustamento espiritual, é devido aos que foram vossos progenitores, que significavam prolongamento de outra série de espíritos encarnados atuando na mesma linhagem biológica. A reencarnação na Terra exige múltiplas tarefas dispendiosas a que se devotam afanosamente os planejadores, técnicos, orientadores, guiás e almas. A fuga deliberada da procriação de filhos implica em menosprezar muitos trabalhos já realizados por eles para que outras almas possam renascer no mundo físico e que, na condição de filhos, são o cumprimento de promessas feitas, antes das reencarnações, por aqueles que devem ser pais. E os que faltam a esse compromisso, assumido antes de descerem à matéria, ver-se-ão agravados em suas reencarnações futuras, quando então a lei os julgará sob a mesma medida que houver sido usada para com outros espíritos sacrificados pela limitação procreativa. Salvo condições excepcionais, de enfermidades ou de risco de dano à vida materna, há que se pensar muitíssimo antes de qualquer fuga aos deveres procreativos. Se não existirem motivos graves e razões espirituais superiores para a limitação de filhos, esta pode representar grandes prejuízos às tarefas e planos dos benfeitores da humanidade encarnada, que assim se vê em abraços com problemas inesperados e trancamentos de promessas pré-reencarnatórias por parte daqueles que descem à matéria e se negam ao cumprimento de suas obrigações. Pergunta. Não achais que é contraproducente, embora por convicção espiritual, a procriação sem controle, em face dos aflitivos problemas que já nos oneram no mundo em que vivemos, onde mal conseguimos atender a criação e educação da descendência mesmo reduzida. Ramatiz. Desde que considereis que as Escrituras Sagradas têm autoridade e sabedoria espiritual suficiente para dar-vos orientações definitivas, também tereis que aceitá-las na sua máxima decisiva, crescer e multiplicar-vos um. Este conceito é perempitório, e não nos consta que posteriormente o Mestre tenha acrescentado a ele quaisquer ressalvas, reduzindo o sentido de sua aplicação na vida humana. Nele não se percebe a mais sutil recomendação que possa endossar a necessidade de redução da prole sob qualquer motivo especial. Não se trata de nenhuma premissa sibilina da qual se possam extrair futuras ilações filosóficas ou morais. O conceito bíblico é imperioso e taxativo, crescer e multiplicar-vos. É bem uma ordem do alto, com explicação técnica da tarefa irrecusável, evidenciando um plano positivo e de interesse comum a todos os seres. Quanto às dificuldades do vosso mundo para que possam ser criados os filhos, acreditais que, reduzindo a procriação, serão solucionados os problemas que vos afligem no campo moral, econômico ou social, cremos que não chegareis a essa solução reduzindo a quantidade de filhos, mas sim cristianizando-vos de tal modo que o problema do próximo seja tão importante quanto o vosso. A infelicidade humana não é produto de maior ou menor quantidade de criaturas, porém exclusivamente decorrente da falta de amor. 1 – Gênesis 1 e 28 Se ainda não sabeis amar a criança infeliz que delinco e interna a idade, pôs a sujeitais a humilhações no mundo e a empurrais para diante com a sua revolta infantil, em lugar de lhe tributares o amor, o teto ou a ajuda que comove o coração e internece a alma, é óbvio que o aumento de criaturas também há de vos trazer acréscimo de problema, morais, econômicos e sociais. A menor quantidade de habitantes no vosso orbe não prova a vigência de melhores soluções para os problemas seculares que torturam incessantemente a humanidade. Tomando por base os 3 bilhões de criaturas humanas que estão a formar a atual humanidade terrena, temeis a procriação mais ampla, porque a quantidade crescente de seres poderá trazer-vos maior acréscimo de dificuldades e provável saturação demográfica. Mas nós vos perguntamos, porventura conseguireis solucionar os problemas econômicos, sociais e morais, da crosta terráquea, apenas reduzindo os 3 bilhões de habitantes a um bilhão? Dizei por que motivo o mundo terreno já apresentava uma história tão sangrenta e nefasta, repleta de misérias e ignomínias, quando apenas possuía só um terço ou um quarto da humanidade atual? Se a redução da população resolvesse o problema, há 3 mil anos ele teria sido um dos mundos mais felizes e livre de qualquer problema aflitivo, só porque possuía menor número de criaturas. A verdade é que os principais problemas da humanidade começam exatamente no lar. No conflito entre esposos, filhos e progenitores, estendem seus vizinhos do mesmo arrabaúde, entre os cidadãos do mesmo estado, entre os estados do mesmo país e, depois, entre os povos, nações e raças, para culminarem nos choques intercontinentais, em que os seres mais se parecem a feras que se entredevoram, açoitados pelo orgulho, a vaidade, a prepotência, a cupidez e a crueldade. Os homens se separam pelas religiões, partidos políticos, nacionalismos tolos e diferenças de cor e de sistemas doutrinários. Afundam-se em toda sorte de vícios, paixões e caprichos perigosos, mesmo que aumente ou se reduza a parentela e a humanidade terrena. A felicidade humana, portanto, não está na dependência da carga de criaturas no orbe. Ela seria conseguida com muitíssimo êxito se fossem adotados incondicionalmente os ensinamentos de Jesus, Buda, Hermes, Pitágoras, Christian e outros sublimes pedagogos e instrutores cujas vidas foram consumidas no ritmo de um amor que é capaz de gerar a fidelidade, a ternura, a honestidade, a caridade, a paciência, a humildade e, principalmente, a fé no próximo e nos propósitos espirituais da vida benfeitora. Pergunta. Mas não devemos ouvidar que muitos países, por se encontrarem com superpopulação, estão enfrentando os mais terríveis problemas resultantes de crise econômica, educativa e de sobrevivência dos seus súditos mais pobres. Não é verdade, Ramatiz. Não opomos dúvida ao que é legais. Mas esses mesmos países a que vos referis devem trazer a vossa reflexão às grandes disparidades demográficas do globo terráqueo, em que determinados países estão superhabitados e outros lutam desesperadamente para resguardar seus direitos sobre gigantescas áreas de terras selváticas, que reservam avaramente para o futuro dos seus próprios conterrâneos. Reconhecemos que, num país como o vosso, onde ainda não se resolveram com êxitos mais simples problemas como os da fome, da veste, do lar, da saúde e da educação dos seus compatriotas, seria quase um disparate abrir fronteiras para se cuidar de problemas estranhos de outros povos, embora o Brasil possa conter um bilhão de seres com relativa comodidade em seu território. Mas isso é problema de foro íntimo daqueles que vêm administrando um país, muitos dos quais têm se desviado de suas responsabilidades para com o povo, dando lugar a essa situação. Mas a lei divina tem se encarregado de julgá-los, pois muitos desses brasileiros inescrupulosos e indiferentes à sorte alheia já estão retomando a antiga pátria brasileira e se arrastam pelas ruas das suas cidades, por eles exploradas, quais molambos vivos, que rogam a esmola do pão àqueles que subestimaram. E, para a nossa visão espiritual, esses que já renasceram no Brasil, embora sujeitos a novas reencarnações que os aguardam para a retificação futura, ainda se encontram em melhores condições do que outros mais culpados, que ainda se debatem nas profundezas dos charcos pestilentos do astral inferior, açoitados barbaramente pela matilha de verdugos, que não lhes perdoa sequer a impossibilidade de não haverem podido educar um filho, ante seus descalabros e desmanos administrativos. Se os vossos políticos e administradores pudessem apreciar os quadros pavorosos que presenciamos no além túmulo, quando se trata de governantes que não cumprem fielmente os mandatos que lhes são outorgados e se esquecem da grave responsabilidade pública que assumem, cremos que desapareceriam todos os candidatos às câmaras legislativas e cargos administrativos do vosso país, faltar-lhes-ia coragem para se arriscarem a tão dantescos padecimentos. Em geral, o homem terrícola ainda tema em querer ignorar que toda a humanidade é sua irmã, submetida às mesmas condições físicas, e que o problema de todos os homens, esposas, mães e filhos ou irmãos é um só. Trata-se de uma só coletividade formada de seres iguais, mas entre a qual muitos gemem angustiados pelo frio, a fome, a falta de vestido do lar, com um meio de vida doloroso, enquanto outros se fartam à vontade e vivem de coração endurecido e revoltado. Não seria horripilante que navegásseis em vasta embarcação, sobre um mar encapelado, enquanto em torno do barco centenas de criaturas devessem se afogar, apenas porque alguém não lhes quisesse dar lugar a bordo. Deveis-vos capacitar de que a solução do problema da desgraça humana não reside na limitação de filhos, mas na cristianização consciente do homem. Quando a população da Terra atingirá 10 bilhões de seres, o remédio a ser descoberto para se conjurar a situação ainda poderá ser o mesmo de hoje. Ou seja, a ideia de se reduzir à procriação de filhos. E há de ser assim, por muito tempo, até que os terrícolas compreendam que o seu problema espiritual, em qualquer latitude ou longitude geográfica do planeta, seja na Europa, nas Américas, na África ou na Ásia, há de ser sempre o mesmo, porque não é problema de nações ou de raças, mas de toda a humanidade. Mas resta uma esperança. Depois dos acontecimentos dolorosos que se aproximam do vosso mundo, na sequência profética do juízo final e do fim dos tempos, haverá melhor distribuição etnográfica na face da Terra e melhor compreensão dos problemas aflitivos de todos os seres. Pergunta. Achamos dificuldades em conciliar a nossa vida moderna com a velha tradição camponesa de se procriar em verdadeiros rosários de filhos, pois nas cidades populosas e oprimidas até o próprio espaço é deficiente para se atender a uma descendência numerosa. Não é verdade, Ramatiz? Não tem mais qualquer insuficiência administrativa por parte do Criador, pois se ele conseguiu realizar o mais difícil, que foi organizar o Cosmo, também poderá solucionar o mais fácil, como seja o administrá-lo em ordem. Há um sentido regulador em todos os atos da vida humana, que disciplina inteligentemente as necessidades procriativas de conformidade com os recursos do meio. E a mesma lei que determina que o vigoroso e voraz condor dos andes só consiga um espécime em cada cento de ovos, evitando que a sua excessiva fertilidade impeça a vida no solo. No entanto, o coelho, que é débil e inofensivo à coletividade animal, assim como morram os punhados também nasce aos milhares. Os dinossauros e os outros animais pré-históricos, que procriavam indefinidamente e poderiam ter infestado completamente a superfície do globo e destruído outras formas de vida, não tiveram a sua procriação limitada pelo homem, pois a natureza encarregou-se disso. Assim que o senso diretor da espécie considerou o fim dessa experiência de gigantismo animal, mesmo entre espiritualistas de certo conhecimento das leis superiores ainda parece predominar a ideia de que o cidadão encarnado deve intervir periodicamente e restringir a espontaneidade da vida elaborada por Deus, a fim de se corrigirem equívocos provenientes da distração do Criador. Pergunta, como poderíamos avaliar o trabalho inteligente e restritivo da natureza, na procriação humana, de modo a evitar a saturação demográfica do orbe e consequente impossibilidade de se atender ao excesso de população? Ramatiz, há pouco de cestes que os campones ou as famílias situadas no interior dos Estados são mais prolíficos, porque possuem meios de atender a prole numerosa que, devido às dificuldades oferecidas pelas cidades populosas, é aconselhável restrição do número de filhos. Naturalmente, já tereis percebido que, enquanto a procriação de filhos nos centros civilizados se torna cada vez mais dificultosa, o próprio meio se encarrega de reduzir o número de nascimentos e mesmo a sobrevivência. Enquanto a criança nascida no meio campone o sádio resiste vigorosamente às enfermidades comuns, crescendo com o vício natural do camponês forte, e até sem os requintes da higiene e dos cuidados médicos das cidades. Os filhos dos metropolitanos já nascem perfurados pelas seringas hipodérmicas, assimilando antibióticos ministrados ante a mais singela dor de ouvidos promovida, então, a otite grave, ou com defluxo levado à conta de princípio de broncopneumonia, que as vovozinhas de antanho curavam com algumas gotas de azeite quente ou cataplasmas de óleo de linhaça. As enfermidades constitucionais da infância aqui, nos desvãos do divino laboratório do corpo, produzem os vírus e antitoxinas defensivas, do futuro, sofrem tão bárbaro assédio da medicina moderna que, atualmente, é dificílimo encontrar um cidadão tomado da mais inofensiva infecção, que possa sobreviver sem despejar na goela ou injetar nas veias um cortejo de drogas e substâncias minerais que invadem a sua circulação viciada na borracheira medicamentosa. A ciência terrícola, cada vez mais atordoada, em lugar de auxiliar a natureza humana a debelar as enfermidades comuns do meio terreno, prefere violentá-la e desorganizá-la na sua tradicional sabedoria instintiva. Alimentação fabricada sem escrúpulos e a preocupação fanática da sepsis exagerada minam as defesas do organismo por falta de salutar treinamento gradativo contra as investidas exteriores. Deste modo, os centros procriativos, que são nutridos pelas mais importantes coletividades microbianas, vão sendo continuamente bombardeados, no homem, pela excessiva quantidade de antibióticos que lesam a harmonia microgênica, ministrados como são sob experimentação tateada através dos sintomas, que indicam doenças mas não o doente. Pouco a pouco, nos aglomerados excessivos das metrópoles bolhentas, atrofiam-se os elementos responsáveis pela natalidade, como já tem desexemplo em alguns países europeus, onde a vida se artificializou de tal modo, que já se acentua o profundo desequilíbrio entre o nascer e o morrer. Isto explicado, podeis notar que as próprias circunstâncias gravosas da vida asfixiante das cidades se encarrega de reduzir o êxito da procriação, sem que seja preciso limitar a cota de filhos. No entanto, onde a vida se faz espontânea, onde há espaço e oxigênio, e onde a natureza ainda não foi violentada em suas diretrizes sábias, os filhos nascem prodigamente, graças ao sentido diretivo da lei, indiscutivelmente manejada com excelente sabedoria pelos prepostos de Deus. Pergunta. Como poderemos adotar um método de vida que se ajuste perfeitamente à responsabilidade da procriação? Ramatiz. É bastante que olheis as espécies inferiores, para notar-des que elas procriam de maneira mais sensata e sadia. Não precisam limitar a sua progênia, porque obedecem disciplinadamente à lei do multiplicar-vos de modo mais regrado. Cuidam da procriação apenas nas fases determinadas pelos múltiplos fatores de ordem vital e astral, que lhes ditam o instinto animal. Que diferença profunda entre elas e os homens? Enquanto os animais e as aves se relacionam exclusivamente quando é preciso atender aos imperativos da procriação, que é realmente o momento de maior importância na vida humana, os terrícolas transformam o fenômeno num motivo de prazer requintado, alterando tanto os velhos hábitos trazidos de sua formação animal, como perturbando os genes formativos de sua própria espécie superior. Se o animal demonstra um senso de moral instintiva muito superior aquicultuais na imprudência dos requintes sensuais, é fora de dúvida que muito grande ainda a responsabilidade do homem é em procriar. Pergunta. Porventura não deveria existir um sentido instintivo na criatura humana, que também lhes regulasse o senso da natalidade conforme as suas poses físicas, programas espirituais e necessidades de proteção à mulher. Ramatiz. Desconheceis? Porventura, o programa de gestação que a natureza situou entre a puberdade e a menopausa, como que é vos indicar o programa da procriação? Quantas vezes a chamada idade crítica da mulher chega com demasiada antecipação, sem que ela espere por isso? Não é a sabedoria da natureza regular o tempo de trabalho e a capacidade exata de produção de cada matriz feminina, e assim a própria incapacidade congênita para procriar, quer por parte do homem, quer por parte da mulher, também pode estar sob a vigilância dessa mesma lei ou dispositivo que reclama mais, ou regular com sabedoria a responsabilidade do ciclo procriativo de cada criatura, quer quanto à sua capacidade física, quer quanto à sua responsabilidade kármica. É sabido que muitas criaturas se veem impedidas de gozar a ternura dos bebês festivos, nos seus lares vazios, mas é porque também o repudiaram no passado. Outras choram a desdita de serem lesadas em suas funções procriativas, em virtude de razões poderosas do passado, que só a lei do karma saberia explicar satisfatoriamente. Mas o complexo mecanismo que regula a procriação, que é o mais importante fenômeno da vida física, do qual o homem usa e abusa, foi estabelecido pela técnica sideral de modo a não deixar dúvidas quanto à sua utilização correta. Pergunta. Uma vez que a responsabilidade de procriar cabe mais dolorosa e particularmente à mulher, por quanto esta é que realmente suporta o fardo mais oneroso da gestação e criação dos filhos, não é injusto que, para se cumprir a espontaneidade da procriação, o esposo deva sobrecarregar a sua companheira com excessiva descendência, capaz de exaurir-lhe todas as energias devido aos contínuos ciclos procreativos, e será justo lançá-la por longos anos numa vida de exclusiva apreensão mental, entregue apenas a responsabilidade procreativa. Cremos que, nesse caso, a lei não age com muita equanimidade, de vez que a mulher é a mais sacrificada em tudo isso, não é verdade? Ramatiz. Somos obrigados a vos recordar que, dentro da sabedoria da lei kármica, não há injustiça nos destinos humanos, pois a cada um ela dá conforme a sua obra e o seu merecimento. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. As almas que se reúnem para compor um lar terrestre o fazem disciplinadas pelas causas que geraram no passado, devendo sofrer exatamente as suas consequências. A lei é de absoluta equanimidade em qualquer situação de vossas existências e, se desconfiais de sua justiça, é apenas porque desconheceis as causas justas que geram efeitos também justos. Os espíritos que devem reencarnar são sempre convocados com bastante antecedência pelos mentores siderais do além, que lhes expõem os planos de reajustamento e reeducação em futuro contato com o mundo material. Assim, os lares terrenos são frutos de cuidadosos planos elaborados com bastante antecedência, por cujo motivo, se for de lei kármica que, para o devido resgate, a esposa deva procriar numerosa prole, para se livrar do remorso de quando no pretérito negou-se a cumprir os seus deveres maternais. Ela adicionirá um esposo completamente devotado à procriação em toda a sua integridade. É fora de dúvida que a mulher, nesse caso, será mais onerada mas, quanto a ser injustiçada, podeis crer que não há tal probabilidade na justiça da lei do karma. Da mesma forma, outras mulheres podem ficar impedidas de procriar, por haverem subestimado demais, no pretérito, a responsabilidade de gerarem novos corpos para as almas necessitadas, do além, ou então terem abandonado os seus filhos às ingratidões do mundo. Pergunta. Supondo-se que houvesse na Terra falta de corpos para encarnações, a lei da procriação não deveria fazer todo o possível para que se criasse o maior número de filhos, inspirando aos esposos sinceras intenções e desejos de criá-los, porque, então, são criados esses impedimentos de filhos. Ramatiz. Emister não considerar-des a lei do karma como uma organização miraculosa que deva intervir, de súbito, para modificar extemporaneamente certos quadros comuns da vida. Em verdade, ela significa um processo de cientificismo sideral, sujeito a variações conforme as ações benéficas ou maléficas dos próprios espíritos em evolução, mas não age no sentido de modificar a sua estrutura fundamental. Como exemplo mais significativo do motivo da falta de filhos, lembramos-vos os casos de completa aberração e desvirtuamentos sexuais, os quais atuam tão fortemente no psiquismo diretor da alma, que as reencarnações futuras se realizam em absoluta esterilidade. A ausência de estímulos psíquicos criadores, provocada pela direção lasciva dada à energia sexual, desfavorece a natalidade, malgrado o desejo ardente dos futuros pais de procriarem. Em tal caso a lei, embora tenda para a prodigalidade de filhos, não pune intencionalmente os faltosos, mas estes é que se sujeitam a uma impossibilidade que a sua própria perversão lhes criou. Aqueles que no passado se negaram a ter filhos ou, então, que por falta de amor os abandonaram no mundo, produziram em si mesmos as causas transcendentais negativas que devem gerar efeitos também negativos, no futuro, compondo assim seus destinos infelizes. Se a própria mente cria causas perturbadoras e consequentes efeitos negativos, é óbvio que ela mesma está estabelecendo as reações futuras. Certos espíritos se encarnam seriamente comprometidos com outras almas amigas, que ficam no espaço aguardando ansiosamente a gestação de corpos físicos para benfeitor a oportunidade de sua reencarnação. No entanto, submersos na carne e desvirtuando as funções genésicas, ouvidam as promessas feitas e aumentam as aflições e o desespero daquelas que confiaram ingenuamente na sua sinceridade. E esse ouvido gere efeitos correspondentes, fazendo com que tais espíritos, no futuro, se vejam nas mesmas condições daqueles aos quais traíram ou, então, impedidos de ter filhos, devido à irresponsabilidade de seus atos anteriores, até demonstrarem sensatez em tão importante fenômeno da vida humana, como vê-te-se. A lei da procriação, embora tenha a finalidade precípua de facilitar o nascimento do maior número de corpos, não pode violentar a disciplina kármica da semeadura e da colheita. E não seria sensato que, para aumentar a prole do mundo, ela implantasse a desordem e a injustiça? Pergunta. Supondo-se que a limitação de filhos represente em certos casos uma necessidade imperiosa, em consequência de exigências da vida, como poderíamos levar a cabo essa limitação, sem nos agravarmos com a lei da procriação? Ramatiz. Só há um único e justificável meio para conseguir desalimitação de filhos. É a continência. E dessa prática os próprios animais vos dão exemplo em suas relações dentro de épocas exclusivamente destinadas à procriação. Embora ainda contrarieis em parte o multiplicai-vos, não será tão grave o delito de evitar desaprocriação, se o fizerdes por meio de sensata continência. Fora da continência, não há outra justificação para a limitação de filhos, pois é ilícito que pratiqueis uma ação e depois querais fugir a vossa responsabilidade. Pergunta. E que devemos pensar daqueles que se negam a procriar para cultivarem a castidade? Ramatiz. A castidade pura é uma qualidade comum às almas nascidas no mundo material em cumprimento de qualquer missão elevada. Como no caso de Jesus, que era uma entidade já liberta dos desejos carnais. Buda, depois de casado, recolheu-se à solidão e isolou-se dos desejos da carne para poder desenvolver suas energias de alta estirpe espiritual. Enquanto que Jesus, por ser missionário eleito para a salvação do homem, poupou inteiramente suas forças criadoras, desde o berço até a morte na cruz. É tão evidente que a sexualidade não representa o conjunto das disposições orgânicas das criaturas, que os sábios mais devotados à humanidade sublimam de tal modo suas forças criadoras e as aplicam nos seus objetivos superiores, tornando-se depois indiferentes aos prazeres carnais. Ao contrário, os seres mais fisicamente fortes e avessos ao exercício mental e à indagação filosófica do espírito, amigos do bom repasto e estudando saúde à flor da pele, quase sempre são mais afeiçoados ao sensualismo. Pergunta. Mas não é uma injustiça que famílias pobres, que mal conseguem obter o alimento estritamente necessário para sobreviverem na terra, ainda devam procriar à vontade. Essa obrigação não deveria caber às famílias ricas, que possuem meios e ensejos para manter satisfatoriamente uma prole numerosa. Ramatiz. Não tem desnotado que, em geral, as famílias mais pródigas em filhos são quase sempre aquelas que apresentam o menor índice de cultura e são intelectualmente pobres. As criaturas presas à instintividade animal são as que cumprem mais fielmente as leis da procriação. Entretanto, à medida que os se requintam no luxo, prestigiam-se pela cultura ou brilham sob o envernizamento social, também procuram extrair maior prazer das funções procreativas da vida humana do que mesmo gerar novos descendentes. Os mais ricos e que apresentam melhores possibilidades de procriar, proteger e educar uma prole numerosa, limitam deliberadamente o número de filhos e muitos até os evitam por meios draconianos, destruindo egoisticamente sagradas oportunidades para numerosas almas desencarnadas poderem renascer e progredir no cenário do mundo físico. Faltando ao pobre um entendimento mais amplo para contornar o delicado problema da natalidade, como o faz o rico, o cientista ou o intelectual. Ele abandona-se desplicentemente à diretriz bíblica do crescer e multiplicar-vos, sem qualquer repressão técnica ou intervenção atilosa. É justamente por isso que nascem mais deserdados do que protegidos pelas grandes fortunas. O vosso mundo, então, vai-se povoando de criaturas pálidas, desnutridas, sem lares e sem afetos, que bem cedo prevaricam e oneram a sociedade com novos problemas angustiosos, como os da juventude delinquente e do menor abandonado, criando situações perigosas à segurança pública e de graves consequências futuras. A lei da procriação ajusta-se atualmente pela tangente pobre. Embora se agrave a situação do mundo e o desespero já esteja eclodindo, as classes abastadas, que no futuro serão em menor número, poderão cair de suas posições privilegiadas e ser arrastadas à lama pelos mesmos espíritos aos, quais negaram guarida em seus lares e fizeram nascer outros lares, deserdados e na pobreza dolorosa. E ainda a lei do karma intervindo no devido tempo e repartindo as consequências da impriedade, da indiferença e do tremendo egoísmo dos mais felizes, que só protegem os seus interesses. Bem sabemos que, de acordo com a lei de causa e efeito, os deserdados da sorte também estão resgatando suas culpas do pretérito, mas os seus movimentos de revolta e desespero aumentam cada vez mais, em detrimento dos próprios felizados do mundo que temam ignorar problemas de profundidade humana e não de classes ou de raças. Nenhum golpe de magia conseguirá retirar da engrenagem kármica aqueles que, beneficiados pela fortuna, repugnam pro criar os seus próprios filhos e ainda se recusam a adotar filhos alheios, retirando-os da miséria e passando-os da posição de adversários para o de amigos, o que ainda poderia amenizar-lhes as culpas de limitarem a prole, que alegações poderão apresentar no alento mulo àqueles que, tendo sido agraciados com os bens materiais, não só evitaram procriar novos corpos para as almas aflitas do mundo astral, como ainda se negaram socorrer os lares deserdados onde, no entanto, era cumprida fielmente a lei do crescer e multiplicai-vos. Pergunta. Embora respeitando as vossas razões, achamos contraproducente a procriação descontrolada de filhos. Basta que observemos o que se passa na Ásia, por exemplo, que, devido ao excesso de sua população, está cada vez mais onerada com o tremendo problema da fome e da habitação, enquanto os seus habitantes angustiados já não vivem, mas apenas vegetam como animais vestidos à maneira de civilizados. Ramatiz. Ainda há pouco vos fizemos ver o grande e doloroso resgate kármico que espera os homens e os países que não socorrem outras raças empobrecidas. Devido ao seu egocentrismo nacionalista, ouvidam deliberadamente que o problema da fome hindu, chinesa, árabe ou eslava não é problema de raças, mas indiscutivelmente humano e que se estende a todas as partes do globo. Há uma só raça, e um só nacionalismo, quer queiram ou não os magnatas e os gozadores do mundo, uma só raça de espíritos provinda de um só Deus e um só nacionalismo herdado de uma só pátria cósmica. Não desconhecemos esse problema da fome, da vestido lar, que assedia infelizes criaturas terrenas, que mais se assemelham a duendes desesperados. No entanto, sob o mecanismo justo e retificador do karma, só passam fome, sofrem frio e perdem os seus lares ou as suas terras justamente aqueles que, no pretérito, também abusaram dos seus poderes e dos bens do mundo, criando, portanto, as condições a que depois se sujeitam quando a lei o junge na engrenagem kármica da causa e efeito. Mesmo nos quadros mais pungentes da vossa civilização, que possam confranger atrozmente os vossos corações e fazer-vos duvidar da bondade e sabedoria divina, ainda não existe injustiça, pois cada alma acolhe de acordo com o que semeou no passado. A lei sideral de que quem com ferro fere com ferro será ferido é aplicada pelos próprios culpados de ontem, que assim se recuperam espiritualmente das burlas e das crueldades de outrora. Quando ainda vivíamos na Indochina, em uma de nossas últimas encarnações, muitas vezes encontramos apodrecendo à beira das estradas famílias completas de infelizes, como se tivessem sido apunhaladas por um destino cruel e maldoso. No entanto, examinando os seus registros etéricos, projetados em suas auras, reconhecíamos, surpreendidos, que ali apenas se encontravam os mesmos componentes das cortês faustosas, que haviam se servido do seu poder e da sua fortuna para semear a fome, a desdita e a morte, e atender aos mais absurdos caprichos e paixões. Quantas vezes os rajás faustosos, da velha Índia, os mandarins cruéis da China, os imperadores maldosos de Roma ou os faraós prepotentes do Egito compõem o cortejo dos infelizes que se afundam nas grandes inundações, consomem-se nas cinzas ardentes dos vulcões, ou então vagueiam, sedentos e esfomeados, pelas margens do Ganges, e antecedoní-lo, reajustando-se nas cruciantes situações que lhes apuram a tecidura perispiritual e lhes despertam os sentimentos angélicos da alma. Ante a carência de corpos físicos para servirem satisfatoriamente as necessidades kármicas dos espíritos desencarnados, é importantíssima a prodigalidade de filhos, embora se alegue a falta de alimentos, de vestido lar, próprios das populações angustiadas. A técnica sideral não dispõe de outro processo de reajustamento dos endividados para consigo mesmos, por cujo motivo eles terão que implacavelmente regressar ao mesmo ambiente detestável que criaram pelo seu despotismo passado, envergando as vestes esforrapadas de suas vítimas. E a terapia mais lógica indica que o medicamento mais eficiente, e de urgência, deve ser o renascimento na carne, que os fará recapitular as lições perdidas. As suas provas dolorosas, da fome, da miséria e do desabrigo requerem ambiente adequado e esse ambiente é das regiões deserdadas. Quando os potentados do mundo resolverem aplicar-se a liquidação dos flagelos da fome e da nudez humana e a construir abrigos para todos os miseráveis, também estarão aliviando suas próprias situações futuras, pois terminarão melhorando o próprio ambiente em que também terão de viver mais tarde. Pergunta. Mas é possível que essas situações de miséria, tão angustiosas, que ocorrem principalmente no continente asiático ou no africano, sejam decorrência natural do clima e da indiferença dos seus administradores, em lugar de se tratar de deliberada prova kármica? Não é assim. Ramatiz. Não opomos contestação alguma ao que dizeis, mas lembramos-vos de que os culpados de hoje deverão vestir, no futuro, os mesmos trajes de suas vítimas, para sofrerem em si mesmo as consequências nefastas daquilo que criaram com a sua cruel indiferença, capricho ou cupidez. Nenhum para do mundo sofre as dores de outrem. Vós mesmos, se tivesses necessidade de semelhante purgação, não tenhas dúvida, a lei do karma também vos teria feito reencarnar na Índia, na China, no Japão ou na Arábia, justamente nessas regiões miseráveis, que se apresentam nas condições exigidas pela experimentação kármica dolorosa. Eis porque a limitação de filhos não solucionaria de modo algum o problema angustioso dos párias e esfomeados da Ásia ou de qualquer outra região do vosso orbe. Entretanto, a prodigalidade de organismos físicos bem mais cedo poderia auxiliar a solução do problema dos espíritos enfermos, que ainda vagam no além por falta de oportunidades redentoras na matéria. Se eles pudessem se ajustar novamente à vida física e cumprir as condições kármicas requeridas para sua cura espiritual, mais rapidamente poderiam saudar seus débitos, e então a própria direção espiritual do orbe providenciaria em seguida a melhoria das regiões deserdadas, que no momento ainda significam o caldo de cultura da retificação espiritual dos delitos dos seus próprios responsáveis. E como ainda predomina entre os homens o egoísmo, o orgulho, a maldade, a desonestidade, o amor próprio, a avareza ou a copidez feroz, e toda essa gente terá de passar para cá, juntando-se a hordas como as de Atila, Gengis Khan, Tamerlão, Alexandre, Aníbal, César e outros, podereis avaliar quão grande é a quantidade de espíritos que precisarão voltar à Terra ou a qualquer outro globo inferior, a fim de resgatar os seus delitos sangrentos, curtir a fome e a miséria que alhures também semearam, quer como chefes bárbaros, soldados inescrupulosos, negociantes, mercadores ou acéclas, prontos para praticarem as maiores vilezas e monstruosidades. Pergunta. E como é que a técnica sideral conseguirá solucionar esse grande problema de falta de corpos, quando na Terra a tendência dos agrupamentos civilizados é a de reduzir a cota de filhos? Ramatiz. Já temos demonstrado que, embora isso vos pareça insensatez, é justamente entre as famílias mais incultas e nas regiões onde mais predominam a fome, a miséria e a injustiça, que paradoxalmente se verifica a maior prodigalidade de filhos. Não é a Ásia, e principalmente a China, que mais se vê em as voltas com os seus cruciantes problemas de miséria, fome e desnutrição dantescas e ao mesmo tempo com a saturação demográfica, pelo crescimento avultado de suas populações. Qual o motivo? Aparentemente absurdo, porque a procriação é mais intensa justamente nas regiões onde a miséria graça mais assustadoramente. Para a visão dos encarnados, tudo isso parece insensatez. No entanto, tais acontecimentos são perfeitamente controlados pelo além, pois, enquanto existirem países em condições angustiosas e de miséria, provocadas pelo próprio homem, também serão aproveitadas todas as oportunidades para e se reencarnar o maior número possível de carrascos, Malfeitores, avarentos, potentados orgulhosos, mandatários cruéis, administradores corruptos, exploradores da miséria humana e arruinadores de lares, todos necessitados urgentemente de corpos físicos para a mais breve renovação do espírito. Essas regiões que o vosso sentimentalismo condena são verdadeiros laboratórios de ensaios de química espiritual, onde os técnicos do Senhor apuram as credenciais angélicas ainda adormecidas nas almas atrabilhárias. São um purgatório onde se purificam os seres, se ajustam às coletividades e se desinfeccionam famílias inteiras que, após a vida faustosa no luxo do mundo, à custa da miséria do próximo, retornam para substituir o veludo pelo estame, a carruagem pelo bordão, as pedras preciosas pelos remendos e as insígnias douradas pelas chagas do corpo. Aqui, a caravana principesca do passado retorna esfomeada ao meio miserável e arma sua barraca de trapos sujos. Ali, bandos de crianças famintas são apanhadas pelas inundações tumultuosas, enquanto nas vascas da agonia ainda se reveiam no pretérito, como gloriosos descendentes dos mandarins ou dos rajás, no mórbido divertimento de afogar os filhos dos páreas, acolá, princesas e beldades, que formavam os quadros régios das cortês nababescas, que alimentavam cães com iguarias requintadas à vista da turba faminta, também se desesperam, esfaimadas, em novas configurações humanas, assistindo à tragédia irremediável dos seus novos entes queridos, que são velhos comparsas pregressos, reencarnados. Eis porque nessas regiões flageladas ainda persiste a superpopulação e a criticável prodigalidade de filhos, pois a lei do alto não abolirá esse campo de provas enquanto ainda existirem candidatos aguardando a sua oportunidade de purificação e de ajuste cármico pelo sofrimento acerbo, preparando-se para vestir a túnica nupcial do futuro banquete do Senhor. Pergunta. Qual a prova mais positiva de que nessas regiões flageladas a prodigalidade de filhos é encarada espiritualmente como auxílio para a recuperação de espíritos endividados? Ramatiz. Através dos seus costumes tradicionais, há muito tempo o Oriente coopera para o aumento de corpos exigível para as reencarnações, pois as suas leis estimulam e auxiliam a fertilidade através dos casamentos prematuros, como também permitem a existência de harens, onde se valoriza a prodigalidade de descendentes. Os velhos sultões, rajás, mandarins e privilegiados, cujo politeísmo tem sido tolerado e mesmo resguardado sob a severidade de suas leis, tornam-se pródigos em atender à lei quanto ao fornecimento de organismos físicos que, então, se tornam valiosas oportunidades para as almas sofredoras e desesperadas ingressarem na vida do mundo físico. Os mentores espirituais aproveitam-se dessa prodigalidade de fertilidade humana, estranhável no Ocidente mas tradicional no Oriente, para então promover a recuperação do maior número possível de almas delinquentes, na tentativa de ainda prepará-las em tempo para que possam tentar a experimentação seletiva do juízo final. que se aproxima rapidamente. No entanto, sendo os países das Américas regiões ainda novas, onde o desregramento do passado é mais recente e por isso menos intensivo, mantém-se em equilíbrio. Ali, a cota de sexos masculinos e femininos, enquanto no Oriente se vê abraços com um número tal de mulheres que incentiva a poligamia e a excessiva procriação. Isso sucede porque também é mais reduzido. Nas Américas, o número de espíritos necessitados de provas tão acerbas como as da Ásia, embora algumas vezes, sem a extensão do que sucede por lá, ocorram nas Américas provas parecidas às que ocorrem comumente na China, no Japão, na Índia e em outras regiões situadas na orla dos grandes furacões, flagelos e vulcões. Enquanto na América do Norte, para resgatar suas dívidas kármicas consequentes da violência com que os seus pioneiros desalojaram impredosamente os peles vermelhas de suas terras, os seus habitantes têm que aceitar as encarnações de espíritos muito instintivos, sofrendo-lhes a rebeldia e a desforra na figura dos gangsters brutais. No vosso país a velha dívida para com os negros escravizados sem qualquer respeito pelas suas necessidades, também está sendo paga na carga de ociosos, malandros e transviados que vos exploram e assaltam cotidianamente. Pergunta, que podeis nos dizer sobre o fato de algumas mulheres serem sujeitas ao sacrifício de terem filhos gêmeos, trigêmeos e até em número maior? Ramatiz, os geneticistas modernos têm se surpreendido ultimamente pela facilidade com que nascem gêmeos e até quíntuplos no vosso orbe. No entanto, devido ao seu desconhecimento em matéria de espiritualidade, não sabem que a natureza ensaia um novo programa procreativo futuro, em virtude do qual certo número de almas abnegadas deverão compensar com maior cota de filhos. Em cada gestação, a deficiência daquelas que são estéreis ou os evitam deliberadamente, mas não creiais em sacrifícios injustos. As mulheres às quais a lei da procriação determina a maior cota de filhos serão as que aceitarem essa condição como um meio de acelerar o seu progresso espiritual, ou então o fizeram para a recuperação das sagradas funções procriadoras desprezadas no passado. É inútil que a criatura humana estabeleça planos à parte sem conexão com as diretrizes superiores. A lei, em sua vigência implacável mas benfeitora, sempre encontrará meios de manter o equilíbrio e harmonia tão necessários à vida do espírito, no seu contato educativo com o mundo físico. As relações kármicas entre pais e filhos. Pergunta. Quando um espírito reencarna com uma provação dolorosa desde o berço, seus pais também sofrem indiretamente. Que é que justifica esse sofrimento dos pais? Ramatiz. Não há nisso injustiça nem punição imerecida, pois, quando tal se dá, tanto os pais como o reencarnado estão ligados pelas mesmas culpas e débitos assumidos no passado. A lei kármica é justíssima, e na sua equanimidade só reúne provas retificadoras, semelhantes, àqueles que também são culpados de alguma insônia espiritual. Quantas vezes os pais de hoje são os próprios responsáveis por crimes cometidos no pretérito ou por aqueles que depois reencarnam como seus filhos? Então cumpre-lhes a severa obrigação de reerguê-los moral e espiritualmente, amparando-os para alcançarem condições superiores. Da mesma forma, inúmeros filhos que participam das provas dolorosas dos seus pais também estão vinculados a eles por débitos semelhantes. Nos lares terrenos é muito comum que os algozes e as vítimas se ajustem espiritualmente, presos aos mesmos interesses e necessidades. As velhas algemas de ódio otadas no passado principiam então a se desatar sob a união consanguínea da família terrena. Pergunta. E nos casos em que os filhos desencarnam prematuramente, isso não poderá acarretar dores injustas aos seus pais? Ramatiz. Quando o espírito se despede em terra à idade, não é para que os pais venham a sofrer dores avaramente calculadas pela lei do karma. Isso é a proveniente de acordo espiritual em que a alma deverá desencarnar cedo na terra. Por isso já nasce no lar daqueles que, por dívidas pretéritas, deverão perder o filho em terra à idade, quer porque motivaram desencarnações prematuras ou porque foram responsáveis por situações semelhantes. Pergunta. Mas, sob essa maneira de agir, a lei do karma representa uma punição perfeitamente enquadrada no conceito do olho por olho e dente por dente. Não é assim, Ramatiz. Há equívoco nessa vossa interpretação, porque o principal motivo do sofrimento ou resgate kármico das criaturas terrenas é sempre a falta de amor, que ainda predomina nos seus corações. E o papel da lei kármica, em seu principal fundamento, não é o de punir os delitos de espíritos, mas, acima de tudo, desenvolver o sentimento de amor, que ainda se encontra de forma embrionária na maioria dos homens. O sentido retificador da lei do karma é a sua natureza moral e não penal. Os pais que sofrem a dor atroz de perder seus filhos em idade infantil não são castigados pela culpa direta de terem sido negligentes para com os outros descendentes. No passado, na verdade, embora obrigados a isso, eles se submetem a um processo de técnica sideral que tanto lhes retifica os impulsos psíquicos destrutivos, como ainda eles avivam o sentimento amoroso adormecido no seio da alma. Nesse caso, a implacabilidade da lei age mais sob o conceito de que cada um há de colher conforme o que semear. Em lugar do conceito draconiano de olho por olho e dente por dente, retifica-se o motivo que gerou o pecado na existência pretérita, ou seja, a falta de amor. Graças a essa terapêutica dolorosa, em que desencarnam prematuramente os filhos de pais culpados, do passado, ativa-se nestes, espontaneamente a razão de um novo amor que, embora principiando por um afeto ainda egoísta, há de se enternecer sob as dores pungentes da saudade dos entes queridos que partem mais cedo. Pergunta. As criaturas que sofrem a dor inconsolável de perder os filhos em tenra idade são então aqueles que deliberadamente os destruíram em outra vida, devendo suportar agora essas provas atrozes. É isso mesmo, Ramatiz. Nem todos os que perdem seus filhos em tenra idade destruíram outros descendentes no passado. Essas provas dolorosas e retificadoras do espírito, como já vos dissemos, subordinam-se ao grau de sentimento amoroso que precisa ser desenvolvido nos pais, em confronto com o maior ou menor sentimento egocêntrico neles existente. É um processo que ative a pura, no recesso da alma, o amor aos filhos, e que no pretérito foi muito negligenciado. Variam as formas de delitos e, consequentemente, também variam as provas futuras no tocante à perda prematura dos filhos. Pergunta. Podeis nos explicar algumas dessas formas de delitos a que vos referis? Ramatiz. Explicaremos, mas insistimos em vos dizer, novamente, que, se tais delitos sentenciam karmicamente os seus culpados a futuras perdas de filhos, isso não sucede por determinação punitiva da lei do karma, pois apenas se trata de um processo técnico espiritual e rapidamente eficiente, que faz eclodir no espírito indiferente o sentimento de amor que ainda lhe falta. Esses delitos podem ser consumados por diversas causas, entre elas, o aborto voluntário, as operações propositais para se fugir a responsabilidade de procriar, o descaso odioso na enfermidade dos filhos detestados, o sadismo no castigo excessivo, a doação desnecessária dos filhos, por indiferença, comodismo ou preconceitos sociais, ou mesmo a negligência de deixá-lo sucumbir por falta de assistência ou amparo. Sem dúvida, o maior delito ainda é o de matar o filho propositadamente, como sucede entre muitas mulheres infelizes, algumas das quais o fazem por medo de enfrentar a maledicência do mundo e outras por invencível aversão karmica ao espírito adversário do passado, que se abrigou em suas entranhas. Indiscutivelmente, todos os delitos que vos enunciamos sempre identificam e comprovam que só se sucedem pela visível falta de amor nos seus autores, pois, se já tivessem desperto esse sentimento sublime, nenhum desses delitos seria consumado, mesmo que exigisse a vida de quem os podia praticar. É suficiente um rápido exame para verificar, diz que, se houvesse a compreensão amorosa do sentido real da vida reencarnatória do espírito, os progenitores nunca ouvidariam que a sua própria vida na carne devem também a outros seres que os haviam precedido na jornada, mas que foram dominados pela eterna disposição de criar. Se assim pensassem não só seriam induzidos a evitar as terríveis expiações do alentúmulo, como ainda se livrariam das terríveis amarguras de, em vidas futuras, se debruçarem sobre o caixão mortuário do filho amado que parte prematuramente. Pergunta. Ocorre-nos a reflexão que esses delitos que enunciais parecem se referir exclusivamente à responsabilidade materna. Então, qual a culpa do pai, quando se encontra obrigado a provas tão dolorosas com a perda prematura dos seus filhos? Ramatiz. Dentro do mecanismo perfeito da lei do karma, o esposo que é submetido à prova angustiante da perda prematura dos filhos obviamente responde por motivos que podem se enquadrar nos seguintes delitos do passado, induziu a companheira ao aborto, ao infanticídio ou a operação anticonceptiva, abandonou a família e os filhos, livrando-se da responsabilidade paterna, ou torturou-os cruelmente, por haver pressentido neles alguns adversários espirituais encarnados em seu lar. É justo, pois, que um pai nessas condições deva ser submetido no futuro à prova dolorosa de ser privado dos seus descendentes, que então bem desejaria criar, despertando o sentimento do amor pela sensibilização dolorosa do coração. Pergunta. O sofrimento dos pais picaminosos, nas existências futuras, sempre se iguala à natureza dos seus delitos praticados nas vidas anteriores. Ramatiz. Não podemos desmissar todos os recursos de que se socorra a lei do karma na sua aplicação metódica para elevar o padrão espiritual dos seres, mas podemos afirmar que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. O processo cármico, vigoroso e severo, de retificação espiritual, sempre se desenrola tendendo à restrita necessidade de renovação espiritual e não como vingança ou cólera de Deus a se abater sobre o culpado. Vós sabeis perfeitamente que, quando um homem bom, num momento de cólera intempestiva, pratica um homicídio, a lei sempre o trata com mais indulgência do que se ele fosse um homem mau ou um assassino profissional. O primeiro dispensa um processo compulsório mais doloroso, porque a sensibilidade de sua consciência já lhe permite meditar sobre o crime e purgar-se com o ferrete do remorso. No entanto, o segundo, curtido pelos crimes incapaz da autocrítica acusadora, ou do remorso purificador, há de exigir um plano de dores mais atrozes, para se despertarem as fibras do seu coração endurecido. Da mesma forma, os delitos cometidos no passado pelos pais culposos, embora às vezes sejam iguais em sua origem e ação, podem variar quanto às condições da seu resgate futuro. A mãe que trouxe do filho num momento de loucura, por não poder se livrar da miséria insidiosa, de modo algum será tratada pela lei kármica, que é justa e sábia, nas mesmas condições daquela que mata o fruto de sua carne porque teme a maledicência, o sacrifício social do nome, ou não deseja abdicar dos prazeres do mundo. Pergunta. Quando os progenitores culpados são submetidos à prova dolorosa de perderem os seus queridos filhos, de que modo se lhes desenvolve o amor, que era inexistente no passado? Ramatiz. O despertar do potencial de amor nos pais delinquentes de outrora, obviamente se processa na esfera cordial do psiquismo, pois a dor que é produzida pela perda do filho querido transforma-se em divina força centrípeta, que concentra e apura todas as vibrações dolorosas no cadinho depurador do espírito, sob o invólucro dos corpos físicos permanece sempre a alma imortal, cuja memória etérica se engrandece e se sublima pelos feitos de o amor e do heroísmo nas vidas humanas. Enquanto isso os seus equívocos se retificam sobre o estilete do sofrimento dirigido pela pedagogia sideral. Em cada existência, o espírito é batido pelos vagalhões das vicissitudes morais e dos sofrimentos físicos, mas a renovação sidéria anterior nem sempre resulta de conformidade com os acontecimentos trágicos ocorridos no cenário físico. Enquanto o castigo corporal, a segregação no cárcere e o comentário aviltante da imprensa diária não conseguem abater o cinismo e despertar o sofrimento moral no delinquente, quanto mais a mais singela dúvida de honradez sobre um homem justo falo sofrer desesperadamente. O mesmo se dá com o efeito das provas kármicas dos pais culpados. Do pretérito, para alguns, A simples impossibilidade de nascer um filho tão esperado já significa profunda tortura. Para outros, mesmo a tragédia dantesca que se abate no lar, e destrói até a família, de modo algum lhes comove a rudeza do coração, nem ativa o amor que ainda está petrificado pelo passado de ignomínia. Eis porque a técnica sideral costuma empregar métodos da mais alta eficiência corretiva, e precisamente de conformidade com a psicologia e o grau de sensibilidade psíquica dos espíritos culpados, visando exclusivamente a eclosão do sentimento amoroso faltante, e não um acordo com o vulto do delito passado. Se assim não fora, poderias acusar a divindade de cruel sadismo para com os seus filhos, pois então estaria agindo sob o gonte da lei do olho por olho e dente por dente. Nesse caso, seria punida a quantidade do crime e sacrificada a qualidade do sentimento de amor que porventura já devesse existir na alma delinquente. Daí o fato de um mesmo tipo de crime poder revelar psicologias criminosas diferentes e até opostas, pois, embora dois crimes se assemelhem na prática, podem variar quanto à necessidade de aplicação do processo de retificação espiritual. Enquanto a montanha de pedra requer poderosa carga de dinamite para ser rompida, durante a confecção da estátua é suficiente o trabalho lento e incisivo do cinzel. Sob a mesma disposição de relatividade, a lei do karma também atua sobre as almas culpadas de delitos semelhantes, encaminhando para sofrimentos mais vultosos aquelas que ainda se encontram petrificadas pela impriedade, requerendo uma terapêutica retificadora mais acerba, mas também impõe um programa doloroso mais suave aos corações melhores e que foram mais vítimas de sua emotividade invigilante do que mesmo da crueldade deliberada. E assim, a mãe criminosa, que matou por piedade, desespero ou miserabilidade, embora possa futuramente sofrer a prova dos filhos doentes, vê-los a sobreviverem, sem a dor de perdê-los prematuramente, no entanto, a que os trucidou por ódio, ou pela fuga da responsabilidade materna, embora haja semelhança no delito, praticou uma falta que requer futuramente a dor da separação do filho querido. Pergunta Apreciaríamos que nos desseis um exemplo mais concreto, através do qual pudéssemos avaliar melhor o modo como se desenvolve esse amor nos pais que são provados por terem matado ou abandonado seus filhos em vidas passadas. Ramatiz Para a maior clareza do assunto, reduzamos os delitos a uma só forma e vejamos quais as suas prováveis consequências kármicas futuras. Suponhamos então que o caso de um pai que, em vidas pregressas, repudiasse um seu filho, porque era feíssimo, deformado, enfermiço ou de raciocínio perturbado. Perante a lei kármica, esse pai comprovou que ainda estava incapacitado para amar os seus próprios filhos, a ponto de desprezar a alma atribulada que veio suplicar guarida e amparo no seu lar terrestre, para suportar as suas terríveis provas de humilhação física. Se em seu coração já existisse a mais diminuta forma de afeto ou predade, é evidente que ele teria se apredado do infeliz descendente, prodigalizando-lhe o carinho e as atenções mais exigíveis, por ser vitimado pela lesão corporal. Sob as diretrizes da lei kármica, de retificação espiritual, esse pai delinquente é um necessitado de reparos espirituais, não, porém, pelo fato de repudiar o filho infeliz, mas porque ainda não sabe amar. E se o principal objetivo de sua vida espiritual é o desenvolvimento do amor adormecido no recesso de sua alma, a lei então estabelece o plano do falecimento prematuro do futuro filho sádio ou formoso e que, por isso mesmo, há de ser egoisticamente amado na próxima existência. Pergunta. E como será induzido esse pai a amar o filho futuro, se em sua alma ainda persiste a mesma falta de amor do passado? Ramatiz. A técnica espiritual sabe agir com extrema sabedoria e aproveitamento do próprio potencial adormecido nas almas faltórias. Serve-se de recursos eficientíssimos que, embora dolorosos, atuam como verdadeiros excitadores ou multiplicadores de frequência amorosa ainda deficitária, em face de haver pecado pelo desprezo e repúdio ao filho indesejável, devido a ter sido feio, disforme, doente ou débil mental. A lei então ajusta-lhe um outro filho sádio, belo ou sumamente inteligente, pata breve desencarnação, que se torna o seu incessante motivo de paixão e gozo egotista. Feliz e envaidecido por se ver alvo da admiração alheia, que lhe cadeia a figura do rebento querido, mas desavisado das futuras provas dolorosas que o espreitam, deixa-se fanatizar pela adoração descontrolada. Alguns pais vivem quase que exclusivamente circunscritos em torno do seu deusinho belo ou sábio, felicíssimos por atenderem-lhe aos menores caprichos e desejos, ou valorizar-lhe a graça juvenil. É o tesouro festivo do lar abençoado por Deus. É o melhor ser do mundo. Mas isso tudo ainda é paixão egocêntrica e vaidosa, gerada pela imagem agradável da própria carne que teve forma feliz. Mas pouco a pouco vão se mudando as emoções nos corações dos pais faltosos. A lei submete-os aos climas emotivos mais contraditórios, intercalando-lhes fases de alegria e angústia, ventura e medo. A simples premonição de qualquer enfermidade em seu querido descendente é bastante para anuviar-lhe as almas aflitas. As enfermidades constitucionais da infância acumulam dores e preocupações. Então o filho adorado daquele homem do nosso exemplo de há pouco, nascido belo, sadio ou inteligente, torna-se o motivo de incessante intranquilidade e serve de apura sensibilidade amorosa que desperta no pai, que passa a viver cenas exatamente opostas às do passado. Ele alegrava-se antes a simples ideia de que um acidente trágico ou uma enfermidade irreparável pudesse aniquilar o filho repudiado por ter nascido feio, doente, débil ou aleijado. A esperança pregressa de ver o filho perturbado morrer logo, porque significa profunda humilhação aos esposos perante os progenitores felizes. transforma-se, noutra existência, num ardente desejo de que sobreviva de qualquer jeito o descendente perfeito e glória da família, submetendo as almas delinquentes do passado a processos de profundeza espiritual. A lei kármica, de causa e efeito, consegue extrair do veio do coração o precioso minério que é o amor. Embora, de princípio, o filão do amor só possa ser explorado pela vaidade, interesse e egoísmo, para depois se sublimar na ternura, no sacrifício e na renúncia, a divindade possui recursos para lograr o êxito objetivado. Os pais culpados, invertendo a direção de suas paixões represadas pelo despeito da deformidade dos filhos, no pretérito, terminam inteiramente fascinados pelos seus descendentes, que depois lhes exaltam as tradições de família ou provocam a admiração alheia e entusiasta. Abandonam-se efusivamente a um amor fremente, mas onde ainda se mesclam a vaidade com extremos de ternura e orgulho com a adoração. Ocorre justamente o reverso do que lhes acontecia no passado quando, diante do filho lesado pelo destino, tudo faziam para molestá-lo e expulsá-lo de sua presença, terminando por afastá-lo para a frieza dos orfanatos, a impiedade dos tutores sádicos ou das madrinhas histéricas. Pergunta. Podemos supor que, após esse experimento retificador, proporcionado pela lei, os corações desses progenitores se encontrem suficientemente desenvolvidos, para mais tarde amarem outros filhos menos agraciados pela natureza. Ramatiz. Apesar de tanto júbilo e emotividade à flor da pele, para com filhos, ainda não é possível dizer que já conseguiram a devida compensação à falta de amor que os fez delinquir no passado. É certo que, embora se trate ainda de paixão ativada pela configuração carnal e pelos dotes excepcionais do feliz rebento, isso já comprova que germina o sentimento que futuramente fará eclodir o amor nos seus corações recalcitrantes. No entanto, como eles não têm direito ao gozo completo na existência retificadora, porque isso seria flagrante descaso para com a lei, como se ela premiasse os pais culposos, a morte estende as asas lúgubres e cefa a vida do filho adorado, quase sempre quando é mais intenso o júbilo da família. Inútil descrever-vos então a dor intensa e o sofrimento atroz a fazerem morada nesses corações feridos pela suposta impriedade de um Deus que lhes rouba o filho querido. A sua morte pode provocar acerbas blasfêmias contra o Criador. Talvez emudessa por longo tempo a alegria da mãe ferida no âmago do coração, enquanto o pai se deixa dominar pela revolta sistemática contra todos os ditames da vida religiosa ou da revelação espiritual. Mas a lei do karma, em sua infinita sabedoria, sempre logra o êxito de sensibilizar os corações indiferentes do passado, preparando-os com rigor, mas tornando-os tênus e amorosos para outros afetos futuros. A saudade que ainda os envolve, causada pela partida do ente querido, continuará a manter-lhes viva a imagem do filho que contribuiu como um verdadeiro despertador do amor que existia adormecido na frieza das almas que o adoravam. Pergunta. Esse amor só pode ser despertado através de filhos belos, sádios ou inteligentes, que mais tarde desencarnem para avivar os sentimentos paternais adormecidos. Ramatiz. Não vos esqueçais de que estamos nos singindo apenas ao exemplo de um pai que, devido ao abandono de um filho deformado, débil mental ou adversário espiritual, requeria a terapêutica retificadora de perder prematuramente outro filho, belo, sádio ou inteligente. A lei dispõe de diversos recursos para incentivar os pais delituosos a despertarem o amor latente em suas almas, sem precisar submetê-los exclusivamente à prova de perderem os filhos belos ou sábios. O espaço exíguo desta obra não nos permite analisar a multiplicidade de ações e reações de causa e efeito, que se processam sob a visão sábia dos mentores siderais, quando precisam promover a retificação espiritual dos diversos delitos de pais comprometidos com os filhos em encarnação anterior. Pergunta. Inspirando-nos no próprio processo da lei kármica, que regula a causa e o efeito, na retificação dos equívocos das criaturas, achamos que os filhos deformados, maus, imbecis ou repulsivos, que são repudiados pelos pais impiedosos, devem merecer tal hostilidade, supondo que, no passado, eles também houvessem repudiado afetos paternos e desprezado seus progenitores. A lei não os deveria colocar também sob a tutela de pais adversos. Ramatiz. Evidentemente, muitas vezes assim sucede, na lógica justíssima do processo kármico. Geralmente, os espíritos que subestimaram seus progenitores em uma encarnação, não merecendo em futuros renascimentos o teto afetuoso a que não fizeram jus, renascem de pais indiferentes, impiedosos e destituídos de qualquer ternura. E quando, além de sua frieza amorosa, eles ainda presentem no filho antipático a presença do adversário detestado, do passado, então deixam-se tomar por invencível e repulsa, chegando até expulsar o infeliz descendente. Quando o despeito, o ódio ou a crueldade não os leva a aniquilá-lo impredosamente, conforme a imprensa terrena é pródiga em noticiar. Os espíritos bastante agravados pelos delitos do passado e que tentam o renascimento para devida reconciliação com os adversários de outrora, necessitando nascer disformes ou retardados mentais, vêm-se muito reduzidos nas suas possibilidades de êxito e de acolhida favorável na família terrena. Aqueles que já se beneficiam com a presença do remorso na consciência aviltada, submetem-se, amargurados, à tentativa, de pouco êxito, de sobreviverem no lar dos seus inimigos pregressos, aos quais também se ligam pelos laços do ódio inconformável, dominados por indescritível angústia. Importa-lhes unicamente ajustarem-se a um corpo de carne, no qual possam ouvidar a incessante recordação cruciante dos seus crimes, pois que, na memória etérica liberta no mundo astral, os segundos já vividos mais lhes parecem séculos de horror e desespero. Então aceitam qualquer encarnação disforme, da carne, para renascerem na matéria, ou os pais mais odiosos da terra para criá-los. Basta-lhes o bálsamo do esquecimento das vilezas pretéritas, concedido na forma de corpo físico, quando devido à impredade ou hostilidade criminosa, os progenitores adversos os devolvem novamente para as misérias do mundo astral inferior, expulsando-os do corpo de carne tão implorado para a redenção espiritual. São bem raros os espíritos que se conformam com esse acontecimento odioso, sentindo recrudecer o ódio mal-dissimulado sob as cinzas do próprio interesse, tornam-se abrias desatinadas e lançam-se raivosamente sobre os seus ex-progenitores, perseguindo-os implacavelmente até a hora da sua desencarnação. Quando então os esperam, à beira do túmulo, como enfurecidos demônios sem a menor parcela de predade? Pergunta. Estamos certos de que uma grande parte dos pais terrenos não leva muito a sério essa possibilidade, pois, se a levassem, as creches e os orfanatos estariam vazios. Ramatiz. Esses pais precisam saber que nenhum dos mais trágicos escritores do vosso mundo poderia descrever o pavor e alucinação que se apoderam dos pais infelizes que, dominados pelo ódio, repudiam ou matam os seus filhos na terra. Quando retornam ao além, transformam-se em verdadeiros trapos vivos nas mãos dos ex-arcebados verdugos e adversários que imprudentemente eliminaram dos seus lares terrenos. As mulheres que às vezes se deixam dominar por sentimentos súbitos de repulsa e revolta para com os filhos nascituros, e que se socorrem dos tradicionais inimigos da vida, ou fazedores de anjos, para expulsá-los através do aborto premeditado. Ignoram que um pavoroso inferno de sofrimentos espera quando, após a desencarnação, caírem desemparadas sob o guante dos espíritos tenebrosos aos quais negaram o corpo já em gestação. Não vos é possível imaginar a cólera, o ressentimento, a revolta e o ódio que se apoderam desses espíritos quando reagem contra as criaturas que lhes impediram a gestação do corpo amigo e tão precisado para ouvidarem o passado acusador, que ferreteia incessantemente as suas memórias subvertidas. Depois dessa desilusão, só lhes move um desejo feroz, cercar de todas as humilhações possíveis e enfermidades cruciantes aqueles que lhes negaram o benefício de um corpo físico, apressando-lhes também a desencarnação, a fim de mais breve torná-los vítimas das mais cruéis vinganças. Por isso, se muitos filhos deformados, imbecis, cruéis ou retardados mentais merecerem a prova kármica de nascerem lares de pais adversos, os progenitores precisam se conformar com o acontecimento desfavorável, pois estão colhendo na prole antipático o fruto das sementes hostis e maldosas que semearam encarnações passadas. Pergunta. Desde que, por lei do karma, os espíritos que repudiaram ou menosprezaram seus pais devem renascer no seio de famílias adversas, com probabilidade de serem repudiados e até mortos prematuramente, os pais que os rejeitam ou maltratam não estarão contribuindo para a concretização dos próprios objetivos retificadores da lei contra os faltosos, e isso não deveria amenizar as suas provas futuras, uma vez que apenas deram cumprimento àquilo que já estava obviamente determinado. Ramatiz. A lei do karma, apesar de ser justa e implacável, não cria predestinação para o crime, nem permite a desforra por parte de ninguém, ela é apenas o efeito de uma situação criada pelo próprio homem, no passado. Quanto ao modo mais certo de agir neste caso, é Jesus quem o indica, nas seguintes recomendações, ama o próximo como a ti mesmo, e faz aos outros o que queres que te façam ou, ainda, quando te tirarem o manto dá-lhe também a túnica, se o teu adversário obrigar-te a andar uma milha, vai com ele mais uma. Não importa cogitar se as culpas requerem punições ou se os delitos exigem reparações ao pé da letra, pois o objetivo mais importante a ser alcançado para a felicidade da vida espiritual ainda deve ser a libertação das algemas do ódio, do ciúme e da crueldade, que ligam as almas adversárias e endividadas ao mundo material. O círculo vicioso das desforras e tormentos recíprocos indica a situação de profunda ignorância do espírito, pois o prende ainda mais nas rodas das reencarnações. A reparação recíproca, imposta pelos preceitos kármicos, e obrigatória ao espírito, tem por fim evitar que se perturbem a ordem e a harmonia do mecanismo da evolução, e ocorra o desleixo na linha moral do aperfeiçoamento da alma. Desde que os próprios adversários resolvam desatar os grilhões que os escravizam mutuamente às vinganças, eles mesmos terão conseguir os efeitos benfeitores para suas futuras reencarnações, cada vez mais reduzidas como situações de amarguras e mais amplas quanto ao sentido de oportunidade educativa. Os pais que se antipatizam com os filhos e os detestam porque nasceram deformados, imbecis, ou são inimigos pregressos, mesmo que pudessem comprovar que tais espíritos não têm direito a um lar amigo, nem por isso teriam o direito de eliminá-los, pois uma ação criminosa cria um efeito sob igual culpa. Em consequência, esses pais se candidatam às dores atrozes das perdas dos filhos no futuro, assim como terão de renascer no seio de família antipática, contando com maiores probabilidades de serem enxotados e bem minores ensejos de permanência no lar. A criatura humana, em lugar de discutir a procedência dos atos resultantes da ação implacável da lei do karma, que é processo educativo obrigatório para disciplina no mundo físico, deve aceitar incondicionalmente as disposições da lei do evangelho, que são libertadoras e conduzem a vida nos céus. Pergunta. Mas no caso dos pais que repudiam o filho detestado, não é a própria lei que os leva inconscientemente a praticarem esse ato, para se cumprir um processo kármico disciplinador, Ramatiz. Embora, nesse caso, os pais estejam dando, sem o saber cumprimento à lei do karma, eles o fazem sob influência da crueldade, num teor de ação uma propositada, que os põe perante a infração da lei de quem com ferro fere, com ferro será ferido ou da de que a colheita há de ser conforme a semeadura, como premissas fundamentais exigirem futuras retificações. No entanto, se esses pais preferissem seguir o roteiro indicado pela lei do evangelho, tratariam seus filhos sob a inspiração do amor e então, entre os adversários do pretérito e os encarnados do mesmo lar, seriam desatadas as algemas que obrigam às correções kármicas, pois há de lei que há de ser desatado na terra o que na terra for atado. Enquanto o karma, embora justo em sua ação disciplinadora, reajusta o efeito à sua causa, para atender às necessidades educativas do mundo material, o evangelho se torna o sublime recurso que liberta o espírito, porque não longema obrigações separadoras dos equívocos da alma, porém inspira e orienta a ascensão espiritual. Os pais desnaturados podem destruir os herdeiros de si mesmos, por não querer aceitá-los na forma depreciativa com que a lei os envia. No entanto, no futuro, a mesma lei tornará a enviar-lhes filhos de conformidade como os desejam, mas já não lhes permitirá criá-los, uma vez que esse desejo foi apenas quanto ao seu tipo físico e não quanto à deliberação de ampará-los até o fim da jornada, servindo-nos de uma expressão familiar entre vós. Diríamos que esses pais não fazem jus a obtenção de filhos exclusivamente atraentes, porque ainda não merecem a união do útil ao agradável. No entanto, se desejarem um tratamento amoroso, e a proteção de outros pais, em encarnações futuras, só lhes resta uma atitude, desde já, para com os seus inimigos renascidos no seu lar, que é a fórmula preceituada por Jesus. Ama o próximo como a ti mesmo e faz aos outros o que queres que te façam. Pergunta. Do que nos tem desexposto? Estamos inclinados a crer que todos os filhos que nascem deformados, imbecis, enfermiços, feios ou tolos, são sempre almas delinquentes, ao passo que todos os belos, sádios e sábios são espíritos superiores. Não é assim, Ramatiz. Mesmo no além não há regras sem exceção, pois muitas criaturas formosíssimas e fascinantes têm sido, em encarnações passadas, terríveis criminosos, perdulários, prostitutas, fascínoras, envenenadores cruéis, parricidas e matricidas. A beleza física exclusiva não é regra absoluta para se comprovar a presença de um espírito superior no mundo, pois Lucrécia Borja e a Imperatriz Theodora eram de beleza estonteante. No entanto, a primeira foi impredosa e envenenadora e a segunda cruel rainha. Muitas vezes o adiantamento e a sabedoria espiritual podem se esconder na criatura feia, humilhada e de aparência insignificante. A carne é o instrumento de que o espírito se serve para experimentar o seu poder e a sua vontade, compondo a sua consciência sob a lei do livre-arbítrio e a vigilância para com a lei do karma, que então lhe ajusta os desvios perigosos e providencia-lhe as oportunidades de reerguimento moral. A beleza ou a feiura, a riqueza ou a pobreza, a glória ou a humilhação, no mundo físico, fazem parte dos apetrechos provisórios de que o espírito se serve para tentar o seu progresso e ampliar a sua consciência sideral, mas não representam a sua identidade espiritual específica, nem também são conquistas de ordem definitiva. Daí o fato de se poder encontrar entre os mais afortunados e de configuração belíssima tanto os gênios e os tolos, como os bons e os maus, sendo que os mais imprudentes e entontecidos pelas ilusões de alguns instantes de gozo imitam as mariposas, que se deixam cegar pelo excesso de luz. Embora a criatura angélica do futuro deva realmente ser formosa, boníssima e sábia, da qual Jesus é um dos tipos ideais, muitos filósofos que consumiram suas existências em favor de um roteiro moral superior, na Terra, nasceram sem credenciais físicas agradáveis, como Sócrates, por exemplo. No entanto, a história terrena sempre assinala belos espécimes humanos, cujos corpos apolíneos, que escondiam almas diabólicas, semearam a dor, a desilusão e o aviltamento moral. Há que considerar que a forma humana é provisória e é caminho de expressões ainda desconhecidas na Terra, sendo o espírito o fato mais importante, e que, embora visível aos olhos carnais, é realmente a expressão definitiva e sobrevivente ao organismo físico de experimentação humana. A vestimenta de carne e o ambiente privilegiado não importam quando o espírito é sábio e bom. Quase sempre as almas que no passado pecaram por excesso de beleza, abuso das posições sedutoras ou facilidade de fortuna preferem renascer feíssimas e pobres, a fim de, vivendo situação humilde, melhor apurarem a bondade e se livrarem das tentações perigosas, que mais facilmente são provocadas pela beleza, a fortuna e o prestígio. Pergunta, mesmo no mundo astral, a beleza da forma humana nem sempre identifica a superioridade da alma. Ramatiz, enquanto, na Terra, o corpo físico se constitui de conformidade com as experimentações a serem tentadas pelo espírito encarnado, na mundo astral o perispírito revela na sua substância quintessenciada, exatamente aquilo que é no seu psiquismo. São muito comuns as terríveis decepções quando, após a morte do corpo física, muitas criaturas veem aflorar a superfície de si mesmos as expressões e os contornos mais aviltantes e monstruosos, depois de desligadas de corpos belos e atraentes. As falsas virtudes, o verniz da ética social ou as hipocrisias religiosas pulverizam-se sob miraculoso passe de magia quando o espírito desregrado se revela no cenário do além, expondo a nudez de sua consciência e sofrendo a tremenda decepção de haver iludido a si mesmo. Enquanto o corpo físico pode ser agradável, apenas devido à sua linhagem ancestral biológica, no além o belo é realmente o cunho da alma bondosa e sábia, porque é a forma real e projetada de sua intimidade espiritual. Da mesma forma, as figuras teratológicas, que povoam o astral inferior, e desafiam o mais ousado Dante para descrevê-las, são produtos exatos da subversão espiritual, e que muitas vezes se mascaravam na terra sobre o disfarce de um corpo formoso e tentador. Muitos homens afidalgados e mulheres sedutoras lançam seu além túmulo na figura de horrendos bruxos, que apavoram a si mesmos. Pergunta. E qual é o aspecto comum dos filhos terrenos, quando identificam sempre a presença de um espírito superior? São sempre belos, ou também feios? Ramatiz. Nos lares terrenos tanto podem nascer filhos belos e portadores de almas diabólicas, como filhos feios mas de almas angélicas. Do mesmo modo, nem toda precocidade infantil comprova a sabedoria espiritual, porquanto a vivacidade e a agudeza de observações, que podem exaltar a criança terrena, sublimam algumas vezes a astúcia sofisma, que são próprios do astral inferior. Mas não há dúvida quanto ao seguinte. O filho boníssimo é sempre de qualidade espiritual superior, enquanto o filho malvado é a imagem de sua alma detestável, tanto no mundo físico como no espaço. Neste assunto não precisais ter dúvida, porque a ser o que principalmente identifica o grau de elevação espiritual é sempre a virtude que se deriva do amor. E a bondade, como um dos mais simpáticos aspectos desse amor, é o distintivo indiscutível da alma superior. A bondade é um prolongamento terno do amor e este, por sua vez, é a marca divina com que Deus assinalou a essência de sua abra. O espírito bondoso, rico ou pobre, ignorante ou sábio, é como a uma flor amorosa no jardim da vida humana. Ele sempre santifica o ambiente em que vive e, mesmo aqueles que o hostilizam, sempre levam um pouco de sua ternura e um pouco de seu generoso perfume espiritual. Quando nada mais salvar o homem, salvá-lo há a bondade, a benevolência ou o amor. Como a sabedoria espiritual representa a razão divina, e o amor incondicional é o sentimento dos céus, aquele que já possui tais qualidades é realmente o anjo vencedor de todas as batalhas e o sobrevivente em todas as metamorfoses da vida humana. Pergunta. Quando os pais culpados sofrem a perda prematura dos seus filhos belos ou sábios, sendo violentamente feridos em seu amor egocêntrico, essa violenta transição da extrema alegria para a dor atroz não contribui para ainda mais agravar-lhes a proverbial falta de amor, resultando disso maior rebeldia e aversão à finalidade de procriar. Ramatiz. Só a dor, em sua intensa manifestação, consegue influência nos corações indiferentes ou nas almas atrofiadas pelo excesso de gozo e bem-estar. A paixão egocêntrica que se interrompe pela perda do filho querido no seu mais extremo potencial, não se extingue nos pais, porque a própria lei da vida impõe incessante superação a todos os fracassos, sofrimentos e vicissitudes humanas. Mesmo quando as almas se entregam ao desregramento completo, ainda vivem à procura de compensações venturosas. Mas, acontece, no entanto, que ainda lhes falta capacidade para adquirirem a posição perdida, o que as leva a cometerem desatinos contra si mesmas, enquanto alimentam a enferma ilusão de que assim se desagravam em público. Mas no amango de todo espírito ativa-se o desejo ardente de poder recuperar os seus prejuízos e renovar as suas esperanças frustradas. É por isso que os pais endividados para com a lei, que perdem o filho adorado, como não podem extinguir em si a paixão ou o sentimento novo que lhes gerou, veio nascer-lhes a esperança de que a única terapêutica capaz de menorar-lhes a dor atroz será o advento de um outro filho. Suas aspirações então convergem para a imagem de outro ser que possa tanto substituir o ente desaparecido como carrear-lhes as mesmas alegrias e admirações usufruídas anteriormente, enfraquecidas as lembranças dramáticas da desencarnação prematura do primeiro filho. A própria sugestão superior encarrega-se de despertar nos pais desolados o desejo de um novo descendente. Isso contribui para que o segundo descendente já encontre ambiente mais afetivo para sua manifestação, mesmo que não revele as credenciais do primeiro filho. Embora não possua a beleza, a bondade ou a inteligência do outro, sempre há de ser o hóspede bem-vindo, porque na intimidade dos corações ulcerados dos pais permanece a ansiedade de qualquer compensação que lhes possa abrandar a dor inconsolável. Alguns que não logram a graça de outro filho, para menorar-lhes a saudade, se conformam então em estender o seu afeto a outros filhos alheios, e os buscam nos orfanatos para amorosa compensação. Pergunta. E esse filho belo e inteligente, que desencarna cedo não poderá ser o mesmo filho feio, deformado ou tolo, já repudiado uma vez? Ramatiz. Nem sempre os pais que sofrem a prova kármica de perder de modo prematuro os filhos queridos foram esposos no passado. A lei pode tê-los reunido devido apenas à semelhança de delitos e de provas kármicas. O pai que repudiou o filho que, por sua culpa, se extinguiu prematuramente na miséria do mundo, pode ser escolhido para esposo de outra mulher que, no passado, houvesse praticado o infanticídio e deva sofrer a prova kármica de perder um ou mais filhos. Mas aqueles que no passado foram esposos ou amantes, responsáveis pela morte do filho deformado, enfermiço ou imbecil, não precisam ser provados por meio do mesmo espírito que expulsaram anteriormente. Conforme já dissemos, pode nascer desses mesmos pais outra entidade sábia, bela ou sadia que, desencarnando em tenra idade, a cicatálise ainda mais o amor e a saudade. Devido à sua vestidura mais atraente, o que importa a lei do karma é fundamentalmente a ação e o seu resultado retificador, mas não a natureza dos agentes que devam provocar o despertamento amoroso. Pergunta, que obstáculo poderá haver para que o próprio espírito antes repudiado retome ao mundo em outra existência, para poder, como filho, se tornar o próprio instrumento de ajuste kármico dos pais culpados? Ramatiz, o mesmo aforismo de que a natureza não dá saltos poder-se e aplicar no caso do processo de ascensão espiritual, pois que esta também não se efetua saltos improvisados. Embora tenhamos dito que nem sempre a criatura pobre, simples e humilde é a alma inferior, convém saber que aquele que nasce deformado e imbecil está suportando a prova de severa retificação espiritual, manietado pela própria lei que subverteu no passado. Quase sempre, ele o adversário mais feroz dos próprios pais, que vem rogar-lhes hospedagem carnal, no seu íntimo, as paixões e as agressividades podem se encontrar amordaçadas no molambo de carnes doentias, ou então represadas na imbecilidade ou descontroladas pela alienação mental. Em geral, se fosse concedida a completa liberdade a tal espírito, com o comando incondicional de um organismo atraente ou sadio, devido à sua imaturidade psíquica não tardariam a eclodir nele os mesmos desatinos, crueldade e torpesas pregressas. Sub tais condições, seria demasiadamente imatura a reencarnação em situação de beleza, sabedoria ou liberdade de ação contra o que requereria a lei para o êxito da provação espiritual posterior dos pais culpados. Também não seria possível a alma delinquente efetuar em curto prazo de tempo uma renovação espiritual tão miraculosa, para uma segunda prova kármica em aspecto angélico, pois a ascensão sideral é feita por etapas distintas e lentas modificações, que não violentem o padrão psíquico. Comumente, a alma gasta mais de um milênio para só apurar uma virtude louvável, como a resignação, a honestidade ou a simplicidade. Dentro do próprio conceito popular de que vaso ruim não se quebra, o espírito que desencarna prematuramente, salva acidentes técnicos do astral e da terra, entidade elevada e de curto pouso na carne, enquanto o que enfrenta a longa existência, em geral, é portador de defeitos comuns da humanidade. Pergunta. Visto que certos pais culpados são provados com a perda de filhos, deve ser provável que alguns espíritos aceitem o sacrifício de morrer na infância para se tornarem os instrumentos dessa aprovação. Estamos certos. Ramatiz. Retornamos à advertência já feita de que a lei kármica a justa, mas não castiga. Também não cria fatos delituosos ou acontecimentos deliberadamente odiosos, para que por meio deles se retifiquem as almas delinquentes. Seria profundo desmentido a sabedoria e justiça de Deus o fato de, para se realizar a prova do sofrimento kármico, haver necessidade de se aliciarem instrumentos de provação, assim como no vosso mundo se nomeiam criaturas para exumarem escândalos públicos. Não justificaria o fato de no mundo espiritual, da mais alta sabedoria de vida, se decidir que a responsabilidade exclusiva das almas culpadas dependesse de sacrifícios alheios para sua efetivação. A lei kármica atua dentro do ritmo irredutível de que uma ação produz igual reação, ou seja, de determinada causa resulta idêntico efeito. O espírito que deve desencarnar prematuramente como filho de pais culpados, a fim de despertar-lhes com mais veemência o amor ainda crisolado na concha endurecida do coração, quase sempre a entidade de inteligência precoce, bondosa e de sabedoria inata, ou capaz de desenvolver os genes dos descendentes hereditários para um físico belo e atraente. Quantas vezes a sabedoria popular identifica o ser angélico sob o mau agouro de que é criança, que não se cria, porque não é deste mundo. Nem sempre a profecia é verídica, mas algumas criaturas presentem em alguns desses entes formosos, ternos e sábios, os espíritos já evoluídos cuja reencarnação é mais um recurso de técnica astral, pois que necessitam de curto prazo de vida humana para descarregar na carne instintiva os últimos resquícios do magnetismo inferior, que ainda lhes pesa nas fimbrias de sua túnica resplandecente. São espíritos que descem a matéria para um pouso rápido, como aeronautas siderais que completam o número de horas no corpo físico, a fim de promoverem-se ao comando superior nos paramos de luz e felicidade eterna. A lei do karma, em seu inteligente mecanismo de benfeitoria espiritual, os aproveita então e serve-se de sua beleza angélica, sabedoria e bondade como recursos para despertarem a ternura, ou mesmo uma paixão preliminar que possa sensibilizar o coração dos pais que pecaram por falta de amor. Quando, mais tarde, os pais faltosos e sensibilizados no fundo da alma, devido à partida prematura do filho querido, procriam um novo corpo e tomam-se de novas esperanças amorosas, A lei se encarrega de repor, em um clima bem mais favorecido do lar, o velho adversário que foi repudiado no passado, mesmo que ele retome com a mente retardada e a configuração menos bela, fazendo seus progenitores sentirem a dolorosa diferença para com o filho excepcional, que partiu antes encontrar a guarida definitiva, porque existe um claro profundo nos corações dos pais, que clama por qualquer preenchimento cordial. Pergunta, quer-nos parecer, diante de vossas considerações, que todos os filhos belos, sádios, bons e sábios deveriam desencarnar prematuramente, pois, se eles vêm a este mundo, é para o sofrimento de pais culposos do passado, e por se tratar de espíritos na sua derradeira encarnação. É isso mesmo, Ramatiz, as nossas considerações nada têm de absolutas, assim como não constituem regras sem exceção, nem todas as crianças belas, boas e sabias são espíritos que descem a matéria para a derradeira encarnação, assim como nem todos os pais de crianças formosas inteligentes são criaturas submetidas a prova de sofrerem a perda prematura dos filhos queridos. Jesus foi belo, sábio e bom, mas sobreviveu até aos 33 anos, assim como também não se encarnou no mundo físico para proceder à descarga de qualquer saldo de magnetismo inferior. Maria de Nazaré e Lucrécia Borja deslumbraram o mundo desde a infância, pela formosura do seu semblante. No entanto, sem que alguém suspeitasse de destinos tão diversos, a primeira foi a mão do salvador dos homens e a segunda o vaso de paixão que depois semeava o veneno. Acontece que, em terra idade, tanto desencarnam as criaturas belas como as feias, as inteligentes ou as retardadas, as amorosas ou as cruéis, pois a morte é como uma espada de Damocles suspensa sobre as vossas cabeças e ameaçando-vos desde o primeiro vagido na vida física. Ela é condição permanente do mundo em que viveis, como fator necessário para a transformação do meio material, onde as forças mais brutas ameaçam continuamente a existência das coisas mais frágeis. Os seres vivos permanecem em contínua exaustão. Quer no auge da saúde, quer durante a enfermidade. Embora o fenômeno da morte seja apenas transformação decorrente das trocas energéticas do mundo físico. A morte, quando analisada na terra, parece-vos um caso tétrico e desesperador, que interrompe o gozo e insosso das coisas materiais e rompe os laços egocêntricos do círculo familiar. Entretanto, esse mesmo acontecimento, quando examinado do lado de cá, modifica completamente a sua feição lúgubre, pois representa a divina porta, que a bondade do pai entreabre para a alma regressar à sua paisagem amiga, ao seu verdadeiro lar espiritual, onde realmente se trabalha na aventura definitiva. Eis porque a desencarnação dos filhos e o sofrimento dos pais não devem ser encarados tão desesperadamente, uma vez que a morte não extingue o espírito, mas o liberta da matéria que se encontrava incomodamente algemado. O que importa, na realidade, é a modificação que deve se operar no seu conteúdo espiritual, quer os filhos desencarnem prematuramente ou permaneçam encarnados até a velhice. Para a lei do karma, a morte não é recurso punitivo, mas apenas processo técnico usado no seu sistema de aperfeiçoamento espiritual. Enquanto alguns pais que melhoram o seu psiquismo, por terem desenvolvido o sentimento do amor que faltou lhes no passado, gozam da sobrevivência dos filhos adversos até a sua maturidade física. Outros só conseguem essa melhoria sofrendo a morte prematura dos filhos queridos. Mas é inegável que a desencarnação funciona como simples recurso de controle no tempo e no espaço das existências humanas, bastante longe de qualquer expressão que lhes atribuam definitivamente. Pergunta. Mesmo diante dos vossos esclarecimentos, não pudemos ainda afastar ideia de uma ação inexorável e algo punitiva, por parte da lei do karma, em relação aos processos redentores dos espíritos de pais faltosos. Ramatiz. É provável que isso aconteça devido a suportes que a lei do karma seja um automatismo inexorável de culpa e resgate. De princípio, é necessário compreender diz que o mundo terreno é admirável laboratório para os ensaios de química espiritual, onde são respeitados a vontade e o livre-arbítrio das criaturas, malgrado as suas contradições para com a ordem evolutiva da vida espiritual manifesta na matéria. Em seguida, convém não generalizar diz o que vos tenho dito, pois existem situações sacrificiais e expiatórias aparentemente idênticas, mas que, no entanto, são de origens completamente opostas. Há casos em que infelizes esposos se veem abraços com filhos teratológicos, porque também foram responsáveis por suas cruéis desgraças, cumprindo-lhes suportar agora a terrível prova de reparação kármica. No entanto, nessas mesmas condições de infelicidades podem se encontrar almas boníssimas e abnegadas, sem culpas no pretérito mas que, em voluntária missão de amor e sacrifício, concordam em se tornar pais de espíritos delinquentes, com o intuito de ampará-los piedosamente em suas provas dolorosas, evitando-lhes o mergulho definitivo nas trevas das objeções e rebeldias. No primeiro caso, trata-se de retificação espiritual imposta compulsoriamente pela lei da colheita obrigatória até o último setil. No segundo, é apenas o sacrifício espontâneo aceito por almas de Skol, que se deixam inspirar pelo divino conceito do amai-vos uns aos outros, do sublime Jesus. Da mesma forma, nem todos os espíritos superiores se encarnam para a morte prematura e consequente provação dos pais, assim como nem todos os deserdados da sorte devem sucumbir só depois de adultos. Igualmente, nem todas as desencarnações prematuras são expiações deliberadamente gármicas para os seus progenitores, pois, antes da reencarnação, certas almas aceitam a incumbência dolorosa de gerar um corpo físico destinado a um espírito amigo, que necessita pouco tempo de vida física para completar o término de suas reencarnações. É evidente que esses pais hão de sofrer intensa dor pela ausência do filho querido, morto prematuramente, sem que com isso resgatem culpas pregressas. Se estivessem absolutamente certos do acordo espiritual pré-reencarnatório, não sofreriam tão acerbamente, e aceitariam a morte física apenas como breve ausência do espírito que fora seu filho carnal. No futuro, quando o terrícola já fizer jus à benevolência e à dádiva sideral, a vida humana será por ele considerada como um estágio tão comum na Terra quanto são as vossas bolsas de estudos no estrangeiro. A maioria, então, despedir-se-á da vida física a semelhança de um viajante que pega suas malas e parte contente para tomar o trem. Eis por que não deveis generalizar o que dizemos, mas compreender que há sempre um motivo justo e lógico que pode explicar todos os acontecimentos exóticos ou dolorosos da vida humana, sem que por isso se desminta a impecável justiça de Deus. Pergunta Cremos que, devido ao fato de as religiões dogmáticas sempre nos ensinarem que a dor e o sofrimento são castigos de nossos pecados praticados neste vale de lágrimas da Terra, ainda pensamos que as situações incômodas ao espírito encarnado são sempre provas expiatórias e com acento circunflexo indiscutíveis resgates do passado. Ramatiz Se assim fosse, a existência humana não passaria de um automatismo incessante. Por ventura, Jesus teria crucificado algum adversário, no pretérito, para ser punido com a morte na cruz, ou então encarcerar a inocentes ou trair a discípulos, para que se justificasse o fato de haver recebido chicotadas, sido negado por Pedro e traído por Judas. Esta, como temos dito, é laboratório planetário destinado à eclosão das energias do espírito, através do convite instintivo da carne, e não esse compungido vale de lágrimas. Adrede preparado pela fantasia melodramática das seitas religiosas, embora considereis como dores e sofrimentos as várias fases ou estágios do processo kármico que transforma animais em anjos, ele não tem o caráter de punição ou de vingança das faltas praticadas pelo homem nesta ou nas encarnações passadas. Essas dores e sofrimentos, como etapas, de aperfeiçoamento progressivo, conduzem às formas brutais as mais elevadas expressões de estética espiritual, a caminho de novos aspectos de beleza e aquisição de consciência futura, a pedra desbasta-se na dor mineral, a vegetação desperta na dor vegetal, pela poda ou pela enxertia, o animal progride pela dor carnal, sensibilize-se sobre os impulsos do instinto, e o homem se liberta das paixões aviultantes. É inegável que sois dono de vossa vontade ou do vosso livre-arbítrio, podendo praticar as vossas ações em benefício ou em prejuízo da coletividade, mas é preciso que vos lembreis de que a lei do reajustamento e do equilíbrio ascensional do espírito intervém imediatamente, assim que exorbitais em vossas ações e delas resultam consequências prejudiciais ao próximo e desarmonia ética evolutiva. A sabedoria popular antiga, certa da constante e eficaz presença da lei kármica por detrás de qualquer acontecimento inevitável ou trágico, preferia corvar-se humildemente à resignada convicção de que Deus sempre sabe o que faz. Esta certeza também deveria participar de vossas convicções espirituais, pois é fora de qualquer dúvida que uma coisa ainda impossível no cosmo é o fato de alguém se tornar eternamente infeliz. Pergunta Conhecemos criaturas que, mesmo muitos anos após haverem perdido um filho, ainda se entregam ao desconsolo dos primeiros dias, sem que consigam qualquer solução confortadora. Merece qualquer censura esse afeto inconsolável, que nos parece comprovar justamente a existência de um inesgotável amor nos pais. Se a lei do karma é tão severa para com aqueles que negligenciam os seus deveres afetivos com os descendentes, porque os que tanto amam devem ser tão infortunados, nesse ponto a lei não é injusta. Ramatiz Em face de o espírito ser a única realidade que nas várias jornadas planetárias sobrevive eternamente às inúmeras desintegrações dos corpos físicos que ocupou, só a ignorância dessa realidade é que produz o sofrimento longo, motivado pela separação provisória. Em consequência, a solução do problema afetivo não reside em desmanchar esse desconsolo desde já, mas sim no mais breve esclarecimento da criatura, que precisa se libertar de sua ignorância espiritual e conhecer as finalidades da verdadeira vida do espírito. Não nos cabe censurar os pais que se põem a plantear demoradamente a morte física dos seus queridos descendentes, mas é evidente que, se compreendessem os objetivos superiores da alma, de modo algum prosseguiriam nessa atitude de profundo egoísmo em conformação para com as diretrizes da sabedoria divina. Indubitavelmente, nem sempre podem estar planteando o espírito do filho amigo, pois, se ainda ignoram a realidade reencarnatória, também desconhecem que, em muitos casos, podem estar planteando inconsoladamente o terrível gosto do passado, só porque herdou por breve tempo um corpo no seio do seu lar. É provável que, se conhecessem a terrível verdade que os faz chorar inconsoladamente, cessaria imediatamente o sofrimento por uma criatura espiritual que, na realidade, poder-lhes ia ser até detestável. Pergunta. Mas como poderemos constatar a existência do egoísmo nesse sofrimento acerbo, quando os pais sofrem a perda do filho? Ramatiz. Há criaturas muitíssimo beneficiadas pela fortuna, que se devotam egoisticamente ao seu único rebento, porque este é carne de sua carne e sangue do seu sangue. No entanto, esse apego doente pode significar-lhes futura decepção no além túmulo, quando verificarem que, justamente no filho de sua humilde cozinheira, ou no menino que detestavam na vizinhança, é que realmente vivia o seu espírito mais querido do passado, ao passo que no filho adorado, que fora cercado dos mais fantasiosos caprichos, habitava a alma diversa, cruel e impiedosa. Há criaturas que, quando perdem um filho, o mundo se lhes torna completamente sem importância, inconsoláveis, vingam-se do turbilhão da vida humana, recolhendo-se melancolicamente a um estado de inatividade emotivo e inútil, cultivando a sua desdita pessoal, embora continuem cercadas pela coletividade terrena sofredora e necessitada de toda a cooperação, algumas mergulham definitivamente na concha de sua vida egoística. Enciumadas da felicidade alheia e considerando o mundo como o responsável cruel pela morte do filho querido, os mais egoístas perdem o senso de dever cristão e a sensibilidade espiritual e, esquecidos da pobreza dos filhos alheios ou da aflição de outras mães, preferem erguer o mausoléu na terra fria do cemitério e depois o transformam num templo definitivo, para o culto doente da morte, detendo-se melancolicamente junto ao cadáver do filho em desintegração. Quantas vezes, junto dessas almas hermeticamente enclausuradas em si mesmas, temos visto o morto a gritar-lhes no auge da angústia? Basta, meus pais, não forcem a minha presença espiritual junto ao meu cadáver. Cultuem a minha memória servindo, amando e socorrendo outros filhos de mães desditosas, que possam me substituir nos seus corações. E enquanto pranteiam a separação do corpo condenado ao apodrecimento, esses infelizes progenitores ouvidam os sofrimentos e as angústias que se registram a poucos metros dos seus palácios enlutados. Quando mães desesperadas clamam pela veste e pelo pão, a fim de que a prole possa sobreviver, enchem-se os orfanatos, as creches e os asilos de crianças abandonadas. Enquanto pelos cemitérios antigênicos pais e mães circulam em silenciosa revolta contra o mundo, crentes de que a sua dor pessoal, o seu caso particular, deve ser considerado nas proporções de um drama universal. Em vez de substituírem o filho que foi mimado com requintes de luxo e atenções descabidas e que desencarnou sob o ritmo justo da lei de recuperação espiritual, e cultuarem a sua memória pela dádiva da veste, do alimento e do socorro ao dar de outros filhos sem mãe e sem pai, que se contentariam apenas com os sobrejos das mesas fartas, esses pais preferem estilar-se no culto doente e de sua dor inconformada e reverenciar a lembrança da carne perecível. Pergunta Acreditamos que esse sofrimento prolongado dos pais, consequente à ausência doente querido, não seja fruto exclusivo do egoísmo, mas devido à sua sensibilidade afetiva. Demais Como se poderia amar intensamente o filho alheio, quando a vida não permite, por vezes, que se ame sequer o próprio filho? Ramatiz O verdadeiro amor é aquele que vos desperta um estado de simpatia espiritual, ou seja um estado em que sentis em vós mesmos o sofrimento e as necessidades que ocorrem em outros seres infelizes. Eis o segredo dos grandes amorosos para com a humanidade, como Francisco de Assis, Buda, Krishna ou Jesus. Enquanto o amor materno e paterno se devotarem exclusivamente à carne dos filhos que procriam, é fora de dúvida que os pais serão candidatos a sucessivas decepções nos mundos físicos e austrais. A símbolo dizemos, para que no regresso ao mundo espiritual também diminuam as vossas terríveis desilusões, quando então conhecereis o verdadeiro significado de muitas contradições humanas, registradas na terra em nome do amor, da bondade, da honestidade ou da renúncia? Não há fundamento sensato em se chorarem interruptamente os filhos desencarnados, quando eles não passam de imagens de carne em incessante transformação cotidiana. É suficiente o transcurso de alguns anos do calendário terrícola para que os descendentes rechonchudos se tornem diferentes das figuras que são expostas no álbum de fotografias da família. Mirai-vos vós mesmos no espelho doméstico, e que vedes a vossa frente, porventura, ainda sois aquele rosado bebê de carne viva, que há alguns anos se agitava num berço, festejado ruidosamente pela parentela satisfeita. E sereis capazes de vos reconhecer-se um espelho mágico e vos mostrar com as faces macilentas do futuro velho, apoiado ao bordão que lhe ampara os passos trópicos. Quem sois? Enfim, quem são meus irmãos? Meu pai e minha mãe? Indagou Jesus, num instante de grande lucidez espiritual. Na realidade, as figuras humanas são imagens em continua metamorfose, envelhecendo e se deformando apressadamente. Surgem em berço de rendas ou em amontoados de trapos, crescem, fatigam-se, tombam, e se extinguem no melancólico silêncio da sepultura terrícola. Quantas ilusões guarda a alma no choro inconsolável e na saudade doentia da imagem provisória daquele que partiu cedo, Quando o verdadeiro afeto deve ser endereçado ao espírito, que é imortal, cada vez mais consciente de si mesmo e existente além do espaço e do tempo. Pergunta. Acontece que nós focalizamos todo o nosso afeto na figura humana e, quando ela desaparece, falta-nos o apoio e motivo em que vazávamos o nosso mais alto sentimento já desperto. Não é esse o processo natural da própria evolução espiritual, Ramatiz. Mas é evidente que, escravizados aos caminhos virtuais de um mundo ilusório, não podeis atingir a realidade definitiva do espírito, que requer decisão e coragem para almejar da libertação da matéria. O pai ou a mãe que, após dez anos, ainda se desespera com a morte do filho ouvida, em sua cegueira espiritual, que esse filho, se ainda estivesse vivo, não seria exatamente aquela imagem que ainda planteia, mas haveria de ser outro o seu aspecto, por quanto ocorreria na sua fisionomia a mudança inexorável, produzida pelo passar dos anos. Em verdade o filho, se vivo, estaria dez anos mais velho, e também mais gordo ou enfermiço, dócil ou cruel, regrado ou viciado, solteiro ou casado. Sob qualquer hipótese, esse pai ou essa mãe inconsolável continua a plantear imagem falsa, obsidiado por uma ideia fixa na retina da mente, assim como acontece na projeção cinematográfica, quando para o projetor e os intérpretes do drama ficam estupidificados e móveis na tela. Acontece, também, que, no cumprimento comum da vida humana, é maior a porcentagem de espíritos adversários, algozes e vítimas, que se reencarnam cotidianamente para constituir as famílias consanguíneas, enquanto que é bem menor o número de almas amigas que renascem ligadas por simpatias do passado. Sob os nossos conhecimentos espirituais, sabemos que muitos filhos ou filhas, cuja morte ainda é planteada alguns anos depois pelos pais inconsoláveis, se ainda estivessem encarnados teriam sido terríveis verdugos dos seus próprios progenitores, pois se tratava de espíritos impredosos que, sob a lei do karma, haviam empreendido os primeiros ensaios de aproximação espiritual com as suas vítimas, desde que, devido à ignorância espiritual, as criaturas ainda não podem se convencer de que o seu mais cruel inimigo do pretérito pode habitar o corpo do filhinho sorridente, é natural que atravessem alguns lustros carregando lenços encharcados pelas lágrimas compungidas. Sob tal confusão espiritual, ainda é muito difícil a um pai amar o filho alheio, pois a sua figura física difere muitíssimo da estética carnal da família egotista, para a qual os filhos não passam de lindas coleções de corpos bonitos, plasmados sob o mesmo cunho da parentela com sanguínea, a que se apegam fanaticamente, no culto perigoso da carne provisória. Quando o espírito do homem compreender a realidade da vida espiritual, dispondo-se a enxugar as lágrimas alheias, independentemente da forma dos seus corpos ou das ligações com sanguíneas, é fora de dúvida que também se envergonhará de suas próprias lágrimas melodramáticas. Comumente, a sensibilidade humana ainda se rege por significativo e contraditório sentimentalismo, pois, enquanto alguns pais consideram a morte de seus filhos como um acontecimento digno de espanto no cosmo, a comunicação de que milhares de crianças se afogam nas inundações da Índia ou da China não passa para eles de simples notícia de jornal. Sob tal sentimentalismo falso, raros são os que se dispõem a amar a carne de outra carne e o sangue de outro sangue. Como servimos de repastos vivos aos espíritos das trevas? Pergunta, podeis nos explicar de que modo os espíritos das trevas conseguem satisfazer os seus desejos viciosos ou renovar suas sensações carnais obsidiando os encarnados? Ramatiz, os espíritos malfeitores, desencarnados, devido a lhes faltar o corpo físico, vivem sempre acicatados pelos desejos inferiores da matéria, os quais não podem ser saciados no mundo astral. Então procuram saciar-se de seus vícios e desregramentos buscando apoderar-se de criaturas desprotegidas, a fim de transformarem-nas em verdadeiras pontes vivas e assim conseguirem o meio de se fartar nos seus desejos mórbidos e desregrados. Através de processos e ciladas diabólicas, eles esgotam a vitalidade das infelizes criaturas que imprudentemente lhes caem sob o jugo satânico. São almas tenazes em seus objetivos torpes, que se debruçam incessantemente sobre o mundo da carne à procura de vítimas passivas e desleixadas, nas quais se apoiam para realizar os seus intentos malfazejos e usufruírem a volúpia das paixões pervertidas. A energia do mundo astral é vigoroso multiplicador da frequência vibratória do perispírito liberto da carne. Por isso, enquanto as almas elevadas centuplicam suas emoções dignas e mais se elevam aos planos angélicos, os espíritos inferiores sentem os seus desejos torpes ainda mais super excitados, pois, devido à lei vibratória de que os semelhantes atraem os semelhantes, suas paixões também recrudescem em contato com as energias sensuais detestáveis, sentindo-se exacerbados em suas emoções degradantes e impotentes para usufruírem as sensações que lhes eram os únicos prazeres na carne. Os espíritos desregrados veem-se obrigados a sintonizar o seu perispírito com o perispírito dos encarnados que porventura vibrem docilmente às suas sugestões e desejos viciosos. Através dessa simbiose subversiva, conseguem captar as sensações pervertidas dos encarnados, e então os corpos carnais dos terrícolas se transformam em condensadores vivos, que atendem à consumação dos desejos dos obsessores. Os pilotos das grandes aeronaves sabem que a harmonia do seu voo depende fundamentalmente da sincronização de todos os motores num só diapasão de velocidade, sob a mesma lei. Duas locomotivas que operem conjugadas, em exaustivas subida, também hão de lograr sucesso tanto quanto seja a perfeição do ajuste sincrônico das forças empregadas por ambas. Essa lei de correspondência vibratória e equilíbrio energético ainda age com mais sutilidade nas relações entre o mundo astral e o físico, facilitando que os espíritos viciados se conjuguem sincronicamente aos perispíritos dos encarnados, a fim de praticarem suas torpesas e saciarem seus apetites inferiores. Pergunta. Qual a significação mais exata dessa denominação de repastos vivos que já tem desdado por vezes aqueles que são vítimas dos espíritos maldosos do astral inferior? Ramatiz. Desde que a ideia de repasto vivo lembra a refeição, é indubitável que estamos nos referindo às tristes condições de muitos encarnados que imprudentemente se transformam em verdadeiras refeições vivas para os desencarnados insaciáveis de sensações devassas e que, além de lhes exaurirem todas as energias vitais, enfraquecem-lhes a vontade e os tornam cada vez mais viciados aos desejos torpes do além. Aqueles que não se decidem a modificar sua conduta desregrada na vida humana não tardam em se transformar na abjeta condição de prolongamentos vivos da mórbida vontade dos espíritos pervertidos. Depois de perderem o controle de si mesmos e apresentarem estranhas enfermidades que provocam diagnósticos sentenciosos da medicina terrena, passam a viver excitados e aflitos, incessantemente acionados pelos seus donos do além, que chegam a evitar-lhes qualquer aproximação amiga ou em sejo redentor. É de regra e técnica muito comum, entre os obsessores sabidos, do astral, cercarem os seus repastos vivos de cuidados especiais a fim de que se afastem de pessoas, as ambientes, leituras, doutrinas, palestras ou filmes educativos que possam lhes despertar a consciência adormecida no hipnósmo a que é velho que mostrar-lhes a sua escravidão ao vício. O processo sutilíssimo, que os espíritos das sombras desenvolvem felinamente em torno de suas vítimas, é muito difícil de ser percebido por aqueles que lhes caíram nas malhas sedutoras. Pergunta. Poderias nos esclarecer melhor a esse respeito? Ramatiz. No estado em que se encontra atualmente a civilização terrena, ainda são raras as criaturas que não possuem qualquer válvula capaz de abrir-lhes a intimidade do espírito ou infiltração dos malfeitores do astral inferior. Variam as debilidades humanas de conformidade com as criaturas e suas realizações. Os homens íntegros em seus negócios e labores cotidianas podem ser vulneráveis à cólera ou à irritação. Aqueles que são pacíficos e acomodados podem se desgastar pelo ciúme, sofrerem pelo amor próprio ferido ou se intoxiarem pelas ingratidões. Alguns, quando frustrados nos seus ideais ou vítimas das discussões domésticas ou das decepções amorosas, buscam no álcool a sua compensação doentia, enquanto outros, radiantes de júbilo pela vida fácil, vivem corroídos pelo remorso da fortuna desonesta. Mesmo as criaturas mais sensatas e mais justas muitas vezes só podem ajustar as suas ideias e acalmar seus nervos ou impaciência devorando dezenas de cigarros e formulando assim inconsciente convite a algum outro viciado sem corpo. Do além, não podemos enumerar toda a série de contradições, vícios, frustrações, defeitos ou emoções descontroladas que podem servir de motivos básicos ou de válvulas emotivas que auxiliam o êxito das operações obsessoras empreendidas pelos espíritos das trevas, graças à invigilância dos encarnados. Os desencarnados que ardem em desejos pelo álcool não perdem o seu tempo, operando sobre o encarnado que absteme o alcoólico, por saberem que perderão os seus esforços e não conseguirão levá-lo ao alcooismo. Preferem, pois, encontrar criaturas afeitas ao álcool ou já debilitadas por outras paixões perigosas, a fim de levá-las ao desregramento por caminhos indiretos. Da mesma forma procedem os espíritos que eram fumantes inveterados e que se alucinam no espaço pela falta do cigarro. Pergunta. Temos ouvido dizer que até os viciados no jogo sofrem no além a saudade desse vício. Há alguma procedência nessa afirmação? Ramatiz. Os espíritos que viveram na terra completamente subjugados pela paixão obsessiva do jogo ainda conservem a imaginação ardendo pelo angustioso desejo de satisfazerem o seu vício, pois no subjetivismo de suas almas permanecem bem vivas as cenas da jogatina desenfreada, justamente por se encontrarem impossibilitados de contemporizar o seu mórbido desejo e drenarem as forças viciosas violentamente represadas, sentem-se ainda mais acicatados e tão aflitos, que os mais débeis de caráter preferem degradar-se e vagar pela superfície do orbe material, em vez de lutar contra o vício e repousar no além. Não tardam em se afeiçoar a outros encarnados viciados, afinando-se a mesma paixão perigosa. Então procuram transformar as suas vítimas em instrumentos submissos à sua sanha desregrada, mantendo-as o maior tempo possível junto às mesas dos cassinos ou ambientes viciados de qualquer espécie de jogatina. No auge dos lances entusiastas, o jogador encarnado e o espírito desencarnado fundem-se numa só entidade, ambos hipnotizados pela paixão do jogo, num verdadeiro fenômeno de incorporação mediúnica. Esses infelizes viciados das cartas, dos dados ou os adoradores da roleta, embora desprovidos do corpo físico, servem-se daqueles que sintonizam consigo nos ambientes nocivos do vício, impondo-lhes sugestões e afligindo-se pelos seus equívocos ou exaltando-se por suas geniais predições. Participam furiosamente do jogo, pois rodeiam os terrícolas e gritam-lhes palpites aos ouvidos. Estrugem quando contrariados, desesperam-se e esbravejam quando veem desperdiçadas muitas de suas sugestões mefistoféricas. Normalmente, a multidão de frequentadores desencarnados é bem maior que a dos encarnados e também a extravagante e mórbida contenda de apostas, despeitos, ciúmes e insofreável paixão no ambiente da jogatina. E quando, além de viciados, esses espíritos são vingativos e cruéis, não trepidam em introduzir toda sorte de trapaça no jogo, assim como arrastarem suas vítimas as maiores decepções e desesperos, para depois se blasonarem de suas desforras satânicas contra aqueles que não os atendem fielmente na trama viciada. Há casos em que os mais vingativos perseguem por longo tempo suas vítimas, não lhes perdoando a decepção junto às mesas do jogo aviutante, por quanto a for as cartas, como simples pontos de referência material. A paixão do jogo é tão ardente e implacável nos encarnados como nos desencarnados, uma vez que ela reside na alma e não nos objetos da matéria. No mundo astral, em torno da Terra, existe copioso material vivo, que serviria para valiosas pesquisas do gênero freudiano, pois a pusilanimidade, a frustração e o cortejo de recalques e complexos, que depois se sublimam em vinganças torpes e perseguições maquiavélicas, requerem, comumente, hábeis psiquiatras do além para notarem todas as mazelas espirituais, a fim de que os encarnados, que aceitam a mórbida função de repastos vivos, se tornem cada vez mais submissos para atenderem a satisfação completa dos viciados do jogo. Já desencarnados, tudo lhes é facilitado na vida, de modo a levá-los ao máximo da degradação possível e a hostilidade no seio da família para que lhes seja extinguido o último reduto de amparo espiritual, em face de tais medidas subversivas e tenazes do mundo astral inferior. E é muito comum verificar-se que os viciados de todos os matizes e condições sociais do mundo, principalmente os alcoólicos, quase sempre se queixam de uma força terrível que os domina e os fez beber, jogar ou ingerir entorpecentes, bem como praticar toda sorte de ignomínias. A medicina procura explicar esse fato, atribuindo a ação do próprio organismo, que clama por aquilo a que já se acostumou, mas mal sabem esses infelizes viciados que, de trás desse diagnóstico, esconde-se a terrível realidade de suas situações nauseantes de repastos vivos dos malfeitores das sombras. Pergunta. Em face do que dizeis, estamos propensos a crer que nos encontramos desamparados e a mercê dos agentes das trevas, só porque ainda não nos libertamos completamente do vício de jogar, de beber ou de fumar, não é mesmo, Ramatiz? Acreditamos que, mesmo que Jesus, Gandhi, Buda ou Francisco de Assis fumassem e bebessem, nenhum obsessor conseguiria comandar os seus corpos físicos ou dominar o seu alto potencial vibratório angélico, capaz de desintegrar as energias mais tenebrosas. O que desejamos patentear a vossa compreensão humana, é que os homens escravos de quaisquer vícios ou paixões perigosas são mais visados pelos espíritos das sombras, que os têm como possíveis candidatos a triste condição de repasto vivo para suas satisfações viciosas, ao passo que aqueles que não se enfraquecem pelos vícios se tornam mais refratários aos objetivos das sombras. Para eles é muito mais difícil despertar o vício de embriaguez no homem abstemio, o vício do fumo no inimigo do cigarro ou o vício do jogo no adversário do cassino e dos ambientes de jogatina. Pergunta, podeis nos informar se todos os homens viciados, assim que desencarnam, passam a molestar os encarnados a fim de satisfazerem os seus vícios e desejos interrompidos com a morte do corpo físico? Ramatiz, é conveniente que não generalizeis o que vos digo, pois há tantas condições psicológicas no além quantas sejam as almas desencarnadas, nenhum acontecimento bom ou mal, quer se suceda com encarnados ou com desencarnados, deve servir de padrão absoluto para se aferir em outros acontecimentos do mesmo gênero. Nem todos os que fumam, bebem ou jogam são almas daninhas ou desequilibradas. É verdade que, após a perda do corpo físico, o sofrimento é mais ou menos igual em todos os viciados, que sejam bons ou maus, porque o desejo é psíquico e não corporal e, além disso, depende da intensidade viciosa já estigmatizada no perispírito. Há considerar, entretanto, que os espíritos negligentes, maus ou vingativos entregam-se à tarefa de obsidiar os encarnados, para fazê-los seus instrumentos vivos de satisfações viciosas, ao passo que os embora viciados, mas possuidores de índole benfeitora, em lugar de se entregarem às práticas obsessivas, preferem lutar heroicamente para dominar o desejo mórbido trazido da terra. E como no além existe a cooperação tanto para o mal como para o bem, os espíritos benfeitores auxiliam os seus companheiros bem-intencionados, a fim de se libertarem mais brevemente das perigosas paixões próprias da bagagem terrena, assim como os malfeitores também ofertam todo o seu apoio subversivo aos viciados de maíndole? Pergunta. Certa vez fomos informados de que certos obsessores chegam ao ponto de proteger fanaticamente os desencarnados que lhes servem de prolongamentos vivos na terra. Será isso verdade, Ramatiz? E através da fraqueza de vontade ou por efeito de hipnose que qualquer vício ou paixão termina subjugando as criaturas débeis de caráter. É assim que os obsessores logram o comando completo do sistema nervoso dos encarnados, porque criaturas assim e com tendências viciosas são as mais dóceis e eficientes para se transformarem em prolongamentos das sensações pervertidas do mundo material e do astral. Os homens bons, que passam pelo mundo semeando favores e esperanças aos seus irmãos infelizes, mesmo quando portadores de algum pequeno vício, são cercados de extremas atenções e cuidados por parte das almas elevadas, que envidam todos os esforços para não perdê-los como seus dignos agentes no serviço louvavam do bem. E os espíritos maus também protegem os seus repastos vivos sob os mais atenciosos cuidados, ensejando-lhes as melhores oportunidades para a prática dos vícios em que estão interessados. Embora dominem suas vítimas na matéria, também dependem delas para saciarem os seus caprichos mórbidos e desejos pervertidos, que mais se acicatam porque são conseguidos através de corpos alheios, que sempre atenuam a intensidade das sensações encaminhadas para os desencarnados. Mas a proteção dos obsessores às suas vítimas obsidiadas é sempre deletér e prejudicial, porque acicata-lhes o vício e as induz ao desregramento completo. No entanto, a assistência dos espíritos bons é construtiva e salvadora, porque estimula o crescimento das qualidades angélicas da alma. Quando os homens ultrapassam as fronteiras dos pecadilhos comuns, vivendo afastados do caminho do bem e dos ensinamentos de Jesus, as entidades das trevas mostram-se logo sumamente interessadas em viciá-los e depois protegê-los como valiosos instrumentos de filtração sensual no mundo físico. Pergunta. Qual o processo que os espíritos trevosos julgam mais eficiente para conduzir os encarnados ao desregramento completo na senda dos vícios? Servem-se exclusivamente da intuição malévola, ou é bastante sua presença junto das vítimas para estimularem-nas ao desregramento? Ramatiz. Em face da lei de correspondência vibratória, que rege as afinidades ou a simpatia entre os seres, são os próprios encarnados que criam a receptividade favorável tanto para a presença angélica como para a produção do clima eletivo para a penetração perigosa das forças das sombras. Elevando-vos, criareis o ambiente vibratório receptivo às emissões de ondas espirituais das altas hierarquias superiores, rebaixando-vos pela prática das paixões indignas e dos vícios degradantes. Sereis então campo aberto às investidas solertes do astral inferior. Os malfeitores e os viciados do além rebuscam todas as zonas morais e mentalmente vulneráveis das criaturas de tendências viciosas. Então passam a explorá-las e infernalis a existência, acrescendo-a de vicissitudes, desenganos e ingratidões do mundo, ao mesmo tempo que lhes insuflam sugestões malévolas para que busquem compensação no vício ou no desregramento moral. Interessam-se muitíssimo pelas criaturas negligentes, ociosas, levianas e adversas. A oração ou a meditação superior acercam-se perfidamente dos homens obscenos e sarcásticos, especialistas no anedotário que degrada a mulher, pois estes oferecem pouca resistência para sintonizar a sua frequência psíquica com as forças deletérias que, pouco a pouco, os moldam às suas condições inferiores. Avaliam todas as debilidades de caráter e probabilidades de aviutamento sob determinado vício perigoso. Enquanto técnicos experimentados nas organizações do astral degradado efetuam cuidadosa operação de auscultamento em torno dos encarnados invigilantes, baseando-se nas suas irradiações magnéticas ou nas cores variáveis de seus alos mentais em torno do cérebro. Pesquisam todo vício oculto, toda tendência perturbadora ou paixão perigosa, fazendo prognósticos e medindo a reação daqueles que oferecem perspectivas de se tornarem comparsas no repulsivo círculo vicioso o que é um intercâmbio funesto entre vivos e mortos para a mútua satisfação das sensações pervertidas da verdadeira vida espiritual. O seu profundo conhecimento, treinado há séculos, faz com que esses técnicos malignos explorem psicologicamente todo o campo emotivo e mental da provável vítima, a fim de conseguirem a rigorosa afinidade e sintonia, que há de lei vibratória, entre os perispíritos a serem conjugados para o vício, após focalizarem os seus médiums eletivos, para a produção da fenomenologia viciosa e enfermiça do mundo carnal. O processo então se lhes torna cada vez mais fácil, salvo quando, por motivos justos, ocorrem súbitas intervenções de hierarquias superiores, que salvem em tempo o candidato a humilhante função de repasto vivo das sombras. Pergunta. Mas os guias ou os protetores, que certamente devem representar a hierarquia espiritual superior, não intervêm assistencialmente em favor dos seus protegidos? Ramatiz. Quanto a essa proteção dos espíritos benfeitores, não tenhas dúvida, desconheceis as tarefas sacrificiais e o serviço nobilitante que eles desempenham incessantemente em favor dos seus pupilos encarnados. Mas também é evidente que o sucesso dessa missão espiritual depende muitíssimo dos próprios homens. Ainda presentemente, podeis verificar que, à medida que aumentam as possibilidades de socorro, ensinamentos e obras de alta espiritualidade na Terra, paradoxalmente também cresce o desregramento moral da humanidade terrena. Pois homens, mulheres, moços e velhos deixam-se escravizar docelmente pelas mais avassaladoras paixões e vícios destrutivos da integridade moral humana. E os espíritos trevosos não contam com muitas frustrações nas suas realizações nefastas, porque escolhem suas vítimas com extrema habilidade e sintonia aos seus objetivos diabólicos, tratando-as sob processos especiais para cada caso, assim como faz a medicina terrena aos seus pacientes. Eles se desinteressam daqueles que descobrem, sob os cuidados e atenções das entidades angélicas, que estão desempenhando suas funções nobres junto à superfície do orbe. O sucesso desses espíritos é cada vez mais justificável e compreensível, porque a maioria da humanidade sente estranha volúpia e inviderculem os esforços para se libertar do comando espiritual das entidades benfeitoras. Freme no seu psiquismo, à beira das grandes transformações da morada e do seu habitante. Está obsidiada por um grande desejo que lembra a profética besta Escarlate, que simboliza o instinto animal. Anseia despenhar-se voluptuosamente nos abismos dos vícios insensatos do álcool, do jogo, do fumo, da carne e dos prazeres licenciosos. Pergunta. Tivestes ocasião de dizer que, depois que os espíritos malfeitores conseguem tornar receptivos os candidatos escolhidos como prolongamentos viciosos na carne, tudo se torna bem mais fácil para que esses espíritos atinjam os seus fins. Quereis nos dizer se é bastante serem assinalados os seus instrumentos vivos e simpáticos, para que logo em seguida se tornem escravos cegos dos seus obsessores. Ramatiz. A vontade estranha e subversiva, imposta a outro perispírito encarnado, não obtém tão fácil êxito no processo de intuição, mesmo que pela ação de uma entidade de psiquismo vigoroso, é difícil eliminar de súbito a vontade do encarnado, quando ainda esteja na posse de suas faculdades mentais e no gozo sagrado do seu livre-arbítrio. Se assim não fora, viveriês exclusivamente obedecendo a vontade pervertida dos malfeitores desencarnados, em lugar de atender-des a faculdade do vosso próprio comando espiritual, assim como as intuições dos vossos guiás permanecem no campo da imponderabilidade, na forma de sugestões ou convites para o bem, que podeis aceitar ou rejeitar. Também as intuições malignas devem se concretizar sob vossa livre e espontânea vontade. A criatura só fica atolida no seu livre-arbítrio e perde o domínio completo do seu corpo nos casos de obsessões completamente possessivas, relacionadas com as retificações, ou então quando já se encontra completamente obsidiada pelo vice-degradante. Daí o motivo de os espíritos obsessores precisarem se servir dos recursos do próprio mundo material, operando sorrateiramente para que, de modo indireto, suas vítimas sejam induzidas a se desbragarem pelos próprios vícios a que se revelam propensas. Pergunta Como poderíamos entender de que modo os obsessores induzem indiretamente suas vítimas a se desbragarem através dos próprios vícios para os quais se revelam propensas? Ramatiz Supondo o caso de um homem que se entregue descontroladamente a alibações alcoólicas toda vez que tem desavença doméstica com a esposa ou com os filhos, é óbvio que os viciados do além, com o vidente intuito de torná-lo um caneco vivo, hão de procurar recrudecer todas as suas amarguras no lar, certos de que assim também aumentam os motivos mórbidos e de estímulo à sua embriaguez. E como todos os espíritos interessados pela formação de repastos vivos na Terra, ligam-se a outros grupos do malfeitores e se amparam mutuamente no serviço obsessivo, a empreitada malévola não tarda a alcançar o êxito desejado. Eles se revezam incessantemente nas tarefas ignóbeis, procurando manter as vítimas sob o diapasão emotivo da cólera, desânimo e intenção de desforra contra si próprias. Para mais incentivá-las à degradação pelos vícios torpes, é de senso comum que o homem embriagado permanece sob o jugo das paixões animais que afloram perigosamente a sua consciência juntamente com os recalques e desejos subjetivos de desforra contra as humilhações sofridas anteriormente. Então se torna um elemento inconstante, colérico, insatisfeito ou hostil facilmente é moldável a condição degradante de repasto vivo. Desenvolvendo hábil trama de mútuas compensações, quase sempre os espíritos trevosos preparam antecipadamente o clima doente no lar de sua vítima, para que a discórdia seja mais violenta, principalmente às refeições ou durante as horas destinadas ao repouso. O esposo invigilante, ou mesmo qualquer membro da família que tenha por hábito vingar-se das desditas domésticas desforrando-se na bebida alcoólica, não tarda a perder o seu comando espiritual e passar a reproduzir em si mesmo os próprios desejos e a vontade dos obsessores que os preparam e excitam diabolicamente para o completo desregramento. Pergunta. No caso que descrevestes, não cumpria o guia do lar intervir, mesmo de modo draconiano, uma vez que o obsidiado devia ser a coluna vertebral de sustentação do lar, Ramatiz. Muitas vezes a própria família, que ignora a perigosa intervenção das trevas na intimidade do seu lar e ainda se distancia do evangelho, contribui imprudentemente para afastar o socorro espiritual superior que poderia receber, agravando a situação do chefe já atuado pelos fluidos maus do além. Os lares terrenos, em sua maioria não passam de improvisadas arenas onde a família se reúne para o mútuo pugilado em favor e a vitória do capricho, do orgulho, do amor próprio ou do ciúme. Em geral, quando um dos membros da família começa a se desequilibrar, vencido pouco a pouco pela sistemática e tenaz perseguição do astral inferior, a parentela, em lugar de ampará-lo com o afeto e compreensão, ainda o intoxia cada vez mais, excedendo-se nas censuras e hostilidades costumeiras, tornando-os mais susceptível à diabólica intervenção das trevas. E algumas vezes, após haver um esposo, filho, pai ou parente íntimo abandonado o lar, completamente dominado pelo álcool, Não falta quem afirme terem sido o conflito e a amargura do lar provenientes exclusivamente da presença daquele infeliz parente viciado, mas a sua parentela ignora. No entanto, haver sido uma excelente cooperadora dos espíritos diabólicos do além quando, esquecendo o ensinamento evangélico, negou um clima de amparo pacífico e de ternura ao infeliz familiar terrivelmente conturbado pelas obsessores. Raras criaturas compreendem que a terapêutica mais acertada para todos os transes e conflitos do mundo ainda é aquela ensinada por Jesus, ao afirmar que só o amor salva o homem. Quando ele recomendou a prática incondicional do amai-vos uns aos outros e sede mansos de coração, indubitavelmente se referia à ternura e à compreensão tão necessárias para com os próprios espíritos infelizes, que, envolvidos pelas trevas, ainda possam receber a mão amiga e libertarem-se dos vigorosos laços dos vícios escravizantes. Pergunta. Apreciaríamos conhecer mais alguns detalhes do assunto e ouvir uma descrição análoga com referência a outros vícios. Servos e é possível nos atender? Ramatiz. No mundo invisível aos vossos olhos de carne, refetuas-se um trabalho mefistofélico, perseverante e disciplinado, a fim de que os encarnados enfraqueçam as suas defesas espirituais, abdiquem do seu livre-arbítrio e favoreçam os planos tenebrosos do astral inferior. Os perseguidores das sombras vivem semeando intrigas e motivos perturbadores para que, ferindo o amor próprio, a vaidade, o orgulho e instilando o ciúme, a cupidez e a inveja, seja mais viva a eclosão das mazelas que nutrem o clima enfermiço para a cultura dos repastos vivos no mundo terráqueo. Eles sabem que o maior êxito nessa empreitada maligna resulta em consequente enfraquecimento ao trabalho das hostes do Cordeiro Jesus, e por isso sonham em afastar a sua sublime influência de sobre o mundo carnal. Aqui, perturbam a família, entorpecendo a vontade no chefe da casa, para conduzi-lo a procurar o consolo na embriaguez. Ali, encaminham para cargos de confiança as almas invigilantes cujo desejo central é o jogo, induzindo-as a dilapidarem o dinheiro público. A colar, conduzem o esposo leviano e débil de caráter para junto da mulher diabólica e fessinina, que não tarda em lançá-lo no vício da vida noturna desbragada. Enquanto isso acontece, avulta no vosso mundo, cada vez mais, o problema do malandro viciado pela cocaína, pela morfina ou pela maconha ou então cresce o desregramento dos moços, sob hipnótico convite das trevas para que misturem alcoólicos perigosos aos inofensivos refrescos, aumentando a fila de candidatos à futura e abominável condição de repasto vivo dos desencarnados pervertidos do além túmulo, ainda cooperando-o para o perigoso estado de espírito da época em que viveis, que lentamente vai se subordinando aos planos diabólicos, os lares terrenos de algum recurso econômico instalam o seu elegante barzinho, criando oficialmente a infeliz oportunidade e a preliminar tão ansiosamente aguardada pelos desencarnados viciados. Em seguida, sob a inocência do refresco da moda misturado ao corrosivo alcoólico de rótulos brilhantes, a família passa a noite adentro carteando o baralho sob sufocante nuvem de fumo, compondo os quadros enfermos e viciosos que se transformam em atraentes convites e fagueiras esperanças para os que, do outro lado da vida, vivem a cata de ambiente desregrados para suas satisfações corruptas. Pergunta, como sabeis, o vício do fumo é muito arragado entre nós, sendo preferido mesmo por quase todos os seres, sejam moços, velhos ou mulheres. Mas acontece que há muitos fumantes bastante superiores moral e espiritualmente a outros homens que não fumam. Porventura o uso do fumo poderá ser levado a conta de outro tipo de repasto vivo. Armatiz, convém refletir-te com bastante atenção sobre o espírito daquilo que vos enunciamos. Porquanto a nossa tarefa nesta obra é apenas a de lançar um brado de alerta reforçando as advertências que os outros espíritos superiores já vos têm feito através de alguns médiuns de reconhecida capacidade moral. Queremos tão somente prevenir-vos quanto aos atrozes padecimentos e aos prejuízos a que podeis vos submeter no além. Após a desencarnação, se persistires na ingestão da carne dos vossos irmãos inferiores, no desbragamento do álcool, que conturbe e degrada, na paixão insofreável do jogo, que fanatize a ruína, na sensualidade embriagante, que subverte o sentido criador do espírito, assim como no uso do fumo que, depois da morte do corpo, tira o sossego do espírito, por produzir angústia insaciável da falta do cigarro. Não pretendemos imitar o sacerdote exigente e nem o pastor ou o missionário excessivamente puritano, que excomunga por qualquer falta os pecadores do vosso mundo. Pensai bem no que vos explicamos e verificareis que só expomos uma tese fundamental, qual seja de ajudar-vos na libertação espiritual do ciclo doloroso das reencarnações físicas, a que ainda vos encontrais demasiadamente escravizados pelos prazeres viciosos e gozos tolos. Seria perigoso e censurável imprudência de nossa parte classificar-me todos os fumantes terrícolas como outros tantos repastos vivos a servirem aos viciados tabagistas do além. Sob qualquer ponto de vista, o homem bom, embora fume, é sempre superior ao homem cruel, avarento, hipócrita ou desonesto, mas inimigo do cigarro. As nossas considerações se entendem particularmente com os casos de enfraquecimento da vontade e do comando diretor do espírito sobre a carne, pois, enquanto for desapegados ao uso do fumo, podereis ser bons, mas ainda não sereis senhores absolutos dos vossos corpos carnais nem tampouco da vossa vontade. O cachimbo, o cigarro ou o charuto se transformam comumente em terríveis cérebros exigentes, que vos vigiam os passos e os movimentos, não vos permitindo sossego no lar, nos veículos, nas casas de diversões e até o instante final do vosso dia, a hora de dormir, pois ainda exigem a homenagem da última fumada da noite. Embora nem todos os fumantes inveterados sejam submissos repastos vivos dos viciados do além, é inegável que não podem se furtar completamente ao uso do fumo, que já os dominou ao ponto de transformá-los em piteiras vivas sem vontade própria. Sob a nossa modesta opinião de espírito desencarnado e sem grandes credenciais messiânicas, achamos que em lugar de se fumar, sob a possibilidade de atrair algum indesejável e perigoso fumante do astral inferior, é sempre melhor não fumar. Assim se eliminará definitivamente mais uma oportunidade enfermeça de um indivíduo se tornar exótica piteira dos fumantes desencarnados, assim como outros se tornam carnecos vivos para as inveteradas borracheiras do mundo invisível. Não podemos alimentar a ilusão de que Jesus, Buda ou Francisco de Assis, que são almas libertas dos vícios da carne e das mazelas do mundo, venham um dia fumar conosco, numa demonstração de grande satisfação por isso. Muitos espíritos desencarnados que aqui aportaram certos de terem sido eficientes donos de si mesmos durante a existência física, tem tido a grande decepção de comprovar que, muitas vezes, quando estavam em condições vibratórias negativas, devoravam dezenas de cigarros atendendo a exótica fila de fumantes aflitos, do lado de cá, que se lhes infiltravam pelas brechas e rasgões da aura, rompida pelos golpes da cólera, do ciúme, da violência, do orgulho ou da maledicência. Pergunta. Qual a atitude mais positiva para afastarmos cada vez mais a possibilidade de nos tornarmos algum repasto vivo, do além túmulo? Ramatiz. Evidentemente é a sanidade espiritual, com a qual atingiremos aquele estado que Jesus alude quando recomenda. Cede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo V, versículos 44, 46 e 48.